Não se importa com a tua dor Neste momento, uma angústia na alma Uma perda, uma dor, uma falta de calma Somente Jesus, com a sua luz Faz você feliz, sem te cobrar, sem te humilhar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim Por mim, lá na cruz Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o céu hh O ômega, princípio e fim Cordeiro santo, imaculado Sem mancha e sem pecado Espaço, céu, a interceder por mim Em sua alfa, o ômega, princípio e fim Como ser humano, Jesus sente o sede Mas como Deus, Ele é a guarda-vida Como ser humano, Jesus sente o fome Mas como Deus, Ele é o pão da vida Como homem, Jesus era o Cordeiro Mas como Deus, Ele é o leão Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado Sem mancha e sem pecado Exato, céu, a interceder por mim Reis, o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro santo, imaculado Sem mancha e sem pecado Exato, céu, a interceder por mim Reis, o alfa, o ômega, princípio e fim Reis, o alfa, o alfa, o ômega, princípio e fim Imagina aquele homem Pregado naquela cruz Imagina Seu corpo todo machucado Rasgado O nome dele é Jesus Quanto sofrimento Oh, quanta dor Como um cordeiro mudo Oh, sendo levado ao matador Imagine só Por que tanta maldade Alguém me diga o porquê Se ele é inocente E nada fez pra merecer Quanta gente à sua volta Gritando para o crucificar Pessoas que foram curadas Agora pedem para o matarem Por que? A resposta eu sei E vou lhe falar É que eu e nem você Suportaria a luz O que ele veio a suportar Eu não suportaria Eu não suportaria a injustiça De ouvir aquele povo Eu não carregaria Eu não carregaria aquela cruz Com os pecados de toda a humanidade Por toda a vida amorosa Apanhando sem dó nem piedade Eu não suportaria ter os pés E as mãos gravadas E as mãos gravadas no madeiro Eu não suportaria Eu não suportaria Mas ele se entregou Ele se entregou Ele se humilhou Fez tudo por amor Ele se entregou Eu não carregaria Eu não carregaria Eu não carregaria A injustiça De ouvir aquele povo A gritar Quem tem que morrer É Jesus Cristo Mata Ele Solta a barra a paz Eu não suportaria chicotadas, gravadas no meu corpo a me rasgar Eu não suportaria, eu não suportaria Eu não carregaria aquela cruz com os pecados de toda a humanidade Por toda a via valorosa, apanhando-se em dó nem piedade Eu não suportaria ter os pés e as mãos gravadas no madeiro Eu não suportaria, eu não suportaria Mas Ele suportou, Ele se entregou, Ele se humilhou Fez tudo por amor Fez tudo por amor Está consumado É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia, em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Muito bem, amados, queridos de Deus Irmãs, irmãos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a cada um que está conosco Em mais essa clínica da alma Nós vamos começar como sempre Orando e pedindo a Deus A direção dele Para esta clínica da alma Então orem comigo, igreja Santo Pai maravilhoso Deus Aqui estamos nós, Pai Estamos aqui iniciando Mais uma clínica da alma E os conselhos que nós queremos dar, Senhor São conselhos inspirados Na Tua santa e soberana palavra E o nosso pedido, Deus É para que Teus filhos e filhas Aprendam, Deus, da Tua palavra Recebam a Tua palavra Com alegria na alma e no coração Que o Senhor possa falar A cada coração, meu Pai Senhor, Tu sabes Que ninguém procura Conselho, Senhor Em uma clínica da alma como esta Esperando ouvir o homem Querem ouvir a Tua voz Querem saber qual a direção Que o Senhor tem para as suas vidas E é isso que nós pedimos, Pai A Tua direção Então abençoa, ilumina e dirige esta clínica da alma Para a glória do Teu nome Amém Obrigado, Paizinho Muito bem, queridos, amados Nós estamos com mais uma clínica da alma Hoje nós vamos atender conselhos Enviados Pelo e-mail E também conselhos em áudio Nós temos aqui O e-mail Nossas moderadoras podem colocar aí O e-mail Arroba Pastor Chico Chagas Tudo minúsculo Este é um e-mail É assim Não é arroba Arroba é É o Instagram É Pastor Chico Chagas Com CH CH Como está aí Arroba Gmail Ponto com Meus amados Gmail Ponto com Pronto Para conselhos Se você quiser mandar agora Mande Se quiser mandar outro horário Fique à vontade Viu É Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Como está escrito aí Deixa eu colocar aqui no Face também Porque se alguém quiser entrar pelo Face Pode entrar também Nós temos vários conselhos aqui hoje Para atender E vamos fazê-lo com muito carinho Com muito carinho Está aí no Face também Nos dois Face Na página da rádio também No Face do Pastor Chico Chagas Muito bem Vamos trazer o primeiro aqui A missionária Adriana Carina Já colocou aí Vamos trazer aqui Começar pelo e-mail Tá bom? Vamos iniciar aqui no e-mail Deixa eu ver aqui Sim Depois eu vou ligar para essa irmã aqui Que está pedindo para ligar É um caso muito delicado Muito bem Pai do Senhor Pastor Peço que não fale meu nome Estou precisando de um conselho Fui casada por 16 anos Meu marido saiu para viver com a outra mulher Já tem dois anos Nós tínhamos uma vida tranquila Nós tínhamos uma vida tranquila Ele era um homem trabalhador Um bom marido Nós tínhamos um comércio Que com esforço e trabalho duro Conquistamos terrenos Aquilo que nós tínhamos planejado E construir nossa loja Para sairmos do aluguel E já tinha iniciado até as obras E levantado uma casa em cima Para futuramente alugar Para resumir, bastou Ele arrumou essa mulher E saiu sem olhar para trás E está vivendo feliz Construiu a casa Mora com ela E estão felizes E tudo que construímos juntos Está usufruindo com esta mulher Minha pergunta ao Senhor é O que eu faço? Se essa mulher Que é para ele E eu não Já que não éramos casados no papel E ela se refere a ele como seu esposo Eu moro em uma cidade pequena E essa situação é muito constrangedora E me dói bastante o coração Peço, pastor, em nome de Jesus Que o Senhor me dê uma resposta Para acalmar meu coração Pois vendo ele feliz Me faz pensar isso Eu agradeço, pastor Por este conselho Estou sempre ouvindo A clínica da alma E os cultos Que aprendo muito com o Senhor Sou crente Mas ele não é Apesar de nunca ter me impedido De ser crente Aguardo a resposta Amém, amada Amada, a primeira coisa É que você tem o direito Perante a lei Você tem a metade Do que ele conquistou A metade do que ele conquistou Com você Não é justo Que você esteja Ao lado de um homem Mesmo que você Não fizesse nada Só tomasse conta da casa Cuidasse dele Da vida em comum De uma mulher E de repente Esse homem sai da sua vida E simplesmente Arranja outra mulher E vai realizar Os planos Que tinha com você Com essa outra mulher E deixa você lá Como se você Não fosse nada Eu quero dizer Para você Que Você tem todo o direito De procurar justiça E quando a pessoa Diz assim Mas eu não tenho condição De pagar um advogado Não tem problema Existe Os advogados Pagos pela justiça Que você não precisa pagar Aquele advogado Ele trabalha para a justiça Eles são Advogados públicos São pagos pela justiça Para socorrer Pessoas como você Que não tem condição De constituir um advogado Ex-advogados Geralmente eles ficam Junto com os promotores Em cidade pequena Onde fica o promotor É onde fica Esses advogados Ex-advogados São defensores públicos Olha a palavra Defensores públicos E você deve procurar Esse advogado Contar sua história Falar quanto tempo Você viveu com este homem E contar a situação O que é que vai acontecer Esse advogado Vai entrar Com pedido De partilha de bens Você vai assinar Uma procuração Para ele Lhe representar E ele vai Você vai ter Essa partilha de bens É importante Que o advogado Eu acho que ele vai Fazer isso Ele vai chamar Antes ele Para conversar Para saber Se tem um acordo A partir do momento Que você Colocar ele Na justiça O advogado Vai Ele vai perguntar Para você A senhora Quer tentar Um acordo Para ver Se resolve Sem ser preciso Ir para a presença Do juiz Ou da juíza Se a senhora Disser que quer Ele vai intimar Ele E ele vai vir Para falar Com o advogado E ele vai Mostrar para ele Na lei Que a senhora Tem o direito Na partilha Dos bens Se ele Disser não Então ele vai Ajuizar a causa Ou seja Vai levar Para o juiz Ou para a juíza Dependendo da vara Cível Que vai julgar Pode ser uma juíza Ou pode ser um juízo E você vai Receber Assistência Jurídica De graça Porque muitas Pessoas Não procuram Seus direitos Por achar Que não tem dinheiro Para pagar um advogado Imagina Que o advogado É caro É isso É aquilo Mas o próprio Ministério Público Tem a defensoria Pública Que são advogados Que trabalham Para o povo Então lhe aconselho Que você procure Seus direitos Você tem direito E esse direito Ninguém pode roubar De você É um direito Que você tem Ah, mas eu não sou Casada com ele Não tem problema Você tem direito Você não é casada Mas você viveu Maritalmente com ele Então só pelo fato De você ter morado Com ele Por algum tempo Já lhe dá direito A ter direito Na metade dos bens Que ele conquistou Quando estava com você E isso Às vezes Até o juiz Manda que ele Pague uma pensão A você Por algum tempo Até você Organizar a sua vida E isso é justo É justo Porque a mulher Às vezes Ela paralisa A vida dela Para cuidar De um homem Muitas mulheres Muitas mulheres Deixam de trabalhar Nas casas De família Nas lojas Ou em qualquer Outro lugar Para cuidar De um homem E de repente Esse homem Larga ela E ela fica Sem o emprego E sem condição De se manter Então a justiça Determina Que seja Paga uma pensão Até essa mulher Se equilibrar Tá bom? Então o conselho É esse Procure Um defensor Público Com certeza Você vai encontrar Vamos trazer Mais um conselho Dessa vez Em áudio Depois eu atendo Outro Do E-mail Bom dia Pai do Senhor Jesus Eu estou Enviando mais um áudio Para Pão Davi Eu queria muito Que o pastor Chico Chagas Ouvisse esse Meu áudio É um pedido De socorro Eu já Pedi oração Aqui pelo Pelo meu relacionamento Com meu esposo Porque estou Vivendo Um período Bem complicado Com ele Já tem um tempo Assim que ele Não aceita O fato De eu adorar De eu ser Da Assembleia De Deus E ele Da Batista E Isso tem Interferido Na nossa Relação Porque ele Diz que eu Mudei muito Porque eu Fui para a Assembleia Quando eu conheci Ele Eu estava Na Batista Mas o fato É que a minha Essência Sempre foi Assim Mesmo quando eu Estava na Batista Eu já tinha O meu jeito De ser Os meus louvores Eu gostava Dos louvores As pentecostais E Ele não revelou Essa parte dele De não me aceitar Quando nós namorávamos E dentro do casamento Ele Foi dizendo Que foi mostrando Eu vi que ele foi Se incomodando Com os louvores Que eu colocava Quando eu ia Cozinhar Quando eu ouvi Uma pregação Pentecostal Ele se incomodava E isso foi trazendo Atritos E depois eu fui vendo Também que ele Estava totalmente Oposto a mim Oposto A minhas opiniões Nós Bem diferentes Um do outro Raramente a gente Se combina Nas opiniões Na forma de pensar E Eu tenho sofrido Muito com isso É uma dor Uma dor grande Que Eu cheguei ao ponto De desistir De querer E felizmente Cada um Ir para o seu canto Porque está me trazendo Angústia Está me trazendo dor E eu já conversei Com ele Que isso está me doendo O fato De não ser aceita A minha essência De ele não me valorizar De ele dizer Que a minha essência É que está Desgraçando O nosso casamento Sendo que Eu sou assim Eu tenho minha forma De cantar Eu gosto Dos louvores Pentecostais E não é só isso É Eu também Eu também vendo roupa E ele também Não queria Que eu vendesse roupa No começo Ele disse que eu estava Colocando É Tipo a igreja Né É Os louvô A pregação Né Assim As coisas de Deus Na frente Espera que a mamãe Está gravando um áudio Filho Na frente Do nosso casamento E eu precisei dizer Para ele Que isso não era verdade Porque Quando eu Separava meu tempo Com Deus Para ouvir meu louvor Eu estava cumprindo Com minhas obrigações Eu nunca deixei de cumprir Com minhas obrigações De mãe De esposa E isso me ofendeu Muito Porque Ele não está Não está sendo justo Comigo No argumento Eu não estou me sentindo Valorizada Como eu mereço Como eu gostaria Falei para ele Que eu não estou Me sentindo amada Com minha esposa Não estou me sentindo Acolhida Falei que eu esperava dele De um cristão Um servo de Deus Me amar Como Cristo Amou a igreja E E é isso que eu não estou Não estou me sentindo Nem acolhida E nem aceita E eu preciso De uma orientação Porque Eu cheguei No meu limite Eu não quero Desistir assim Do nada Eu preciso De uma direção Porque eu tenho Um filho De três anos Mas assim Está ruim Para mim Isso Porque Está me adoecendo Por dentro Essa angústia O fato O fato de estar Com uma pessoa Que Que está se opondo A mim No meu jeito De ser Nas minhas opiniões O fato De eu não ser aceita Estar do lado De uma pessoa Que não me aceita Já é um É um fato Que está pesando Demais Dentro da minha alma Eu falei Para Deus Que eu não sei Mais o que fazer Eu busquei Muito de Deus Entrei Na campanha De sete dias Entrei Muito na presença Do Senhor Para Ele me dar Uma resposta Eu falei A Deus Que Eu Eu precisava Do agir De Deus Porque Para mim Está dolorido Conviver com uma pessoa Que não Que está se opondo A mim E que quando a gente Vai tentar Se resolver É Ficar um Ofendendo o outro Ele fica Me 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 acusando Eu acabo Esprimindo O que estou Sentindo Também Né Ele demonstra A insatisfação Dele comigo E dizer Que eu mudei Né Que a minha essência É que 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 desgraçou Nosso casamento Que está Desgraçando E eu não sei Mais o que fazer É Eu não sei Quem vai Ouvir esse áudio Se é o pastor Chico Chaga Se é a pastora Ângela Ou o pastor Gabriel Mas eu peço Eu quero uma Resposta Eu peço O Espírito Santo De Deus Que me responda Através de vocês É um pedido De socorro Por favor Eu estou Muito aflita E já tem É Tem anos Tenho seis anos De casada Mas já tem Mais de três anos Que eu venho Enfrentando isso Com a minha esposa E a gente Vai se perdoando Mas chega uma hora Que o coração Não aguenta mais Que eu estou Precisando de paz Eu preciso de paz Ter harmonia Dentro do meu lar Me preocupo Com o meu filho De três anos Quem vê Nossos desentendimentos Me preocupo Em ele crescer E ver Eu e o pai dele Nessa situação De discordâncias Maior parte do tempo Não nos concordamos Em quase nada E eu falei Para Deus Que eu não sei mais O que fazer Mesmo Que eu preciso Do socorro Dele Porque Está difícil Para mim Conviver assim Por uma questão De estar mexendo Com o meu emocional Com o meu psicológico Estou indo Para a psicóloga Me desabafar E Aqui é só um resumo É só um resumo Do que eu estou vivendo No casamento Mas ainda tem mais detalhes Mas é isso Eu Eu falei para Deus Que eu queria uma resposta E eu vou esperar a resposta Da parte de Deus Através do Espírito Santo Na vida de vocês No nome de Jesus Quando ouvi esse áudio Me respondam Me dê uma orientação No nome de Jesus Cristo Amém Irmã A religião Ela não pode ser Algo que vai Conflituar Sua vida a dois Se a religião Ela nos leva Aos pés de Jesus A ter um encontro Para ter uma convivência Com Deus É claro que ela Não pode causar Esses conflitos Concorda comigo? Essa questão Do seu marido Ser da Igreja Batista E você Ser da Assembleia de Deus Eu tenho aconselhado Muitas irmãs Que passam por isso A irmã é pentecostal Que o marido É tradicional Nós se vimos O mesmo Jesus O Jesus da Igreja Batista Da Igreja Presbiteriana Das Assembleias de Deus É o mesmo Nós somos O grande rebanho Do Cordeiro de Deus Há pouco tempo A missionária Aparecida Borges Estava jantando Comigo aqui Ela é minha irmã É a missionária E ela disse Uma coisa Que é uma verdade Ela disse Olha O rebanho de Deus É o mesmo De todas as igrejas Pentecostais Tradicionais Todos São ovelhas Do pasto De Jesus Mas o homem Botou cercas Divisórias Você é isso Você é aquilo Você não pode isso Você não pode Criou-se as doutrinas humanas E as doutrinas humanas Têm atrapalhado muito isso E o que é que acontece As pessoas Pelo seu comportamento Pela maneira de ser Elas tendem a procurar Uma igreja Que se identifica mais com ela Por exemplo Uma pessoa muito parada Muito tranquila Muito calma Ela dificilmente Vai gostar De uma igreja Muito pentecostal Aquela igreja Onde os pregadores Gritam Pulam Saltam Aquela igreja Que todo mundo Fala em línguas Essa pessoa Não vai se adaptar A essa igreja O dom de línguas É uma realidade Mas nós sabemos Que as pessoas Abusam dele Muitas falam em línguas Sem ser Deus falando Infelizmente É uma verdade E os maridos Ficam constrangidos É tanto Que eu estou Cansado De aconselhar Irmãs Para não levar Os maridos Em cultos Pentecostais Leve seu marido Para um culto De ensino Da palavra Para um culto De família No dia No dia que você for Levar seu marido Na igreja Especialmente Se ele não é crente Procure saber Quem vai pregar E procure conhecer O histórico Desse pregador Se ele não é um pregador De muito grito De muita coisa Para seu marido Não assustar Senão ele Que não tem A intimidade Com Deus Que você tem Ele vai dizer Você gosta disso É esse tipo De pregador Que você gosta Vai causar problemas Né E você não pode Deixar que A sua posição Religiosa Por você ser Pentecostal E o seu marido Ser tradicional Atrapalha A sua vida Com ele Não pode A mulher sabe Edifica a sua casa Você disse É muita discussão De cá e de lá Então Há discussão Também da sua parte E a palavra De Deus Vai dizer Que a mulher Ganha o seu marido Pelo seu procedimento Sem discussão Primeiro a Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Aí se o seu marido Não é um homem Que tem Digamos assim Não vou dizer Que seja sabedoria Vou dizer Que seja Compreensão Para entender Que você é Pentecostal E ele não é Você tem que Usar da sabedoria Para que você Não faça Para Com que O seu relacionamento Com ele Seja afetado Primeiro porque A palavra de Deus Deus diz Que Aquele que Não cuida Da sua família Não é digno De cuidar Da palavra Da obra De Deus Se Deus diz Aquele que Não cuida Da sua família Não é digno De cuidar Da obra De Deus Deus está Dizendo assim Como é que você Quer cuidar Da minha obra Se você Não cuida Se você não cuida Nem da sua família Aí o sonho Ser uma missionária Aí Deus vai dizer Você é uma missionária O seu ministério Começa dentro Da sua casa Se você Não trabalha Não luta Para salvar Nem os seus Imagina os outros Que espécie De missionária É essa Que Começa Prega a palavra De Deus Na igreja Em casa Na igreja Mas dentro de casa É briga Confusão Não Não pode Então nós temos Que ter sabedoria Equilíbrio O crente Ele tem que buscar Maturidade Maturidade Pastor como Lendo a bíblia Ouvindo a palavra Você coloca assim No youtube Assim Pregação Sobre família Pregação Sobre esposo Pregação Sobre esposa E você vai Eu vi N's pregações Sobre isso Você não pode Tornar A sua igreja Motivo de confusão De briga Dentro da sua casa Com seu marido Não, não pode Porque aí Seu ministério Já está começando Errado Entendeu? Eu tenho lido Alguns livros E esses livros É para me dar Maturidade Eu preciso Eu digo a Deus Deus Eu preciso amadurecer Estou lendo agora Esse daqui O líder Emocionalmente Saudável Como a transformação De sua vida interior Transformará Sua igreja Sua equipe E o mundo Peter Escarazero Isso aqui é um livro Como a esposa A esposa A esposa tem que pedir A Deus Sabedoria Especialmente Eu amo Eu amo a igreja Vai menos Vai menos Vai menos a igreja Do que a mulher É verdade Então vá com ele Por curto A igreja dele Bom, agora Hoje eu vou na minha Tudo bem O dia que você quiser Ir comigo Você vai Porque se você Se opor Não, na sua igreja Eu não vou Não gosto da sua igreja Ele vai dizer Não, eu não gosto Da sua Então você vai pegar Dividir o seu casamento Vai descumprir Com a palavra de Deus Que diz Não separe o homem Que Deus uniu Não pode, né? Tá bom Meu conselho E tá na palavra Vamos ouvir Mais um pedido De conselho Se o pastor tiver Um tempinho Pode me orientar Sobre essa pergunta Porque eu estou Numa igreja Eu posso ficar Só congregando Com o pastor E não ir na minha Porque Eu me sinto Tô sozinha lá Pastor Eu chego Sento no meu cantinho Fico lá Não é uma Uma igreja Muito Unida Sabe? Assim E Eu me sinto Eu me sinto Faz três anos Que eu tô lá Eu me sinto Tão sozinha lá Mas Não tem União Nas irmãs E quando Uma irmã Pega o microfone Pra louvar A outra Já fica Olhando Eu já Eu já fico Quietinha no meu canto Eu só fico observando As coisas que se passam Mas Eu não sei O que tá acontecendo Não sei Por que Que tem briga Por causa de microfone Briga Por causa de cargo O que é o cargo Quem dá É o Senhor Jesus Não é verdade? É verdade Olha Congregar É muito bom Agora Congregar É bom Quando você Congrega E sente-se Feliz O que é que adianta Você congregar Numa igreja Que você vai Pra igreja E volta Triste Você volta Dizendo Vixe Voltei Pior Que o que eu tava Adiantou Nada eu ter ido Nossa Voltei Da igreja Hoje Só Deus Na causa Não tive Nada ali Não recebi Nada A igreja Você vai Pra igreja E volta Decepcionada Não tem isso Que a pessoa Vai mas Volta arrasada Então Eu Eu já Congreguei Uma vez Assim É horrível Quando você Vai pra igreja Que você Tá dentro Da igreja E tá pedindo A Deus Que o culto Termine Pronto A irmã Tá dizendo aqui Indique o curso Maturidade espiritual É A escola teológica Pão da vida Está com um curso Maravilhoso Chamado Maturidade espiritual Pra ensinar As pessoas A coisa A missionária Parecida Também Tem um curso Muito bom De maturidade espiritual Mas o que eu quero dizer A você Assim Se você consegue Congregar Nós temos Várias pessoas Que congregam Pela internet Por exemplo Muitos irmãos Da Europa Dos Estados Unidos De outros países Eles vão Esporadicamente A uma igreja Congrega mais Nos cultos Vendo pela televisão Assistindo aqui Pelo Youtube Pelo Facebook Né Porque Não tem tempo Porque é distante Porque é difícil Às vezes a igreja É noutra cidade É distante Ou porque Vai pra igreja Mas não se sente bem Então eles Preferem Congregar aqui Pastor Hoje mesmo Eu atendi Uma irmã aqui Que ela disse Pastor Eu só congrego Com o senhor Só que Me sinto muito bem Assisto os cultos Aqui Participo da Santa Ceia Participo de tudo Assisto o culto Lá todo dia Estou sempre Graças a Deus Satisfeita Com o alimento Da palavra Ótimo Mas tem pessoas Que sentem a necessidade De estar perto Dos irmãos Né De louvar junto De abraçar Tudo mais Né E a Olha aqui A irmã está dizendo A Virgínia apareceu Dizendo Muitas vezes Me senti Assim Quando frequentava Uma igreja Acontece Eu já saí De igreja Que só Misericórdia de Deus Já Aconteceu comigo Eu saí Da igreja Dizendo Deus do céu Estou doido Que esse culto Terminasse Não está aguentando Mais Está bom Então é isso aí Vamos atender Mais um aqui Da Do e-mail Pastor Pode dizer O meu nome O nome é Maria Marta Eu moro aqui Em São Paulo No interior Mas estou com Muita vontade De visitar A Pão da Vida Já sei Onde é o endereço Né Já peguei aí Rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana Exatamente Mas eu estou Vivendo um dilema Muito grande Na minha vida Eu vi hoje No culto do lar O seu dizendo Que não falaria Mais de política Fiquei triste Eu disse Pronto Ele não vai Me aconselhar Não vai falar De política Mas eu queria Ouvir Sua opinião Meu pai Minha mãe Pertence A um partido Político Meu pai É o presidente Desse partido Aqui na cidade E eu Desde criança Que acompanho Que acompanho Meus pais Com relação A posição Política E os pais Do meu marido São de outro Partido Inclusive O pai dele É ex-vereador Pastor Está um pé De guerra De domingo Para cá Eu fui para a igreja Para o culto Na igreja Quando voltei Eu fui para a igreja Eu fui para a igreja Eu estou Estou sem paz Estou triste Estou sentindo dor No peito Parece até Que vou infartar Ele também Inclusive Ele já sofreu Um pré-infarto Ele é muito nervoso Pastor Qualquer coisa Ele quer brigar Ele é de quebrar as coisas Ele sai ciscando No carro Tira o carro Da garagem Já amassou o carro Duas vezes O senhor precisa ver É uma coisa terrível Me diga Pelo amor de Deus Como é que eu tiro Esse demônio Da contenda De dentro da minha casa Por favor Me ajude Amém Vou lhe ajudar Com a palavra Vou lhe ajudar Com a palavra Vou pegar a Bíblia Gosto da conselho Na palavra Porque a palavra De Deus Ela é irrefutável Não tem quem desmanche O que Deus escreveu Não tem Eu vou abrir Quem quiser acompanhar Vou abrir Na carta De Efésios No Novo Testamento Efésios No capítulo Número 5 Essa palavra Vai ajudar Muitas irmãs Que estão aí Nos acompanhando Viu Vai ajudar Eu vou Ensinar a vocês Porque a palavra De Deus Ela é poderosa Preste atenção Aí talvez Algumas irmãs Digam Mas pastor O senhor só fala Das mulheres Não Tenha calma Depois eu vou dizer Porque o conselho É para as mulheres Depois eu vou explicar Olha só Quando a Bíblia Fala homem Ela está se referindo A ambos os sexos Ao homem e à mulher Então Efésios Capítulo 5 Versículo 31 Olha o que Que a palavra diz Por isso Por que Por que isso Porque antes Porque antes Aqui no 30 Está dizendo Porque somos Membros do corpo De Cristo Então porque Somos membros Do corpo De Cristo A palavra diz Por isso Deixará o homem Quando é o homem É homem e a mulher Deixará o homem Seu pai e sua mãe Se unirá A sua mulher E serão os dois Uma só carne Aí no versículo 32 Diz Grande é este mistério Digo porém A respeito De Cristo E da igreja A palavra Está dizendo Que tem um mistério Entre o homem E a mulher Que mistério É esse É porque Deus é espírito Jesus Se fez homem Mas é espírito E o Espírito Santo Já está dizendo É espírito Então o mistério É porque O seu mistério Com o seu esposo É semelhante O mistério De Jesus Que é espírito Com a igreja dele É tanto que a palavra Aqui vai dizer Olha No versículo 24 De sorte Que assim Como a igreja Está sujeita A Cristo Assim também As mulheres Sejam em tudo Sujeito A seu marido Versículo 25 Vós maridos Amai a vossa mulher Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Então se o princípio Bíblico Da palavra de Deus Fosse obedecido Aí na sua casa Estava tudo em paz Quer dizer então Que você está Brigando com o seu marido Porque o seu pai É de um partido E o pai dele É de outro Me perdoe Minha amada Mas isso é Ignorância Da sua parte A palavra está dizendo Aqui que o marido É o cabeça Da igreja Da família Está aqui Vós mulheres Eu estou lendo Efésios 5 A partir do 22 Vós mulheres Sujeitai-vos Aos vossos maridos Como ao Senhor Jesus Porque o marido É a cabeça da mulher Como também Cristo É a cabeça da igreja Sendo ele próprio O salvador do corpo A Bíblia está comparando Jesus com o marido E a mulher Com a igreja Que somos nós Jesus É a cabeça da igreja Então Se o seu marido É de um partido Você vai ficar Contra seu marido Para ficar a favor Do seu pai E vai ficar em pé De guerra Com seu marido Se Deus diz Que você e seu marido São uma só carne Não Você não pode fazer Isso está errado Você é crente Sou pastor Então pronto Se você é crente Você vai cumprir O que Jesus está dizendo aqui É ele que está falando Não sou eu que estou falando Eu estou ensinando O que está escrito A palavra está dizendo Que a mulher Seja sujeita A seu marido Em tudo Versículo 24 De sorte Que assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também a mulher Esteja em tudo Sujeita a seu marido Vós maridos Amai vossas mulheres Como também Cristo Amou a igreja E assim mesmo Se entregou por ela Pastor Mas meu marido Não Calma Deixa eu explicar Se o seu marido Não é crente Aí você já vai partir Para outra palavra de Deus Que diz Que nós fortes Devemos suportar Os fracos Está escrito na palavra Como assim Eu sou forte na fé Eu pertenço a Cristo E eu tenho Amor a Cristo E como eu tenho amor a Cristo Eu vou seguir O que está escrito Na palavra dele Então se ele está dizendo Que eu e minha esposa Nós somos uma só carne E se ele está dizendo Que ninguém Separe o que Deus uniu Ninguém Nem meu pai Nem minha mãe Nem meus irmãos Nem partido político Nada pode me separar Do meu marido Você deve dizer assim Do meu marido E eu da minha esposa Pastor Mas eu não concordo com ele Não Mas aí você vai viver Com o seu marido Em paz Não é melhor do que Viver em guerra Tem mulher que tosse Para um time de futebol O marido tosse por outro Vive em pé de guerra Os dois Amor de Deus Cadê a sabedoria A mulher sábia Edifica sua casa E a tola destrói Não Não pode Até acontecer isso Não pode Meu filho Você vai votar em quem? Fulano Estou com você E não abro Eu acho que ele Não presta não Mas você vai votar Eu volto Se fosse para mim decidir Eu não votaria não Mas você vai votar Eu sou sua Você deve dizer para ele Eu sou sua esposa Eu vou votar Acabou-se Acabou-se Ah papai Não Você Pai Estou agora Tem a minha vida O que adianta? Você fica abrigado Com o seu marido Ele dormindo no sofá Você dormindo na cama Com raiva Em tempo que sofreu infarto Morrer Porque seu pai Pertence a um partido Porque seu sogro Pertence a outro Não O seu partido É o partido de Jesus E a palavra de Deus Está dizendo Que não separe O que Deus uniu Vocês não foram unidos Por Deus? Então acabou-se A união nossa com Deus Ela é muito maior Do que a união Com qualquer outra coisa Aprenda isso Para sofrer menos Para sofrer menos E fazer sofrer menos Use a inteligência A sabedoria Para que essa briga besta? Eu pergunto a você Esses candidatos Me conhecem? Não Não sabe quem você é Se você precisar De uma cuia de farinha Ele lhe dá? Não Se você ficar doente Para morrer Ele lhe socorre? Paga seus exames? Paga remédio? Não É o seu esposo Pai dos seus filhos Você está brigando com ele Por causa de política Por causa de Time de futebol Porque não sei quem Joga melhor Não sei quem Pelo amor de Deus Não tem Tá bom? Então essa é a palavra Eu estou aconselhando Para você pedir uma palavra E a palavra aqui É que você Deve se dobrar E acabar com essa besteira O homem precisa De uma mulher Que conteste ele Para mostrar Se ele está certo Ou está errado O homem precisa O homem sabe Ou ele quer uma mulher assim Mas se essa contestação Está atrapalhando A convivência dos dois Espera aí Então vamos colocar aqui As coisas No seu devido lugar Para a gente ter paz É assim que tem que ser Muito bem Tânia Cunha Colocou um cordão De três dobras É mais forte Exatamente isso Não pode Eu brigar com a minha esposa Eu não brinco com ela Por motivo nenhum Não Se eu fosse crente E ela não fosse Eu não brigava Eu ia tentar Ganhar ela na paz Mas como eu sou crente E ela é Acabou Se a gente não Por causa de política Você é louco Nem pensar um negócio desse Deixar isso Entrando na nossa vida Não porque fulano Não presta Não sei o que Só Jesus Bom mesmo é só Deus Vamos seguir Vamos seguir Que o aconselho Hoje está bom A paz do Senhor Pastor Eu preciso de um conselho Vindo dos céus Não quero ser identificada Mas se quiser Pode passar No culto do lar Fui traída Pelo meu esposo Várias vezes Perdoei Continuei Vivendo com ele Por dois anos Mas aconteceram Situações Que me entristeceram muito Inclusive minha filha Começou a se cortar Por causa da situação Da minha casa Minha família Estava sendo destruída Bem diante dos meus olhos E eu sabia Que era o inimigo Destruindo tudo Não desisti de orar Nem de servir a Deus Mas eu estava sozinha Servindo a Deus E nem meu esposo Queria saber de Deus E isso me entristecia muito Porque O que estava acontecendo Na minha família Só Deus Para intervir E fazer aquele milagre Fazer um milagre Mas ao invés De meu marido Me ajudar Ele tirava sarro Da situação Dizendo que eu era Fanática Religiosa Que toda coisa Da minha cabeça Que tudo aquilo Era coisa da minha cabeça Que um dia Que um dia Ele iria embora De casa Já se passaram Três meses E eu sinto paz Dentro de casa Minha filha Já não se corta mais Eu e meus filhos Servimos a Deus Minha casa Está uma benção Apesar de meu esposo Não estar mais Morando conosco Teve um dia Que tivemos Uma conversa E acabei Tendo uma recaída E agora Estou sentindo-me mal Por conta disso Pergunto se eu Aduterei Estou com muito medo Das coisas Ficarem ruins Na minha casa Faltarem a ser ruim Porque Ela teve relação Com o marido dela Porque acho Que perdi A presença de Deus Por favor Me aconselhe Me tire esse peso Do meu coração Isso acontece muito Mas eu quero lhe dizer Que não deixe Que isso tire A sua paz Não deixe Isso tirar a sua paz Se já passou Não foi? Foi Não deixe Tirar a sua paz Fique em paz Né? Quem é que vai Atirar pedra em você? Eu vou fazer Igual Jesus No capítulo 8 Do evangelho de João Quem não tiver pecado Aí atire a primeira Pedra dessa mulher Porque cada um Sabe a situação Que vive, né? Você ainda continua Sendo esposa dele É verdade? Então fique tranquila Minha amada Não fique sofrendo Tem gente que se tortura Sofre Meu Deus Perde a fé Para de orar Quer sair da igreja Quer se afastar de Deus Quer fazer tudo no mundo Não Fique em paz Com o Senhor Jesus Como é difícil Fique tranquila Viu? Vamos aqui buscar Ela disse o nome aqui Mas eu não vou dizer o nome Ela botou A paz e disse Senhor, pastor Meu nome é fulano e tal Tenho 34 anos Quando eu tinha 20 anos Eu conheci um homem E começamos a namorar Passamos um tempo Passamos um tempo Descobri que ele era casado Daí em diante Comecei uma luta Renunciando a esse amor Eu olhava muito Eu Não Eu me humilhava muito Para ele Eu me humilhava muito Para ele sair da minha vida Mas esse homem nunca teve Boca de me magoar E me machucar Ele é um homem muito bom Carinhoso Sempre me ajudou E hoje tenho um filho com ele E meu filho é muito apegado a ele Eu assisto o Senhor Há muito tempo E tenho pedido a Deus Que me liberte Desse pecado Porque sozinho Eu não consigo Eu pedi a Deus Que se fosse da vontade do Senhor Que tirasse ele da minha vida Ele saiu por um tempo Mas depois voltou novamente Ele me ligava Todas as madrugadas Em chamada de vídeo Para ver Que ele estava sozinho Me ajuda Com um conselho Não sei mais o que fazer Pastor E esse homem ainda me diz Você ora tanto E me humilha desse jeito E me manda embora Pastor me ajude Minha amada Aqui você não explicou Se esse homem é comprometido Você disse que ele fazia Chamada de vídeo Tarde da noite Para mostrar que estava só Ou seja Que ele não tinha ninguém na vida Se esse homem não tem ninguém na vida Se é pai do seu filho Por que vocês não estão juntos? Você já tem 34 anos Conheceu ele com 20 anos Já tem 14 anos Não é assim? É você botou aqui Meu nome é fulana Tenho 34 anos Quando eu tinha 20 anos Conheci esse homem Começamos a namorar Passamos um tempo Tal, tal Quer dizer Tem 14 anos então, né? Seu filho já deve ser Um pré-adolescente, né? E aí Não estou entendendo Por que você não assume Por que você não Já teve recaída com ele E tal E não assume esse amor Diz que ele fica ali ligando De madrugada Olha aqui Eu estou sozinho Não tenho ninguém Está vendo? Né? O que é que está O que é que está Aprendendo você A tomar essa decisão? Ele faz chamada Ele divide Para ver se Para mim ver Que ele está Sozinho Me ajude com um conselho Não sei mais o que fazer Pastor Esse homem ainda Me diz assim Você ora tanto E por que me humilha Desse jeito? Me mandando embora É, minha amada Eu, sinceramente Eu O que eu Queria dizer Para você É que você Analisasse a situação Procurasse Se ele prova Para você Que não tem ninguém Na vida dele E ele realmente Não tem Não tem porque Você Né? Não tem um Um relacionamento Saudável com ele Já que você tem um filho Com ele Né? E o filho Você mesmo disse Que o filho Gosta De vocês Não é verdade? Amém Esse é meu conselho Né? Se o homem Está dizendo para você Que não tem Ninguém na vida dele Por que então? Não fica com ele Vamos outro conselho Aqui do e-mail Pastor Chico Chagas Por favor Responda este e-mail Quero um conselho Meu nome é fulano Também disse o nome Não vou falar Quero sair do meu trabalho Porque quero empreender Porque Onde trabalho É um supermercado Não tem horário Para sair Porque tem que fazer Hora extra Se necessário Tem que fazer hora extra Porém não se pergunta Se você pode fazer Ou não Sou praticamente Obrigado A fazer hora extra Tenho dois filhos Pequenos Preciso deixar eles Com minha mãe E minha sogra É deixar com minha mãe Ela Deixo com minha mãe Mas ela não tem paciência Já minha sogra Fica Porém não tem horário Para comer Não deixo eles Com outras pessoas Porque acho que Perdi o vínculo familiar E não tenho ninguém De confiança No momento estou afastada Da empresa Porque estou com crise De ansiedade Estou querendo sair Para trabalhar para mim Porque fico muito Estressada Com essa rotina diária Hoje em dia Está bem mais fácil Não está Hoje em dia Está bem mais fácil Porque hoje Você faz Qualquer coisinha E vende Tudo que você Resolver Botar para vender Vende Na sua casa Você vende No seu apartamento No bloco residencial Onde você mora Você vende Todo canto Você vende Hoje está fácil Hoje não é como antigamente Não Que era tudo mais difícil É verdade? Hoje você vai Para qualquer lugar E vai encontrar pessoas Para comprar Aquilo que você vende Serviço Vende Né? Eu tenho aqui História de irmãs Que começou Consertando roupas Hoje tem Uma pronta entrega É assim Então Meu conselho Para você Que Esse tempo Que você está perdendo Trabalhando para os outros É melhor você Trabalhar para você mesmo Você vai ganhar Com isso Seus filhos Vão ganhar com isso Isso vai ajudar Sua família Não tenha dúvida Nenhuma Que vai ajudar Sua família Tudo aquilo Que a gente faz Que prejudica O crescimento A criação Dos nossos filhos Não é bom Crianças Hoje muitas crianças São criadas Mais em creche Longe dos pais Longe da mãe E elas Com o passar do tempo Elas perdem o vínculo Com a família Perdem o vínculo Com a mãe Com o pai Isso é muito ruim E isso é muito ruim Porque futuramente Vai acarretar Problemas emocionais Problemas diversos Para essas crianças Então Isso não é bom Para as crianças Tá bom Minha amada Esse é meu conselho Busque uma forma De você Ficar mais perto Dos seus filhos André Moura Botou É verdade Pastor Maria Paixão Também Verdade Deixa eu ver Outro conselho aqui Pai do Senhor Pastor Peço oração Pela minha família Gostaria de um conselho Meu marido Não está mais Caminhando para a igreja Aconteceram muitas coisas De 2017 Para cá Ele estava bem Na igreja Mas precisei Ficar uns dias No hospital Com minha mãe Aí foi tudo Desabor Na minha casa Quando me traiu Ele até me traiu Eu perdoei Aí passou mais um tempo Ele começou de novo Ele fez umas coisas Que não agradou a Deus Nem a mim Mas perdoei Satanás queria destruir O meu casamento Lutei Graças a Deus Estamos bem Mas as consequências Do pecado Cometido por ele Afetou nossa vida financeira E hoje Ele se encontra Desempregado Eu trabalho Sou empregado Doméstica Estou sustentando a casa E ele nem fala De voltar Para a igreja E tenho as atitudes Que eu não suporto Tenho orado por ele Não vejo mudanças Na vida dele Pastor Eu confesso Que não o deixei Porque Deus disse Que não Deixasse Nunca Ele me pediu Perdão Pela traição Tenho vivido Muitas lutas Espirituais Às vezes Me sinto fraca Sem forças Mas sei Que o Senhor Jesus Cristo Está comigo Então pastor Eu não concordo Com algumas coisas Erradas Que ele quer Pastor Eu ando errada Eu não Pastor Eu estou errada Não fazer Que ele quer Porque Ele é o cabeça Da casa Obrigado pastor Me responda Por favor A história é longa Isso não é tudo Mas me tire Essa dúvida Que o Senhor Abençoe Todos vocês Da pão da vida O fato do homem Ser a cabeça Da casa Não quer dizer Que tudo que ele mandar A mulher fazer Ela faça Mesmo ele estando errado Não Se a mulher A mulher O homem é o cabeça Da casa Mas a mulher É a auxiliadora dele A palavra diz Que ela é a disjuntora Ela é a auxiliadora Ela é alguém Que Deus colocou Na vida dele Então se você Tem um homem Que passou Por essa experiência Sabe E está com as ideias Assim mesmo Que você sabe Que está errada Você não deve Concordar Senão você prejudica ele Não é verdade Não porque Meu marido É meu marido Então tudo que ele mandar Eu fazer Eu vou fazer Não Se o que ele mandar Fazer É coisa que está certa Tudo bem Mas se o que ele mandar Você fazer Não está de acordo Com a palavra de Deus Você deve Ter Um jeito De aconselhá-lo A não fazer aquilo Porque não está certo O que ele está fazendo Porque do contrário Sabe o que vai acontecer Quando acontecer O pior Ele vai dizer Mas por que você não me falou Por que você não me disse Por que você deixou Cair nesse abismo Né A mulher A palavra de Deus Diz que a mulher Ela é a disjuntora Ela é a auxiliadora Do homem Então se ela está vendo Que o homem está caminhando Para o abismo É claro que ela vai Ajudá-lo Aconselhá-lo A evitar aquilo Não porque Meu marido Mandou eu fazer Está errado Não Pode fazer Não pode Existem alguns casos Não é seu caso Minha irmã Não é seu caso Eu sei que não é Mas existem alguns casos De mulheres Que estão presas O marido está na cadeia Ele diz Traga a droga para mim A mulher vai lá E leva a droga para o marido Quando chega lá É presa Fica presa Ele e ela Os filhos Já perderam o pai Agora perto também a mãe Que vai responder Para o trafo de droga Por ter levado a droga Para dentro da cadeia Que é É um crime Bem mais grave ainda Acontece isso Demais Traga o celular Para mim O cara já está preso E coloca a mulher Em dificuldade A mulher vai lá Para uma visita íntima Vai lá para visitar Para levar comida Para levar alguma coisa Quer dizer Ele pediu algo errado Aí você vai fazer Porque é seu maridão Você tem que dizer Não fulano Olha aí o que você está fazendo Não posso atender Esse pedido seu Porque coloco A minha liberdade Em perigo E tal Tem toda uma Uma maneira De Atender Ao seu marido Sem se prejudicar Porque se não Minha filha Aí complica tudo É verdade Vamos trazer Mais um pedido De conselho Oi Pastor Chico Chaga Papai do Senhor Boa tarde Então Pastor Chico Chaga O caso é o seguinte É porque Mãinha Sofreu um AVC Mas isso foi Foi o ano De 2020 Só que ela faleceu O ano passado Só que é assim Como eu moro aqui Em Aracaju E manhã ficou na casa De minha irmã Em Catu Aí eu não tive Muito contato Eu já atendi Esse conselho Essa irmã Ela está Foi a filha Que mais deu Assistência A mãe Mas a família Acusa ela Né De ter desprezado A mãe E eu até disse A ela Que quem mais ajuda É quem é mais visto É verdade É interessante Irmãos Que Na maioria das vezes É assim Quando a mãe É jovem É os filhos Mamãe Mamãe É minha mãe Quando é pequeno Minha mãe Briga Não a mãe é minha A mãe é minha Não não é sua Não é minha Aí quando a mãe Fica velha Doente E se for pobre Não a mãe é tua Tome conta Você que vai tomar de conta Tome conta A pobrezinha Fica desprezada É uma dureza Mas é verdade Não é São poucos Os filhos Que pegam Sua mãezinha E tratam dela Com carinho Até o dia Que Deus chama ela E que sofre Quando ela parte Né Quando a mãe é rica Menina É um tratamento Especial Todo mundo Quer babar Todo mundo Quer levar pra cima Quer levar pra baixo Outro dia Eu vi um vídeo Aqui De uma família Se espedaçando Brigando Pra levar a mãe E aí o filho Que tava tomando Conta da mãe Diz Sabe por que Que você tá brigando Porque ela tem dinheiro Se ela não tivesse Você não queria É feio isso É triste A minha opinião É que uma filha Ou um filho Que recebe de Deus A missão De cuidar dos seus pais Nos últimos momentos De sua vida É muito feliz Deus lhe deu Um grande presente De ser a pessoa Que vai cuidar Dos seus pais Nos últimos instantes De sua vida Porque isso Pra Deus É algo tremendo Maravilhoso Eu vejo aqui Na rua Em Mossoró Existe aqui Meus irmãos Muitos moradores De rua Que estão jogados Aí Eu Eu e a pastora Jossa Neto Pegamos um Com o pé quebrado O pobrezinho Ficou à tarde No hospital A gente Ficou com ele Teve o pezinho Dele engessado Ficamos Você tem filho? Tenho mais Olha o que ele disse Eu tenho mais minha filha Não vai me aceitar não Eu falei Mas vamos tentar Onde é que você mora? Ele foi dizendo Onde era a casa dele Lá dentro de um bairro Muito humilde A casinha humilde Quando eu cheguei lá Eu desci do carro Fui lá Você é fulana Filha de cicrano? Sou Trouxe o seu pai No carro aí Seu pai quebrou o pé Ela não esperou Nem eu terminar De contar a história Pode levar ele Eu não quero ele aqui não Pode levar Bota ele em qualquer lugar Menos aqui na minha casa A filha Eu disse Seu pai está com o pé quebrado Não, não quero saber não Ele pode estar todo quebrado Aqui ele não fica Está certo Entrei no carro Entrei no carro Levei ele Coloquei ele Numa pensão Por uns dias É um negócio Difícil Pobrezinho Viciado em droga Sem condição nenhuma De sobrevivência Se fosse um rico Vixe Deixe meu pai Botei ele aqui Homem Cadê ele? Ele ia buscar ele no colo Vamos lá Vamos um outro conselho Que a gente vai já encerrar Porque eu vou Descansar para amanhã Até eu Pastor Chico Chagas Meu nome é Leandro Estou aqui pedindo um conselho Porque Minha mulher me traiu Eu tenho dois filhos Eu pedi a ela Que fizesse um DNA Porque desde que ela Namorava comigo Ela nunca me deixou Confiar nela Ela sempre teve Muitas histórias Sempre chegou em casa Fora de hora Era uma situação Complicada E eu queria Um filho Eu sei que é meu Porque parece muito comigo Mas a menina Eu queria o DNA E ela me disse Não vou lhe dar o DNA Porque essa menina Não é sua É isso que você quer saber Ela não é sua E nós estamos separados E ela está pedindo divócio E disse que se eu não assinar Vai entrar na justiça Para o juiz assinar O que eu percebi Pastor É que eu me casei Com uma mulher Que nunca me amou Que me usou Pois eu tinha um emprego bom Agora já não tenho mais Trabalho ganhando Apenas 20, 30% Do que eu ganhava Eu ajudo meus filhos Pago a pensão Mas eu queria Só a certeza Que a menina era minha Ela não quer Deixar fazer o DNA Eu não vou deixar De amar essa criança Porque eu amo ela Ela já está com 9 anos Mas pastor Me diga O senhor acha Que eu devo Entrar na justiça Para pedir um DNA Eu devo assinar o divócio Ou eu devo dar um tempo Para ver se tem Uma restauração Nós já estamos separados Há quase 5 anos Ela até agora Não arranjou ninguém Mas ela gosta de farra Gosta de balada Deixa as crianças Com a mãe Às vezes eu fico Com os dois Na minha casa Moro só E ela deixa No sábado Às vezes Na sexta-feira à noite Só aparece Na segunda À tarde Depois do dia De trabalho dela Ela vem buscar as crianças Eu queria tanto Ficar com essas crianças Para me criar Pastor Mas como ela Tem um emprego bom E ela diz Que tem uma irmã Que é advogada Ela não vai me dar A guarda das crianças Que situação a minha Me ajude Leandro Leandro Se você pedir Na justiça O DNA O juiz vai dar Se você entrar Dizendo que quer um DNA E você alegar Que tem dúvidas O juiz vai dar o DNA Se você não tem a dúvida O juiz vai mandar fazer Que ela queira Ou que ela não queira Vai mandar fazer Agora a questão é Isso vai impedir você De amar essa criança Você já disse que não Então será que essa certeza Vale a pena? Ou é porque você Não quer viver em dúvida? Porque as vezes A pessoa ama Eu amo essa criança Mas eu não quero Viver em dúvida Aqui em Mossoró Tem um caso aqui De um amigo meu Amigo mesmo Amigo Que já trabalhou Comigo Uma pessoa maravilhosa Que ele viveu Com a mulher Quando a criança Tinha 12 anos Uma menina Com 12 anos A mulher traiu ele E ele desconfiava Pediu o DNA Quando fizeram o DNA A filha não era dele E ele Continuou ajudando Essa criança Separou-se da mulher Divorciou-se Mas continua ajudando A criança Eu vejo ela com ele De vez em quando No carro Ele vai buscar no colégio Vai deixar Ele não abandonou A criança Porque gerou Entre ele e a criança Um amor de pai Com a filha mesmo Né E o que eu queria dizer A você É que não deixe Isso morrer Porque a criança Não tem culpa nenhuma De ela ter sido Infiel a você E não tem culpa nenhuma De vocês terem Se separados Se você quer A comprovação Desse DNA Só para trazer Paz ao seu coração Peça Peça Agora não abandone A criança Porque isso Na idade que ela está Seria terrível E outra coisa Se sua mulher Quer o divórcio E vocês já estão Tanto tempo separados Porque você não dá um Eu sempre digo Às irmãs Meu marido Quer separar Mas eu não quero assinar Mas eu não quero assinar Não Deixa ela livre Deixa ela livre Você quer o divórcio Traga o papel Eu vou assinar aqui Toma Pronto Eu não queria Se você amar Se você amar ela Ela diga Eu não queria Eu não queria me Separar de você Mas você quer Siga seu caminho Siga sua vida Porque não adianta Se você não assinar E ela entrar na justiça O juiz vai assinar O que você queira O que você não queira O juiz vai assinar O juiz tem o poder De assinar E separar De você A vocês Né E depois Três, quatro Anos, dois anos Já separado A pessoa Né Um Para que essa insistência E outra coisa Se vocês tiverem Que voltar A casa de novo Nós tivemos um casal Agora na igreja Que separou Os divórcios Vocês viram O testemunho deles E voltaram Casaram de novo Estão casados de novo E eu tenho um caso Aqui de uma irmã Que separou três vezes E essa irmã Que separou três vezes Quem é que lembra Desse caso Que ele arranjava Uma mulher E ela arranjava Um homem Aí iam viver Vivia alguns meses Encontrava Não, não dá pra viver Sem você não Vamos juntar Vamos juntar Casava de novo Ele só queria viver De papel passado Separava Divorciava de novo Três vezes Estão casados agora Pela terceira vez Aí parece que Se acalmou Parece que Acalmou As confusões Estão vivendo em paz Graças a Deus Mas foi três casamentos Divórcio Casamento Divórcio Casamento Divórcio Casamento Deram uma quietada Agora Está entendendo? Então Não é um papel Que vai Restaurar seu casamento Não é esse papel Não Isso pode até complicar Porque a pessoa Às vezes Está querendo se libertar Mas ela não vai Sentir o prazer De dizer assim Não, eu não tenho Mais nada com ele Já estou até Separado Não Dê Vá Deus te abençoe Siga seu caminho Viva sua vida Que Deus Toque seu coração E acabou Se vai em paz Com Deus É meu conselho Eu sempre aconselhei isso E não é da boca Para fora não Se fosse uma filha Minha Eu dizia a mesma coisa Filha Está pedindo de vossa Dê Assim Se vocês tiverem Que viver juntos Se der um plano de Deus Que vocês fiquem juntos Ele vai voltar E você Casa de novo Não adianta Você vai manter Uma pessoa presa Numa esperança Que ela possa voltar Não Para que isso? Não Muito bem, amados Vamos orar Glória a Deus Se eu veio aqui Vou deixar Para atender amanhã Tá bom? O pastor vai descansar Para amanhã Está mais Inteiro Para o culto no lago Foi uma benção O culto no lago De hoje, né? Igreja Ore comigo, por favor Santo Pai Eterno Deus Louvamos o teu nome Meu Paizinho E agradecemos Por mais esta clínica Da alma Pedimos a tua benção A tua recompensa Para teus filhos E filhas Que nos acompanham Deus Pai Que o Senhor Sempre nos dê A direção Do teu Santo Espírito Para aconselhar A tua igreja Os teus filhos E tuas filhas Peço a tua benção Senhor Sobre a vida De todos Para que todos Sejam abençoados Pelo teu imenso amor Carinho E misericórdia Abençoa Nossas moderadoras Nossos moderadores Abençoa Aqueles que conosco Fazem a programação Da Rádio e TV Pão da Vida Abençoa Nossos dizimistas E ofertantes Os que tem votos E propósitos E todos que desejam Ajudar a tua obra É isso que peço Meu paizinho E agradeço No santo e poderoso Nome de Jesus Amém Obrigado igreja Até amanhã de manhã Às seis horas da manhã Com a oração da manhã Beijo no coração Muito obrigado Por ter estado aqui Inscreva-se aqui Compartilhe Esta clínica da alma E segunda-feira Começa a campanha Profetizando No Vale da Benção No Vale da Benção É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem Vem sempre comigo Nas rodas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Retrovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Vem de quatro horas Com você Com você Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa Vamos fazer uma oração Para nós começarmos Falando Senhor Nosso Deus E nosso Pai O nosso pedido De oração Deus É para que o Senhor Use esta clínica da alma Para aconselhar Teus filhos e filhas De uma maneira Tremenda e poderosa Pai Senhor Tu sabes Que os Teus filhinhos E Tuas filhinhas Precisam da Tua direção Precisam da Tua palavra Então mostra Deus Na Tua palavra Onde está Meu Pai A direção Para eles E elas seguirem E ouvindo a Tua palavra Fazer o que é certo Em suas vidas Abençoa todos Que nos assistem agora Aqueles que assistirão depois É o que pedimos No nome de Jesus Amém Amém amados Vou começar com Dois áudios Tem uns conselhos aqui Meio Fortes A clínica da alma Sempre foi no horário Tarde da noite Para evitar A audiência De crianças Quero aqui Mandar um abraço Para o amado Irmão Anderson Barbosa Da Silva Ele estava perguntando Vai ter clínica da alma Hoje Eu botei Já está no ar E ele botou Amém Pastor Ele como vocês Gostam Gostam da clínica da alma De ouvir os conselhos Inspirados na palavra De Deus Quero também Abraçar com carinho Meu amado Pastor Glabis Pastora Leda Pastores da Pão David De Canguçu No Rio Grande do Sul O exemplo de pastores A irmã Vânia Seu esposo Vilmar Que são também De Canguçu Da igreja De lá Missionários Da igreja De Canguçu Quero cumprimentar Com amor E com carinho Todos que estão conosco Na live Nossas missionárias Irmã Maria Paixão Lá do Rio Grande do Sul Também Maria Paixão Daqui uns dias André Moura Está aqui também André Moura Quero convidar você Vou fazer André Moura Moderador Agora também André Moura Você vai ficar aqui Moderador De missionário Também Deixa eu colocar aqui Pronto Casal missionário Da Pão da Vida E nós vamos Estar no Rio Grande do Sul Muito em breve Eu estou em contato Com um corretor Lá de Santo Ângelo Ele já está vendo lá Um prédio Para a gente Comprar Alugar Mas preferência Comprar Para a gente montar A Pão da Vida De Santo Ângelo Eu já tenho um casal De pastores aqui Abençoado Para mandar para lá Estão com vontade De ir mesmo Já moraram do Sul Conhecem o frio do Sul Estão com vontade De ir E quando eu for aí Eu estarei indo Porque eu vou Eu creio que vou Desembarcar Numa cidade mais próxima E vou alugar um carro E vou aí Ver vocês Para a gente conversar Nos abraçar Matar a saudade Que ficou lá de Gramado Né Paixão Maria Paixão André Moura Deus abençoe vocês Poderosamente No nome de Jesus Glória a Deus Muito bem Quero cumprimentar também A Érica Borges Que é lá do Paraná Que está conosco E Lurdinha Sousa Deus abençoe Nos Estados Unidos Deus abençoe Irmã Lurdinha Sousa Que está lá nos Estados Unidos Abençoe a sua vida Abençoe a sua vida Minha amada Você é uma guerreira de Deus Amém Patrícia Silva Aqui em Mossoró Estava há pouco tempo Comigo na igreja Fizemos um culto Abençoado para Jesus lá Nazaré Gimenez Leonice dos Santos Maria José Oliveira É de Leus Invenção Lá de São Francisco do Conde Na Bahia Deus abençoe Hoje o pastor Está meio cansado Vamos fazer uma hora só Porque hoje Estou Estou precisando dormir Dar uma repousada Na carcaça Porque a correria Foi grande E eles leem Maria de Araújo Deus abençoe Vamos trazer então Esse primeiro conselho São uns conselhos Assim fortes Irmãos Tem um conselho aqui Que nós modificamos Um pouco a voz da irmã Chama-se distorção Colocamos um pouco De distorção Na voz dela Para Para ninguém ficar conhecendo Porque o caso dela É muito delicado Vamos ouvir Apareceu em meu Jesus Eu Eu quero falar com Uma de vocês Educando sempre Andréia Santos Para mim Eu queria falar O que eu fiz Eu Sempre tive na presença De Deus Eu sempre Andei nos caminhos Do Senhor E Sempre fui fiel a Deus A meus dízimos Nas minhas ofertas E sempre Estava assistindo Os cultos Do pastor Chico Chagas Sempre Ele tomava Santa Ceia O meu esposo Aqui em casa mesmo Sempre seguia Minha palavra de Deus Mas Eu tenho uma coisa Terrível Para me falar E eu queria Pedir oração Queria pedir oração Para vocês Pastor Chico Chagas Queria que ele falasse Me desse um conselho Que ele mandasse Que ele orasse por mim Que vocês orassem por mim Só que não Queria que botasse o áudio Para falar lá Ao vivo não Mostrasse para ele Que Eu queria que vocês orassem por mim Que eu caia em tentação Eu peguei Eu adulterei Coisa que eu nunca tinha feito E E Está muito ruim para mim Só que Eu sempre tive na presença de Deus Fiz isso Aí Tipo assim Um homem fora do Brasil Me conquistou Falando coisas Aí depois Já estava me pedindo dinheiro Tipo falso Sabe Aquela coisa falsa Não sei por que eu caí Porque a gente cai mesmo Porque a carne é fraca Só que Ele falando coisas agora E Querem que eu pague umas coisas lá para ele Só que eu ainda paguei duas prestações Ainda tem mais de três para pagar E ele quer que eu pague Só que Eu não aceito mais isso E Sempre na presença de Deus Deus foi tão bom comigo Que eu sempre na presença de Deus Eu nunca saí dos caminhos Senhor Eu nunca parei de orar Eu nunca Parei de ouvir A palavra de Deus Eu nunca parei de cantar Eu nunca parei de louvar Na minha casa Eu sempre Deus cuidou tanto de mim Que ele sempre Cuidou de mim Sempre Nunca deixou me afastar dele Mesmo eu fazendo isso Entendeu? Eu Mesmo fazendo isso Mas eu nunca deixei Totalmente sair da presença de Deus Deus Ele sempre cuidou de mim Eu caí na tentação também de estar mandando foto Fotos minhas Fotos da minha família Falar coisas sobre a minha família Dos meus filhos E mandando foto minha Intima Eu fiz isso Eu estou tão envergonhada Tão envergonhada Tão envergonhada De uma tal forma Que eu não tenho as minhas palavras Que eu nunca tinha feito isso na minha vida E o diabo Ele me usou Só porque ele viu Que eu era coluna da minha casa Da minha família Mas Eu estou aqui de volta Estou de volta Já pedi perdão a Deus Estou fazendo uma campanha Na minha casa Com meus vizinhos Só que eu não falei Com o vizinho Qual Por que, né Mas eu estou Fazendo uma campanha Aqui na minha casa De oração E ele disse Que se eu não voltar A falar com ele Ele Eu tive que reativar Aqui para falar com ele Porque ele botou No meu e-mail Me ameaçando Dizendo que se eu não Não voltasse a falar com ele Dizendo que me ama Que é uma loucura De amor por mim Que não sei o que Que se eu não voltar A falar com ele Ele vai mostrar Ele já pegou Até o Instagram Do meu filho Diz que vai mostrar Todas as fotos Para ele Para minha família Me ameaçando Aí Eu estou aqui Pregando sempre A palavra de Deus Para ele Eu não sei onde é Quem é Eu só vejo Foto Nunca nem vi Quero fazer uma Chamada Ele disse que não pode Que lá onde ele está Não pode Que eu creio Que ele esteja dentro De uma prisão Ele disse que não é Mas ele é Só que ele é médico Dizendo que ele é médico Fica mandando foto Não sei o que Eu não sei se é Eu só sei que eu caí Vacilei Como uma patinha mesmo Sabe Coisa do inimigo Que cega a gente Que cegou Mas graças a Deus Deus abriu meus olhos Deus abriu meus olhos Eu voltei A louvar a Deus Eu perdi perdão a Deus Eu sei que eu estou errada Eu sei Eu sei que eu estou errada Mas eu sei que tu vai me livrar Dessa maldição Eu sei que tu vai me tirar Isso da minha vida Eu sei que tu vai tirar Todo o mal da minha vida Porque eu sei Senhor Que tu és meu E eu sou teu Senhor Então eu estou pedindo Uma oração para vocês Que vocês Orem por mim Que o pastor Pode até ligar para mim Se ele quiser Ele pode até ligar Ele pode até mandar um áudio Fazendo oração para mim Eu quero que ele mande um áudio para mim Orando por mim Quebrando essa maldição Que eu sei que Deus já me perdoou Porque de todo o meu coração Eu me arrependo De todo o meu coração Porque Deus diz que Com arrependimento de coração Ele ouve A voz dos filhos deles E então É de todo o meu coração Que Um arrependimento muito grande Que Deus Abriu meus olhos Enquanto é tempo Mas esse homem está me ameaçando Contar para a minha família E meu marido Então eu Eu peço oração Eu peço um conselho Eu peço que você me ajude Por favor Em oração Eu estou muito angustiada E preciso de alguém Para me ajudar Eu preciso Que o pastor Mande um áudio para mim Ou que ele ligue para mim Que seja durante o dia Porque meu esposo Trabalha o dia todo fora Só chega a noite Que ele me dê uma palavra Que ele possa Juntamente com vocês Em oração Confortar meu coração E saber que eu vou sair dessa Eu vou sair dessa E eu não quero Perder a minha família Amém? Desculpa Peço perdão Primeiramente para Deus E para vocês também Amém Amém minha irmã Com certeza é um canalha Né? Você errou 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 grave E eu vou lhe dar um conselho Esse conselho É um conselho Também na Bíblia Sagrada Na Palavra de Deus Olha Eu gosto de aconselhar as irmãs Porque acontece coisa Irmãos Que é terrível Eu já contei isso Uma vez Uma, duas, três vezes Mas é importante Contar de novo Porque foi um caso Que aconteceu E a irmã Veio para a nossa casa Ela passou uns dias Conosco aqui Acho que uns cinco dias E ela contou que Separada do marido Sozinha Com os filhos já adultos Sentindo uma vontade Muito grande De ter um companheiro Na vida dela Ela conheceu Uma pessoa na internet E essa pessoa Mandou fotos Para ela Numa igreja Junto com pastores Dizendo que era pastor Que precisava De uma companheira Para ajudar ele Cuidar da igreja Aí ela disse Pronto É o meu varão E ela pegou o avião Aqui do interior do Ceará E foi bater no Paraná Onde ele estava E quando chegou lá Do aeroporto mesmo Havia um rapaz Num carro esperando Com ele Botou ela dentro do carro E Foi embora Dentro do mato Uma casa dentro do mato Onde não tinha Ninguém por perto E ela ficou já Sem entender Quando ela chegou Na casa com ele Ela disse E a igreja Onde é a igreja Sabe qual foi a resposta dele Você acreditou Que tinha igreja E ela Por uma semana Ela foi estuprada Violentada Teve que fazer Tudo que aquele homem quis E ainda Morrendo de medo De ser morta Por ele Foi uma tortura Foi um inferno A vida dela Por uma semana De tanto ela Se ajoelhar Nos pés dele E pedir Para deixar ela Embora Ele levou ela No aeroporto E ela Pegou Um avião E veio embora Ela errou Porque não entregou Esse bandido Para a polícia Federal Que ele era Para ser preso Ia pegar aí Uns 30 anos De cadeia Para o cárcere Privado Pela judiação Que fez com ela Ela ficou com medo Não entregou ele Para a polícia Isso não é conversa Inventada não Isso contou Na minha casa Lá chorando A experiência Que ela passou E eu tenho Dito às irmãs Cuidado Olha aqui A irmã Que pediu Conselho aqui Conheceu A pessoa Na internet Começou Da brecha Fez amizade O camarada Tomou dinheiro Dela E ainda Fez ela Tirar foto Nua Para Ele ter Com o que Chantagear Ela depois Agora O que é Que ela faz Numa situação Dessa É importante Que ela tenha Gravado Tudo o que Ele está Dizendo Ela tem Que fazer Não tem Para onde Correr Ela tem Que procurar Uma delegacia Da mulher E contar O que houve Para a delegada Tem Tem que Contar Porque Esse elemento Que está Fazendo isso Com ela Vai fazer Com outras Mulheres Isso é um charlatão Safado Sem vergonha Que tem que Estar preso Se ele já está Preso Vai ser mais Uma pena Para ele Então ela Ela não pode Fazer Nada que Não seja Começando Por aí Delegacia Da mulher Boletim De ocorrência Passar As conversas Para a delegada Passar O contato Dele A delegada Vai pedir A justiça Que localize O telefone Que descubra Onde está E vai Se ele não Tiver preso Vai prendê-lo E se ele tiver Preso Alguma penitenciária Vai tomar O telefone Dele É outro processo É outra cadeia É outra coisa Infelizmente Você não tem Como tratar Com gente Dessa espécie Se não for assim Não tem Hoje existe Irmãos Escuta o que Eu estou falando Porque às vezes Você vive Dentro de casa Vive para a sua Família E não sabe disso Existem Empresas Do crime Organizada Com calcenta Enorme Só para Aplicar Golpe Nas pessoas Só para Aplicar Golpes E eles Procuram Exatamente Mulheres Geralmente Acima dos 30 anos Mulheres Começam a irmã Com a vida De casado Fria Querendo Uma novidade Mulheres Solteiras Viúvas Separadas Eles vão Procurar Essas pessoas Para poder fazer Cometer Os seus crimes E levar Essas irmãs A essa loucura Que vocês estão vendo Por isso que eu digo Fique esperto Não vacile Fique esperto Porque a bandidá está solta Ela é grande É organizada A bandidá hoje É organizada E ele sabe Exatamente Como fazer Porque eles são Orientados Pelo mundo do crime Para cometer crimes E fazer pessoas Sofrerem Tomarem Tudo que ela tem Por que você tem Procurar Delegacia da mulher Porque se você Não prestar queixa Você vai continuar Sendo vítima A vida toda Não vai deixar Você em paz Nunca Vai Lhe atormentar A vida toda Você nunca Vai ter paz No seu coração Está entendendo O que eu estou dizendo Porque se você Não tiver Essa disposição Para fazer isso Quando você Dê dinheiro a ele Ele vai arrumar Outra coisa Ele vai ficar Inventando conversa Ele vai usar Se ele está preso Ele usa pessoas Do mundo do crime Que estão aqui fora Para Sedear a sua família Sabe Para Dizer para você Que ele Conhece a sua família Conhece a sua filha Conhece seus netos Sabe tudo da sua vida Para lhe chantagear Essa chantagem Não vai acabar A irmã Paula Aqui no Instagram Está dizendo Eu já caí nesse conto De fadas Há três anos atrás Aí vocês estão vendo Que não é uma coisa Assim que É uma única pessoa Que cai Vocês estão vendo Que é várias pessoas Hoje o crime Está organizado Hoje o crime Está organizado E a bandidaz Está sagaz A bandidaz Está sagaz A bandidaz Vem à procura Vem à procura De Lhe enganar E engana mesmo Vem à procura De enganar E engana Então minha irmã O conselho Que eu tenho Para você É esse E seu marido Ele vai saber Mais cedo Ou mais tarde É uma Como é que você Conhece uma pessoa Pela internet E manda fotos Suas Nudes Como eles falam Exibindo o seu corpo Para aquela pessoa Meus irmãos Pelo amor de Deus É muito fácil Não pode Você não pode fazer isso Eu vou dizer uma coisa a vocês Hoje Nem com o esposo Se faz essas fantasias Porque Às vezes Seu esposo Está no trabalho Aí Você mandou uma foto Provocativa Para ele Essa foto Cai na rede E aí vira aquela Aquela situação Que vocês já sabem Então meu conselho É que Vida de casal É só o casal Só o casal Mas ninguém Entre quatro paredes Meu irmão Não pode Levar público Não pode Fazer isso não Porque isso É terrível O que tem de gente Sofrendo O que tem de moça Moça de família Moça boa Moça sabe Que tem Responsabilidade Mas se deixou levar Se deixou levar Foi na onda Como a gente diz E foi na onda E se entregou E os rapazes Não Manda só uma foto aí Olha Você sabe Eu gosto de você Mande para mim Uma foto E a coitada Vai Manda Eu digo coitada Porque é uma coitada mesmo De ser uma inocência Muito grande A pessoa fazer Um negócio desse Não faça Não faça Porque o preço Que você vai pagar É muito alto É um preço altíssimo Você está vendo aí Você está vendo aí a situação Que essa irmã se encontra agora Decepcionada Arrependida Com risco grande Com risco grande De perder o seu esposo É Imagina aí o marido Quando ficar sabendo Um negócio desse Os filhos É Mamãe Como é que você Ela foi fazer Um negócio desse É É dor Por todo lado Seja sábia Minha Vá A delegacia Da mulher Porque a delegada Da mulher Ela não vai Lhe atirar pedra Não Ela vai lhe socorrer Ela vai localizar Esse bandido E vai Tomar as providências Para que ele pague Pelo crime dele Ainda está botando ela Para pagar a prestação Imagina aí Os golpistas Da internet A primeira coisa Que eles fazem É isso Conquista a confiança Da mulher E depois Pede dinheiro Inventa que está doente Inventa que alguém Da família Está doente Inventa que precisa De um atendimento Médico especializado Vai fazer uma cirurgia É tanta mentira E a pessoa Já está meio Aqui apaixonada Porque ele fica mentindo Você é uma princesa Você é não sei o que Você é uma rainha Como é que seu marido Não lhe dá valor Como é que seu namorado Não lhe dá valor Seu noivo Não lhe dá valor E a mulher cai na onda E depois Já era Mas para você Não tem saída não A saída é essa A saída é levar Esse bandido Na justiça Vamos trazer mais um Bom dia Graças a Pai Senhor Jesus Cristo Amém Sou casada há 10 anos Temos uma filha De 10 anos E eu Estou passando Por uma situação Já há alguns anos E eu não sei mais O que fazer Durante todos esses anos Fui orando Orando Pedindo direção a Deus E sempre perdoando Mas esse sábado Agora para mim Foi a gota d'água Eu tenho certeza Que meu marido Me trai Mas ele nega Ele nega Nega De todas as formas Mas As evidências Mostram o contrário Há alguns anos Eu já havia sentido O cheiro de perfume Feminino Na roupa dele No nosso carro Ele saia Para jogar bola E aí passava O tempo Que tinha Que acabava A hora Do futebol Ele demorava Para voltar Para casa Quando eu ligava Ele sempre dizia Que estava No futebol Com os amigos Enfim Só que não estava Ele devia estar Com essa outra pessoa E isso já há alguns anos E eu questionando Ele sempre negando Quando foi em 2018 Pastor Ele Uma mulher E uma mulher Me ligou Ligou aqui Na minha casa A gente mora Com a minha sogra A gente mora Com a minha sogra E a gente Sempre batalha Eu pelo menos Lutando Para comprar Nossa casa Eu não trabalho Eu tenho Atrite reumatóide E agora em junho Surgiu um lúpus Que Deus revelou Que foi através De obra de feitiçaria Obra de macumba Que eu tenho certeza Que é essa mulher Que está fazendo Pastor Deus me mostrou Em sonho Que era uma mulher E meu marido Ajudava Ele levava Uma peça de roupa Minha para ela Deus me mostrou Isso no sonho Olha Isso em julho E aí quando foi Sábado agora Ele demorou Para voltar Do futebol Liguei E ele atendeu Minha filha Que ligou Ele atendeu E disse que estava No futebol Mas estava muito silêncio Para estar lá No futebol E aí depois Eu liguei Oito horas da noite E o futebol Até seis Minha filha Ligou sete Ele disse que já estava vindo Liguei as oito Em chamada de vídeo Ele atendeu No carro Ele disse que estava vindo Enfim Chegou em casa Estou desconfiado E aí quando eu vou questionar Ele sempre vem querendo Discutir Falar mais grosso Que o culpado Ele sempre E sempre quer jogar A culpa em mim Ah mas você sai também E eu não fico Te questionando E tal Sendo que Para onde eu saio É só para a casa Da minha mãe E do meu pai Para nenhum outro lugar Eu saio mais Eu frequentava Aqui a igreja Mas com a pandemia Eu passei A ouvir Eu ouço vocês Desde 2018 Mas com a pandemia Eu passei a escutar Todos os dias O culto no lar Participar da santa ceia E aí com seus ensinos Eu percebi Que a igreja Que eu frequentava Que é a Assembleia de Belém Tem coisas Que não está na Bíblia Como só pode tomar A santa ceia Se for batizado Enfim Essas coisas E eu já não estava Satisfeita Com o ministério Que eu estava indo Tinha muitas coisas Que estavam Me decepcionando lá Então comecei a orar Para Deus Se era da vontade Dele que eu saísse E aí veio a pandemia E eu entendi Que aquilo era um sim Que era para eu sair de lá Desde então Eu sou a ovelhinha De vocês À distância E é isso Pastor Eu quero um conselho Do Senhor Porque Eu já não sei mais O que fazer De mim A minha vontade É De me separar Separar Porque as outras vezes Foi isso A mesma coisa Ele nega Quando essa mulher Me ligou também Que eu tenho certeza Que foi ela Se passando por outra pessoa Dizendo que veio ali Num motel Com outra mulher Uma loira Enfim E me mandou mensagem Falando tudo isso Ele viu Xingou a mulher Negou E eu perdoe E eu perdoei Todas essas vezes Eu perdoei Fingi que realmente Era coisa da minha cabeça Mas na verdade Mas na verdade Não é Deus sempre me deu sonhos E eu que não quis enxergar Deus sempre me mostrou em sonho Só que agora Eu não sei o que fazer Pastor Porque tem a nossa filha De dez anos Eu gosto dele ainda Gostaria que o senhor me ligasse Se possível Porque Eu só estou esperando Uma resposta de Deus Para eu tomar uma decisão Porque de mim É separar Ir lá para a casa da minha mãe Ainda semana passada Eu sonhei Que eu falava para uma amiga Eu me mudei Eu estou morando aqui agora No apartamento 22 Que é onde a minha mãe morava Agora eu vou morar lá Só que a minha mãe mora lá No apartamento 22 ainda E aí quando foi ontem Enquanto eu tomava café E falava com Deus Caiu minha ficha Por isso que no sonho Eu morava no apartamento 22 Porque Talvez eu me separe dele E vá morar com a minha mãe Minha vontade no momento é essa Porque eu sei que ele vai continuar negando E vai continuar fazendo a mesma coisa Porque isso já vem de anos Porque é o mesmo perfume Que eu senti lá em 2015 E ele sempre negou E nega até hoje Diz que eu sou louca Cada um de bonzinho De santinho Quando na verdade não é Por favor Pastor me ajude Me aconselhe E eu não quero que vá para o ar Por favor Gostaria que o pastor me ligasse Se possível Em nome de Jesus Eu agradeço a vocês Pastor A minha tia Mora lá no Nordeste Em Sergipe Quando soube que eu estava doente Começou a orar por mim Levantou O pessoal da igreja O pastor As irmãs para orarem por mim E Deus revelou a uma missionária Que foi feito realmente A obra de feitiçaria Para me matar E foi feito Em uma caveira Na linha de trem Com uma peça de roupa minha E aqui na casa Ninguém tem acesso Aqui a casa Para poder levar Uma peça de roupa minha Eu não recebo amigos aqui Por morar com a minha sogra Eu não gosto de receber Ninguém aqui Então Quando Deus me mostrou Que é Ele Que leva Eu não acreditei Em 2014 2015 2014 Eu fui mexer Arrumar as coisas dele Da mochila dele Do futebol Que é a mesma Que leva para o trabalho Saiu um dedo Um polegar de plástico Daqueles que é usado Acho que em obra de feitiçaria Saiu um polegar de plástico De lá Não tinha nada escrito Nada dentro Quando eu perguntei para ele Do que se tratava aquilo Ele disse Que era uma brincadeira Que ele ia fazer Com os caras do futebol Pegou da minha mão Escondeu Eu achei E joguei no lixo Repreendi E joguei no lixo A partir daí Eu comecei a ter Artrite reumatóide Que as mãos Começaram a inchar Meus dedos incharam Meu corpo inchou Inflamou tudo A partir daí E antes disso Surgiram umas feridas Na minha genitália Que está até hoje Mês passado Surgiram de novo E está até hoje Essas feridas Na genitália Que impede De ter relacionamento E aí Pastor Estou nessa luta espiritual Já faz um tempo Em julho Sonhei Que eu perdia Os cartões de crédito Dele Porque eu não trabalho Eu não tenho E eu perdia E aí eu procurava E não achava A mulher roubava de mim Uma mulher roubava Ela esperava Eu me distrair E fingia ser minha amiga E roubava E aí no sonho Eu procurando E não encontrava E uma mulher Falava assim Ah Quando isso acontece Significa que A pessoa vai passar Por uma grande luta espiritual E eu lembro Que eu acordei E repreendi Mas também eu falei Para Deus Que se fosse Para eu passar Que ele passasse Junto comigo Que sozinha Eu não ia aguentar Porque em junho Eu já passei Essa luta Que foi o surgimento Do lúpus Eu fiquei toda Enchada de novo Pastor Tudo inflamado Por dentro Todos os meus órgãos Inflamou E ainda tive Bactéria no sangue Estou ainda Me recuperando E aí Vem esse baque E realmente É uma grande luta Espiritual Que Eu tenho até vergonha De pedir oração Para minha mãe Para minha tia Para a missionária Que eu conheço Sabe Para as pessoas Que eu conheço Que sempre oraram Por mim Porque das outras vezes Eu já pedi oração Pelo meu casamento Contextuação E Eu estou com vergonha De pedir de novo Para elas Me ajude Em nome de Jesus Minha amada Não tenha vergonha De pedir oração Não tenha Peça E ore Porque o seu esposo Está numa fase Muito difícil Uma fase De completa Cegueira espiritual Envolvido Nesse processo Todo E não existe Realmente Outra forma De se libertar Disso Se não for Com oração Se não for Buscando a Deus A própria Bíblia Diz Se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Né E você Precisa Realmente Orar E repreender E chamar Pessoas de oração Nós também Vamos estar Orando por você Nós temos O seu nome Aqui Vamos estar Pedindo aos Homens e mulheres De oração Que fazem parte Do nosso grupo De oração Para orarmos Para você Para repreender Macumbaria Feitiçaria Existe Minha mulher Foi vítima Já contei Para vocês Que eu vivi Isso na pele Né Não é história Me contaram Não Eu vivi Isso na pele Eu vi Isso acontecer Dentro da minha casa Né E seu marido Vivendo com essa mulher Que mexe com esses negócios Levando roupas íntimas Suas Para ela Tudo isso Por aí você Tira em que grau Está a cegueira Desse homem Como ele está Amaldiçoado E ele precisa De libertação Para ser libertado De uma situação Tão difícil Como essa Ele precisa De libertação E você também Mas nós vamos orar E o nosso Deus É grande Em nome de Jesus Vai dar certo Em nome de Jesus Cristo Aí a sua oração É jejum É consagração É repreensão Do demônio É profetizar É profetizar a bênção Profetizar a liberdade Profetizar que os olhos Dele serão abertos Que ele vai ver Né Em nome de Jesus Cristo Não tem outra saída Isso não tem medicamento Isso não tem você Procurar uma pessoa Que mexe com isso Para fazer um trabalho Contra Porque aí É botar o demônio Contra o demônio Muita gente faz isso Mas não dá certo É oração Minha amada Oração Vamos trazer mais um conselho E depois vamos orar A paz do Senhor Menina do Carl Center Boa tarde Paz do Senhor Pastor Chico Chávez Paz do Senhor Amada Pastor Mães de Leia Todos aí Da Pão da Vida Pastor Sou desmisto Da Pão da Vida Obrigado Que Deus me honrou Com a bênção E Estou honrando O meu propósito A Deus Com a Casa do Pai Para ajudar A Casa do Pai Pastor Eu queria um conselho Sobre o meu filho Ele está com quatro anos Que Fuma maconha E De lá para cá Vem só Usando isso aí mesmo Já conversei com ele No início Eu não Bato mais cabeça com ele Não discuto mais Ele está desviado Da igreja Não foi mais para a igreja E veio com a moça Que Quatro anos Aí entrou a pandemia Eles vieram morar comigo Que não teve mais Como pagar aluguel Então eu dividi a casa Que a minha casa era grande Ele ficou de um lado Eu fiquei do outro Eu moro num duplex Aí ele ficou morando Do lado dele E eu do meu Ele trabalha Tem o dinheiro dele Ele trabalha Ajuda apagada Luz Que ficou tudo um só Água e luz Internet Aí É dividido Então Eu não tenho ninguém Eu sou sozinha Tive um relacionamento aí Mas não deu certo Hoje eu estou só Já tem uns oito meses Eu estou só Aí pastor Eu comecei a Plantar assim Que eu gosto De plantas De Assim Foi Pézinho de pimentão Cheiro verde Cebola Essas coisas assim Tempero Plantando já Só que eu não tenho Quintal Como eu falei Eu moro num duplex Aí Eu comecei a inventar Isso aí Plantando nos baldes Deixando na área Lá embaixo Aí ele pegou Pastor Disse que ia plantar Um pezinho de maconha Ai pastor Quando ele falou isso Meu coração Chegou e acelerou Porque eu venho Orando por ele Para ele deixar Essa maconha Pastor Eu venho orando Muito por ele Para Deus abençoar Uma moça Na vida dele Uma pessoa direita Pessoa da igreja Né Eu venho orando Para Deus venha Tocar no coração dele Ele mudar de vida Mudar os pensamentos dele Aí se separou Da primeira Aí Arrumou outra Pior A outra Não fumava Mas essa Que ele arrumou Fuma Né Ele disse que foi Até melhor para ele Que fumam dois juntos Então eu venho orando Pastor Aí Para Para Deus dar Uma moça Para ele Uma mulher direita Aí veio essa Né Não sei Quais são os planos De Deus na vida dele Né Aí veio essa Garota De 16 anos Então Apareceu na vida dele Conheceu ela Pelo WhatsApp Daí Pastor Ele pegou Disse que Que ia plantar Espécie de maconha Eu já repreendi Já orei E pedi a Deus Para que tirem Esse pensamento Da cabeça dele Só que daí Passou uma semana Eu fui olhar Estava lá A Eles prepararam Né Uma vasilha Com O Estrume Botaram Botaram na vasilha E eu já Repreendi Que não Vai nascer Que não Vai nascer Que em nome De Jesus A gente tem Que repreender No nome De Jesus Porque essas Palavras Tem poder Não vai nascer Né Eu repreendi Só que daí Pastor Tem um negócio Lá Que está saindo Uma folhinha Uma raizinha Um negócio Lá Já apresentou Então Pastor Eu estou Repreendendo Meu pai Eu repreendo No centro de Jesus Eu estou repreendendo Estou orando Estou clamando a Deus Porque Eu não posso Nem dizer nada Pastor Assim Falar Porque Ele mora Só eu e ele Aqui Nessa cidade Então Eu não tenho Nenhum parente Não tenho Ninguém por mim Aqui da minha família Só eu e ele Então Eu não posso Já dividir a casa Ele ficou do lado dele Eu fiquei do meu Ninguém incomoda Ninguém Né Mas sendo que Tudo é uma área Só para a gente Descer Da escada E aí Pastor Eu não sei O que fazer Me diga O que eu vou Falar para ele Sobre esse negócio Que ele plantou Pastor Eu não sei Me dê uma orientação Aí Porque eu não sei O que eu vou Falar com ele Não Eu estou pedindo A Deus Para Deus Me dar sabedoria Porque eu não Quero isso Na minha casa Eu não quero Que ele fique Plantando essas coisas Aqui não tem Quintal E nem se estivesse Eu não aceito Então pastor Ele peço Que o senhor Me oriente O que eu digo Para ele Fica na paz A todos Amém E eu não quero O pastor Criar um atrito Com ele Porque ele já Uma vez Ele já morou De aluguel Foi Uma vez Eu mandei ele sair Com a mulher Ele Foi morar De aluguel Ficou bem lá Não sei O que aconteceu Por lá Porque eu não via Mas sempre Eu estava orientando Aí daí Veio a pandemia Ele ficou desempregado Aí pediu Para voltar Para cá Eu aceitei ele Ele voltou Ficamos aqui E daí Foi que eu dividi A casa Mas nisso Era com a outra mulher Não é com essa agora Aí eu dividi A casa Porque eu não Ia deixar ele na rua Em meio de uma pandemia Então Eu trouxe ele De volta Para casa Mas tive essa ideia De dividir a casa Ele é um menino Trabalhador Ele é um menino bom Só esse problema Dele aí Que ele fuma Essa maconha Mas ele é quieto Ele não bebe Ele não é de estar Em festa Ele está na rua Entendeu Ele é um menino bom Só tem esse problema Dessa maconha E eu ouvi muita música Do mundo Fala muito palavrão Dois Eu não gosto Mas sempre estou repreendendo Me ajude aí Pastor Com a palavra Me diga algo Porque eu não quero Ficar brigando com ele Nem me desentendendo Com ele Ele é meu único filho Só tem eu E ele aqui Ele é para me ajudar E eu ajudar ele Como eu ajudei na pandemia Não tinha onde ele ficar Eu trouxe ele de volta Para minha casa Mas graças a Deus Ele é um bom menino Pastor Me ajude aí Amém minha amada Na verdade Se a senhora permitir O cultivo dessa droga Na sua casa A senhora pode ser Considerada cúmplice E pagar por esse crime Diante da justiça E a gente sabe Que muitas mães Foram para a cadeia Por causa dos filhos Cultivar esse negócio É pecado É pecado Diante dos olhos de Deus E é crime Aos olhos dos homens Então Aquilo que eu lhe falo É que a senhora Converse com seu filho De uma forma mais séria Porque as vezes Ele está fazendo isso Mas ele não sabe O risco Que ele está colocando A senhora para correr Não, mas porque é meu filho Sim, ele é meu filho Mas ele não vai me fazer Ser um delinquente Fazer Da minha vida Eu ser uma pessoa marginal Marginal é quem anda À margem da lei Quer dizer, fora da lei Por fora da lei Né Não pode A senhora não pode deixar Porque se houver Uma verificação da justiça Na sua casa E encontrar Plantio de maconha lá Ele vai preso Mas a senhora também vai Porque a senhora permitiu A casa é sua Né Então a senhora tem que Realmente dizer para ele Isso aqui eu não aceito Arranca tudo lá Joga fora Bota no lixo E não aceita Essas coisas Ninguém aceita É porque é meu filho Pode ser quem for A senhora não vai aceitar Então porque eu sou pai Eu vou aceitar um filho meu Fazer o que ele quiser Comigo Não 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 posso aceitar Né A senhora tem que botar A ordem na casa E esse negócio De botar a ordem em casa É bem de Deus mesmo Porque Quando Deus mandou avisar Ao rei Ezequias Que ele ia morrer Ele falou Bota a ordem na tua casa Porque certamente Certamente morrerás E não escaparás Então Deus quer Que a gente bote a ordem na casa Os filhos tem uma história Às vezes Alguns que não tem consciência Do que é ser filho Que uma vez filho Pode fazer o que quiser Com o pai e com a mãe Não, não pode Não pode fazer o que quer Não é assim Não é dessa maneira que funciona Quem manda na casa É a mãe e o pai Né Se você quer aprontar Saia Vá para o seu lugar lá E lá você faça Porque você vai pagar o preço Não quer ouvir conselho De seu pai e de sua mãe Quer não Então Você vai pagar o preço lá Seu pai e sua mãe Querem ser o bem Está lhe aconselhando Para o bem Está querendo que você Fuja dessas coisas perigosas Mas vai fazer o que? Tem hora que é preciso Deixar os filhos Quebrar a cara Para ver que estão errados Porque tem uns Que são teimosos Tem uns que querem Agredir o pai e a mãe Desejam amar o pai e a mãe Porque querem fazer O bem para eles Então Quando eles são assim Duro Assim de coração Que não aceita Deixa ele quebrar a cara Eu lhe avisei Não foi? Agora olha aí O que aconteceu Né? Infelizmente irmãos Não é questão De ser duro de coração É porque Um pai e uma mãe Amam os filhos Faz tudo por eles Quer o bem Para a vida deles E eles ficam procurando O que é ruim O que é fora da lei Para envolver o pai e a mãe Não Pode Não pode Não pode A Clara Michelle Diz A minha mãe Tem 85 anos E ela diz Minha casa Minhas regras Está certo Quem prova do meu pirão Prova do meu gibão Prova do meu cipó Não tem conversa Hoje com essas leis aí Que você não pode Mais nem dar uma palmada Num filho Os filhos estão se criando Nessa rebeldia toda A gente está cansado De ver vídeo na internet Criança com 5, 6 anos Querem andar na professora Quebrando tudo Apontando tudo É a criação Não deixe seu filho Ser criado assim não Não deixe Não deixe Porque o pai e a mãe Que não corrigem os filhos Vai visitar ele na cadeia E quando chegar na cadeia Vai ver ele todo machucado Porque lá os carcereiros Quebram no pau mesmo Mói no cacete Não tem conversa não A educação que você não quer dar O mundo dá Só que o mundo Não dá com amor Você dá com amor O mundo dá É com pêa mesmo Ninguém tem dó não Filho desobediente A pai e mãe Quando cai nas garras Da justiça Não é nem da justiça Quando cai até Nas garras do crime E o crime também Tem um tribunal Do crime também Que julga E já condena a morte E já executa logo Entendeu? Então você não perde Por educar seus filhos No caminho que devem andar E ser rígido com eles Especialmente quando é pequeno Para educar Mostra a criança Os caminhos que devem andar E quando crescer Não se desviará dele É Nós temos que ter Essa direção para os filhos Porque quantas mães Não tem chorando aí Em porta de delegacia Em porta de penitenciária Viajando quilômetros Para visitar os filhos Nas cadeias Porque não souberam educar Porque deixaram os filhos A Alavanter Fazer o que quer Pintar e bordar E depois estão pagando preço É dura essas palavras? É Mas é a verdade Não custa nada Criar seus filhos Debaixo da ordem Minha mãe ficou sem meu pai Eu tinha cinco anos Mas ela tinha Uma sandalinha de couro Que meu Deus do céu Quando pegava a gente Era De arrancar pedaços Eu vou orar agora Que eu estou cansado Vou dormir Senão amanhã Eu não aguento fazer A oração da manhã Eu vou orar agora Para abençoar vocês E vocês Oram para abençoar o pastor Tá bom? Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Muito bem amados Queridos de Deus Amadas irmãs e irmãos A paz do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa O seu lar A sua saúde Que o Senhor lhe conceda Tudo aquilo que o seu coração Tem desejado Que tudo seja Para a glória e louvor Do Senhor nosso Deus Mais uma clínica da alma E nós vamos começar Orando Pedindo a Deus A direção Para esta clínica da alma Dizendo para Deus Santo Pai Eterno Deus O nosso pedido Deus É para que cada conselho Que aqui é dado Seja direcionado Pelo Teu Santo Espírito E revelado Pela Tua Palavra Pai Tu sabes Deus Que Teus filhos e filhas Que vêm aqui Buscar conselhos Tu sabes Pai Que eles não querem Ouvir o homem Eles querem ouvir A Tua voz Eles querem ser direcionados Pela Tua Palavra Pelo Teu Santo Espírito Então usa-nos Senhor Mais uma vez Para levar Essa mensagem De amor Essa mensagem De conforto Essa direção Do céu Para a vida Dos Teus filhos e filhas É isso que pedimos Meu Deus E agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Que todos que assistirem Esta Clínica da Alma Sintam-se amparados Sintam-se edificados Pela Tua Palavra É o que nós pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Muito bem amados Eu quero dizer aos irmãos queridos Que Você pode Enviar o seu conselho Agora Nesse exato momento Se você quiser Pelo e-mail Do Pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Você pode enviar Peço que você me siga No Instagram Arroba Pastor Chico Chagas Deixa eu colocar o e-mail aqui Pastor Pastor Chico Chagas Arroba G Meio Ponto com Para Conselhos Conselhos E também Testemunhos Pode ser Testemunhos Está aqui Para você enviar Vou colocar aqui Nós estamos em Deixa eu ligar aqui Esse aplicativo Da BR Logique Que a gente está agora Em nove plataformas digitais Levando a Palavra de Deus Para todos os irmãos No Brasil E no mundo inteiro Né Estamos Fazendo a obra A obra do Senhor Com alegria No coração Por estar Fazendo Esta obra De Deus E pode ter certeza Absoluta Que o nosso compromisso É com a Palavra De Deus Pronto A missionária Adriana Santos Obrigado Adriana Já colocou aí O Instagram Do Pastor Chico Chagas E também Né Para você seguir No Instagram Tá bom Muito bem Amados É Eu quero Ao começar Aqui Recomendar a vocês Alguns livros Que chegaram Para mim Né Esse livro Aqui foi uma irmã Que mandou Pedi até a pastora Jossa Neto Para trazer a cartinha Dela aqui O poder De suas palavras De Billy Joy Muito bom Esse livro Esse eu ganhei de presente Mandaram dois Um para mim Um para a pastora Ângela Né Glória a Deus Por todos os presentes E eu Pedi uns livros Ao irmão Joatã Esposo da missionária Aparecida Borges Livros Sobre Estudos Bíblicos Mas especialmente Sobre liderança E pastorado E quando eu recomendo Esses livros Aqui irmãos Às vezes eu sei Que vocês ficam Com vontade De comprar todos Escolha aquele Que mais lhe agrada E compre Porque isso vai lhe ajudar São livros baratos Né Esse livro aqui É o período Interbíblico 100 anos de silêncio profético Esse livro Muito bom Né Chegaram para mim agora Nem abri ainda Abri só esse aqui Esse livro é Você foi realmente chamado Para o ministério pastoral Um guia prático Para o concílio pastoral Muito bom esse livro Né De Eli Bento Correia Todos esses livros Você encontra A moça Traga a cartinha Da irmã Que mandou o livro Para mim Por favor É Esses livros Você encontra Na livraria Moriá Alguém tem um telefone Já colocou aí Adriana Santos É eficaz Adriana é competente Já colocou aí O telefone Da Moriá De Alexander Wright Paulo O apóstolo da fé Eu como sou Apaixonado por Paulo Obrigado amor Sou apaixonado por Paulo Porque a história Hã? Você lê o meu nome dela Né? É Meu nome dela Tá aí Alexander Wright Paulo o apóstolo da fé Tudo que eu vejo de Paulo E quero ler Dora Dora Sousa Irmã Dora Sousa Foi quem mandou Esse livro aqui pra mim Esse livro foi Irmã Dora Sousa Que enviou Esse Hã? Pense no negócio Que eu gosto É livro Tá aqui Tome posse das promessas Ou fique no deserto O poder de suas palavras De Billy Joy Daucher Muito bom também Comecei a ler Ele já tá até Meio amassadinho aqui Que eu comecei a ler Aí tem mais Esse outro livro Você vai printando Eu vou mostrando O livro aqui Você tira um print A Bíblia e a administração De conflitos Uma ferramenta Para as relações Interpessoais A partir De casos bíblicos Muito bom Pra pastores Pra administradores Paulo Roberto de Araújo É o autor Um livro muito bom Você pode pedir Pela Moriar Né Tem outro aqui Liderança na Igreja de Cristo Escolhidos por Deus Para servir De Elias Torrabo Muito bom Esse aqui eu já abri também Já dei um ar Porque eu não sei vocês Mas eu gosto muito de ler Então eu levo às vezes Quatro ou cinco livros De uma vez A pessoa Meu filho fala Pai que você lê Cinco livros de uma vez Eu digo Você não estuda Dezoito matérias Na escola Né Então você pode ler Os livros Você lê Marca Pega outro Marca E vai avançando É como se você estivesse estudando Várias matérias Não há diferença Esse aqui é de Oswaldo Lobo Júnior Caroline Vargas E Flávia Grégio O Alvo Crianças na Mira de Satanás É um livro para você lidar Com o Ministério Infantil Na Igreja De orientação Para as crianças Muito bom esse livro Tremendo E esse outro O Líder Emocionalmente Saudável Peter Escazero Irmãos Por que que você Que está à frente De trabalho De igreja Tem que ler Tem que procurar Livros Que vão Somar No seu crescimento No seu amadurecimento espiritual Primeiro porque Se você está liderando Uma obra Você sabe Que você vai se deparar Com muitos obstáculos Nessa obra Não sabe Muitos Não são poucos São muitos Então Se você vai se deparar Com muitos obstáculos É bom que você esteja Preparado Para lidar com eles Então os pastores Precisam realmente Estarem lendo Adquirindo conhecimento Para quando se deparar Com aquela situação Ele saber como tratar A situação Porque se uma situação Complicada Chega a um pastor E ele não souber Tratar daquela situação Ele no lugar de ajudar Ele vai prejudicar É por isso que é preciso saber Quero aqui enviar um abraço Para a irmã Dora Dora Souza Ela botou Querido pastor A paz do Senhor Jesus Cristo Eu fiz um voto Que onde meu testemunho Fosse levantado Eu daria De presente este livro Ao anjo da igreja Que é o Senhor Por esse motivo Estou enviando Estes dois livros Um para o Senhor E outro para a pastora Ângela Dora Souza Obrigado Minha amada Ela é de formiga 5 de setembro De 2022 Muito obrigado Deus lhe abençoe Querida irmã Dora Souza Que o Senhor lhe recompense Poderosamente Nós vamos hoje Nós vamos hoje estar Atendendo os conselhos Que chegaram através Do e-mail Pastor Chico Chagas Arroba Gmail.com Nós sabemos Que existem Muitos conselhos Que às vezes Precisamos Falar No privado Dos irmãos Porque tem conselhos Que as pessoas Não querem expor A história Mas eu quero dizer A vocês Quando vocês ouvirem Um conselho aqui A pessoa falando Dizendo Por favor Não bota no ar Quando nós colocamos É porque o call center Entrou em contato Com ela E ela Autorizou colocar Se não autorizar A gente não coloca Tá certo meus amados Para que vocês Realmente saibam Que é assim que funciona Porque às vezes Você pode dizer Nossa A mulher pediu Para não colocar no ar E eles colocaram no ar Não A gente não faz isso Nós não fazemos isso De maneira nenhuma Viu Pode ficar tranquilo Que a gente só faz Só coloca no ar Depois que a pessoa Pede Quando a pessoa Pede Aí nós colocamos No ar Né Quando a gente diz Olha O pastor Chico Pediu Para Para colocar O seu conselho No ar Porque é um conselho Que Vai ajudar Muitas pessoas Você permite Aí você A pessoa diz Sim Permito Pronto Então se eu Permito Tá ótimo Quando a pessoa Diz Tudo bem Pode colocar E a gente coloca Né Deixa eu entrar aqui Trazendo o primeiro conselho Chegou muito conselho Amado pastor Eu sou fulana de tal Não vou dizer o nome Porque eu não sei O que é que está aqui na frente Botou o whatsapp dela aqui Eu sou fulana de tal E preciso de uma orientação Tive um sonho Que na igreja Que Frequento Teria divisão E aconteceu que o pastor Me mandou escolher Ou ele Ou a missionária Que estava lá Achei errado Pois penso Que somos corpo de Cristo Ela e o esposo Saíram Mas continuei Amiga deles Isso não agrada Meus pastores Eles mudaram Muito comigo Não nos dão atenção São frios Comigo E com meu esposo Sinto que as vezes Não tem a presença Do Espírito Santo lá Devo sair de lá ou não Meu esposo não é convertido Ele vai porque Eu preciso de carona Eu creio que tem um dom Mas parece que estão Enterrando meu dom Não estou fluindo Me sinto paralisada Me ajude por favor A história é muito longa Mas sei que o Senhor Tem mais ovelhas para ajudar Aqui está meu whatsapp Primeiro você disse Que teve sonhos Que na igreja Que frequente Teria divisão E aconteceu pastor Sim você teve o sonho E aconteceu O pastor mandou Você escolheu Ele ou a missionária Achei errado Pois penso Que somos corpo de Cristo Ela e o esposo Saíram A missionária E o esposo Saíram da igreja Mas continuei Amiga deles Mas isso não agrada Meus pastores Eles mudaram muito comigo Não nos dão atenção São frios comigo E com meu esposo Sinto que as vezes Não tem a presença Do Espírito Santo lá Devo sair de lá ou não Meu esposo não é convertido Ele vai porque Precisa de carona Eu creio que tem um dom Mas parece que estão Enterrando meu dom Não estou fluindo Me sinto Me paralisada Me ajude por favor A história é longa Mas sei que o Senhor Tem mais ovelhas Para ajudar Aqui está meu WhatsApp Amém Eu quero começar Dizendo o seguinte Se o seu pastor Mandou você escolher Ou eu Ou ela Ele praticou um erro Porque na verdade Mesmo que haja Uma divisão Na igreja O pastor não tem É Digamos assim Ele não tem como Fazer isso Quer dizer Mandar você escolher Entre duas pessoas Que você ama Porque Você pode se Incompatibilizar Com uma pessoa Mas você vai continuar Sendo amado Pela outra Que gosta daquela pessoa Com quem você Não tem mais afeto Não tem mais direção Não é verdade? Por exemplo Um pastor Brigou com uma determinada irmã Ou com um irmão Problema deles lá E aí você Naquele instante Você Viu aquela situação E você ficou neutra Porque Você ama os dois Ama o pastor E ama a missionária Como é que você vai Tomar uma posição? Então A melhor coisa a fazer Quando você está Adiante de uma situação Que envolve duas pessoas Que você ama A melhor coisa a fazer É ficar neutro Né? É dizer Olha Eu não falo Nem de um Nem de outro Porque eu amo os dois Vocês tiveram problema lá Mas foi vocês Que tiveram Não fui eu Né? E O que a gente Pode fazer É aconselhar Para que não haja Essa divisão Não é verdade? Porque essa divisão Ela não é saudável Para a obra de Deus Isso é muito grave A pessoa escolher Ou aqui ou lá Ou você Fala comigo E deixa de falar com ela Isso é muito grave Então Eu acho que Mesmo que Que tenha havido Algum problema Missionária Saiu da igreja Mas o esposo dela Mas ela continua Sua amiga Sua irmã em Cristo Se ela teve problemas Com o pastor É problema deles Não é seu Não é verdade? Como é agora Você está rodeado De pessoas E agora você quer Que todas as pessoas Que você gosta Fique de mal De quem você ficou Fique mal Porque aquela pessoa Lhe causou algum problema Não Tem nada a ver Né? Eu sei que às vezes Existem pessoas Que fazem isso Mas isso é muito grave Isso é muito grave E outra coisa O que deve se evitar É A convencer Leva atrás A fofoca Isso tem que ser evitado No meio do povo de Deus Né? Porque isso vai existir Sempre se existiu Com Moisés No deserto E se existiu Com o próprio Jesus Cristo Né? O próprio Jesus Você imagine Que dentre aqueles discípulos Que andavam com Jesus Quer ver? Vamos aqui Só imaginar uma situação Dentre os discípulos Que andavam com Jesus Com certeza Tinha alguns discípulos Daqueles Que a família deles Não concordava Que ele andasse com Jesus A irmã de Paulo Paulo o profeta O apóstolo Ela não entendia Por que que Paulo Tinha abandonado tudo Para seguir Jesus Sendo que ele não tinha Nem conhecido ele Porque Paulo não conheceu Jesus Pessoalmente Conheceu lá no caminho de Damasco Quando Jesus derrubou ele Falou com ele Conheceu quando Jesus Arrebatou ele ao céu Como está no capítulo 12 De 2 Coríntios Mas ele não teve Um contato pessoal Assim com Jesus E ele abandonou tudo Então ela não entendia É como você Por exemplo Você é crente E na sua família Tem gente que não concorda Você ser crente Porque você não bebe Porque você não fuma Porque você deixou De ser adúltera Porque você deixou De mentira Porque você abandonou Aquela vida de farra De brincadeira Você já não é mais Você agora é transformada Vive em Cristo Jesus Mas a amizade continua Não é verdade? É a mesma coisa que Irmãos que congregam Na mesma igreja Quando saem da igreja Os outros ficam de mal com ele Meu irmão, isso é errado Não pode Não, eu estou aqui da igreja O irmão congrega comigo Se ele sair da minha igreja Aí você não vai mais falar com ele Claro, você vai falar Se é amigo dele Se é irmão em Cristo Nós vamos estar no arrebatamento Se Deus quiser Quando você encontrar com ele Fale, cumprimente, abraça Fale de Jesus Fale da obra É isso aí Não há nada Porque você Deixar de falar com a pessoa Porque ela deixou de congregar Na sua mesma congregação Ou se ela caiu Caiu que eu falo é Pecou Se afastou da igreja Porque as pessoas Quando peca São poucas as que Continuam frequentando a igreja Que é o certo Pecou, peça perdão E fique na igreja Mas muitos saem da igreja E alguns irmãos Porque o irmão pecou Saiu da igreja Tem gente Hoje até mudou Graças a Deus Mudou muito Mas antigamente Eles não queriam pegar Nem na mão do irmão Como se o irmão fosse O leproso Ou a irmã Quando na verdade Não é isso que a Bíblia ensina Através da parábola Do bom samaritano Jesus ensina Que nós temos que Levantar essa pessoa Levar para a hospedaria Ali a hospedaria É a igreja Entregar na mão do pastor E pedir que aquela pessoa Seja tratada Porque ela passou Por um momento De dificuldade Por um momento De luta Não é verdade É isso aí Mas infelizmente Ainda existe Aqueles que Que não entendem Essa posição do crente O crente não tem que ficar De mal de crente Para agradar ninguém não Meu irmão Não, você teve problema Com fulano Mas eu não tenho É minha irmã Em Cristo Não pode E pastor nenhum Pode exigir Que você não vá Na igreja tal Porque ele não gosta Do outro pastor Sim, você Você não tem nada A ver com isso E a igreja Se é de Jesus É de Jesus É o mesmo pastor Para todas as igrejas É desse jeito Vamos aqui Com mais um Conselho Pastor Chico Estou aqui escrevendo Para relatar Que há cinco anos Eu escuto sua rádio Já tem uns dois anos Que eu venho fazendo Campanhas E um dia Na minha barriga E um dia Na minha barriga Com óleo E o Senhor Profetizando em minha vida No mês de maio Eu fiz teste De gravidez E foi uma felicidade De ver o Senhor Realizar um desejo Do meu coração Mas fiz uma outra ação Quando eu vi Os batimentos cardíacos E aquela imagem Fiquei tão feliz E agradeci a Deus Hoje eu estou com Quatro meses De gravidez E duas semanas Mas tem uma semana Que eu fiquei internado E os médicos E os médicos me falaram Que eu tinha perdido Líquido Ami Aniótico E não tinha como Essa criança Sobreviver E não tinha mais jeito Eu estou aqui Hoje Clamando a Deus O médico falou Que não tem mais jeito Não tem como Sobreviver Eu falei Para ele Que o impossível Deus faz E o possível A gente faz Ele riu Pastor Me dê uma palavra Minha alma Está abatida Eu orei muito Pedindo a Deus Essa gravidez Desconselho De que dia É da irmã Cida Teles Dia 19 de setembro Agora passado Irmã Cida Você está aqui Na live Irmã Cida Teles Por acaso Ela está aqui Alguém conhece ela Eu queria saber Como está essa criança Porque quando Eu fiquei sabendo disso Eu orei por você Minha irmã Pedi a Deus Para sustentar Essa criança Para que Deus Lhe desse A realização Desses sonhos Minha Cida Porque eu sei O que é o sonho Da maternidade Eu tenho falado Com muitas irmãs Muitas Irmãs Têm conversado Comigo sobre isso E eu tenho Aconselhado elas A manter A fé Ali firme Sabe Porque A nossa fé É que vai Determinar Aquilo que nós Vamos viver Nós temos que viver De milagres Entendeu Irmã Cida Se alguém tiver Se alguém tiver O contato dela E se ela puder Dar notícia Eu queria saber Notícia Dessa criança Vamos aqui Com outro conselho Enquanto aparece Eu tenho um filho Eu tenho um filho Que luto com ele Desde os 12 anos Com os vícios É um menino bom Tem recaídas sempre E quando tem Essas recaídas Faz grande estrago Tanto materialmente Como psicológico É um homem conhecedor Da palavra de Deus Já pregou Em várias congregações Mas tem esse defeito Que é o vício E acaba me deixando Muito triste Já não sei mais O que fazer Por isso estou Mandando este e-mail Hoje ele é casado Tem uma boa esposa Mas que também Por conta de tantas Vergonhas Que tem passado Diante dos irmãos Também não vejo Ela ir Mais para a igreja No entanto Eu continuo firme No caminho do Senhor Acompanho o pastor Chico Chagas Também faço as campanhas E acredito que Deus Tem dado vários livramentos A ele Através das minhas orações Nunca pensei Em desistir dele E nunca O abandonei Nunca abandonei ele Mas confesso Que já Já não sei mais O que fazer O diálogo com ele Está difícil A cada recaída Pois vem a vergonha E o arrependimento Pois eu acredito Que ele se arrepende Quando volta Ao seu estado normal Mas não sei mais O que fazer Agradeço Se puder me orientar Muito bem Minha amada irmã A sua situação É a situação De muitas mães Muitas mães Querida irmã Nós vamos colocar Aqui Estou com o seu nome Aqui Nós vamos colocar Seu filho em oração Porque essa situação É uma situação Que praticamente Todas as mães vivem É uma situação Difícil Porque O vício Especialmente Quando é Craque É um vício Terrível Tão devastador Sabe Meu Deus do céu Que vício devastador Que vício triste Né E nós sabemos Que as mães Pagam preço Muito alto Porque ninguém Entende Né Ninguém Entende Olha aqui a mãe Desse morador Que eu encontrei Ela não encontra Presta atenção Uma mulher de Deus Crente Estava no encontro De mulheres Crentes Escute aí Se você não viu Vai ver agora O filho dela Mora na rua E é viciado Em craque Escute esse testemunho Olha meus irmãos Quem que eu encontrei Aqui em Calcaia No encontro da Remy A irmã Raimunda Mulher evangélica Mulher que ama Jesus E pra minha surpresa Ela tava me contando Aqui que o filho dela Ele é dependente químico E por causa disso Ele mora na rua Embora recentemente Tá indo dormir Na casa dela E ela preocupada Como mãe Né Foi dizer Ele filho Venha pra casa Você fica na rua Passando fome Ele disse Não mamãe A gente não passa fome não O nosso pai Pastor Chico Chagas Cuida da gente E foi assim mesmo Verdade E a gente Ele muito feliz Né Porque o pastor Chico Chagas Esse é um trabalho Muito lindo e maravilhoso Esse trabalho deles Alimentar Né Alimentação Já é o começo De muitas coisas Pra eles Pois ele é muito feliz Né A senhora tá muito enganada Não se preocupe não Porque o nosso pai Era a nossa família Então A ser muito importante De deixar Eu tô agradecendo A Deus E o pastor Chico Chagas Por esse amor Que ele tem Por esse pessoal Que mora na rua E eu tava dizendo a ela Que irmão É Que tem um apelido É T Né É T Na rua No meio dos companheiros dele Ele é conhecido Como é T Eu tava dizendo a ela Que nós vamos convidar ele Pra ser um dos primeiros A entrar na casa do pai Pra aprender profissão Passar por um tratamento Que ela tava me contando Que ele começou Com que idade? 12 anos Ele começou É uma criança Criança Já tem 38 anos Há muitos anos Né? 38 Ele já tem 38 menos 12 26 anos Pois é Ele uma vez Sofreu uma facada Em cima do peito E eu levei Ele E ele foi O irmão dele Já estava Preto de fumar Imagina Já faz uns Seis anos Atrás E agora Como é que ele não tá Ele nunca falou de fumar Ele tem que passar por um trabalho De desintoxicação Muito grande Aí irmã Remuda Eu quero aproveitar a senhora Pra gente falar sobre A liberação das drogas Tem uns políticos Defendendo Que devem liberar a droga Se liberar A desgraça tá feita Ninguém sabe O sofrimento Da senhora Como mãe Exatamente Noite Sem dormir Não é? Pra mim Essa viagem Esse reme Pra mim Foi a maior maravilha Que eu recebi Na minha vida Confortou Consolou Meu coração Vou sair daqui Renovada Porque eu vinha triste Sem dormir Preocupada Preocupada Com essa situação Mas eu vejo Deus Abrindo um caminho hoje Iluminando hoje Pra fazer alguma coisa Pelo meu filho agora Porque eu tô aqui Diante de Deus Que tu um filho Serve dele Que é o paixão Se cruxada Pra nós trabalhar Por aquela vida Porque a paz Deus disse Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Chegará ao amanhecer E eu creio Glória Vai dar certo Vai dar certo A senhora é uma mulher De fé Sou um homem de fé Também E eu vou procurar Seu filho Pra gente cuidar dele Com o Espírito Santo Pra tirar ele Dessa vida Eu tenho tanta vontade De fazer um trabalho De fazer um trabalho De dentro Mas lá vai ter tratamento Dentário Lá tem um gabinete Dentário E vai arrumar os dentes Se der pra aproveitar Aproveito Se não der extrai Bota prótese Tudo vai dependendo dele Não é dele por ele Amém Pastor Muito obrigada Pra mim Sou uma rica Uma oportunidade Que Deus continue Nos abençoando E tudo que eu tenho que dizer Nós oramos Pelos meus sonhos Seu projeto Que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Amém Pois é Irmã querida Você que pediu conselho Dizendo Já não sei mais O que fazer Quantas mães Não tem Dizendo a mesma coisa Né Meu Deus Quantas mães Não estão sofrendo O que é que eu faço Minha irmã A palavra de Deus Diz que se o filho Libertar Verdadeiramente Sereis livres É a palavra de Deus Que diz Então não existe Outra libertação Que não seja através De Jesus Cristo Não existe É porque não existe mesmo A casa do pai É uma clínica Que vai Quando ela estiver Funcionando Vai ser algo tremendo Médico Psicólogo Né Enfermeiras Assistente social Nutricionista Vai ter toda Uma equipe Trabalhando Fora as pessoas Que vão estar ali Cuidando deles Que conhece a situação Né Eu tenho uma certa Experiência Já estou nisso Há 10 anos Mas pode acreditar É uma luta Muito grande Muito grande Porque tem deles Que não querem Sair dessa vida Para não ficar Sem o craque O vício do craque Ele é tão violento De um jeito Que se você Dê 10 reais A um Diz Olha Vai fazer um lanche Ele estando com fome Ele vai comprar A pedra de craque E deixa de comer Fica com fome Mas vai usar Aquela pedra Que por alguns segundos Vai dar ele Aquela 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 impressão Não É aquele Aquela lombra Aquela coisa Alucinógena Por alguns instantes Eles ficam naquele Né E aqui Isso é algo terrível Porque Eles sabem Que estão morrendo Sabem que estão se matando Mas é assim Teve uma irmã Aqui que falou Acho que a irmã Daniela Acho que foi Daniela Que falou Que tinha dois filhos Nas drogas Um abraço A irmã Elba Martins De Acaraú No estado do Ceará Queridos amados irmãos De Acaraú Irmã Elba Deus lhe abençoe Deus abençoe Sua família Minha amada Viu Abençoe todos vocês Muito bem O conselho é orar É buscar a Deus É não perder as esperanças Porque tudo que o diabo Quer que você se entregue Ele quer que você entregue os pontos Ele quer que você se sinta derrotada E ache que não vai vencer essa batalha Porque se você assim pensar Ele já venceu Ele já venceu Se você entregar os pontos Ele já ganhou Então não entregue os pontos Continue crendo Que Deus vai fazer uma obra Na vida do seu filho Continue orando Continue apostando Porque maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Continue pedindo a Deus Que mande pessoas Para serem direcionadas Para um trabalho Com essa pessoa Para que eles possam ser alcançados Pela misericórdia de Deus Peço oração Para minha mãe Vai fazer uma cirurgia amanhã O irmão Carlos Monteiro Que Deus esteja na sala de cirurgia Irmão Carlos Para cuidar da sua mãezinha E que a cirurgia seja Nas mãos de Jesus Para que tudo fique bem Amém Muito bem Vamos com outro conselho É assim É uma luta Vamos abrir o e-mail aqui de novo Eu estou separando aqui A parte do Senhor Pastor Eu gostaria de um conselho Sobre minha vida sentimental Meu marido vive comigo Mas não tem relações comigo Isso há mais de três anos Eu tenho 34 anos de casada Tenho dois filhos com ele Convivemos juntos Mas não tenho nada com ele Não que eu não queira Mas ele que não quer Ele bebe muito Mas é um bom pai de família Tem um bom emprego E não deixa faltar nada dentro de casa Mas eu me sinto sozinha Já conversei com ele muitas vezes Mas não adiantou Me ajuda Pastor Ore por mim E me dê um conselho Amém minha amada Eu queria primeiro dizer que O amor entre casais é Não vou dizer que seja uma obrigação Mas é um dever do homem Se relacionar com a sua esposa E fazê-la feliz Correto? É Só que o homem quando ele bebe muito Quando ele é alcoólatra Ou quando ele tem qualquer outro vício A tendência é ele relaxar em tudo Perder os interesses por tudo E o que é que você pode fazer? Seria muito bom que o seu esposo Tivesse a humildade de procurar ajuda médica Isso mesmo Ajuda médica Porque você sabe que as pessoas Quando são viciadas Em bebida alcoólica Não só na bebida alcoólica Mas também em drogas Em qualquer outra coisa Nesse sentido As pessoas quando são viciadas nisso Elas perdem interesse Não é só por isso É por tudo Algumas são aposentadas Por invalidez Por causa do vício Das drogas Outras são encostadas Em seus trabalhos Porque já não desempenham mais o trabalho Como deveria desempenhar E você além de orar E pedir a Deus Para que salve o seu marido Tire seu marido disso Você precisa Minha irmã Ter paciência Para lidar com isso Você é uma mulher muito jovem Muito jovem Mulher de trinta e poucos anos E ele nessa idade Ele já perdeu O maior dos interesses Que um homem tem Numa mulher Que é de fazer amor com ela Então na verdade Você precisa Convencer o seu marido A fazer um tratamento Com paz Com tranquilidade Com calma Obedecendo O que está escrito Em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Sabe o que é que diz Vamos abrir para ver Eu já li essa palavra Tantas vezes Porque essa palavra Está em servido De norte Para as irmãs Quando eu digo Norte é um rumo A ser traçado Essa palavra Tem orientado Muitas irmãs Muitas irmãs Tem obedecido Essa palavra E tem conseguido Aquilo que desejam Olha aqui 1 Pedro 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Sede submissa Aos vossos maridos Para que também Se algum deles Não obedece A palavra Ou seja Não é crente Sejam ganhos Sem palavras Pelo procedimento De suas mulheres Aqui é Deus Aconselhando É Deus falando Então brigar Não vai adiantar Nada E olha Uma das coisas Que tem prejudicado Muito a vida Do casal É a questão Da higiene Pessoal Não é novidade Para ninguém Que a pessoa Quando ela Ela passa Por esse processo De Não ter Mais ânimo Para essa coisa Ela relaxa Para sexo Ela relaxa Ela fica Meio que Desleixada Não toma banho Direito Não cuida De si De verdade Não se higieniza Não faz nem questão De trocar de roupas Geralmente Se abandona A pessoa Se abandona No vício Não tem mais vontade De trabalhar Como antes Perde o interesse Perde os sonhos Perde tudo E nessa Perca de tudo Às vezes Acaba perdendo O mais importante Que é o brilho Pessoal Que é aquilo Que vai trazer Para ela O desejo De realizar Alguma coisa De fazer feliz A sua esposa A seus filhos Quando a pessoa Perde tudo Ela já perde O interesse Até de representar A sua família Quantos não tem aí Que já não Já não se preocupa mais Com o que pensa a esposa Com o que pensam os filhos Simplesmente Deixa para lá Entendeu Então minha irmã Calma Muito cuidado E vai devagar Vai devagar Porque realmente É uma situação Muito delicada O alcoolismo Segundo a Organização Mundial da Saúde É uma doença É uma dependência química E é uma doença Incurável Não tem cura Para os homens Mas para Jesus tem Para Jesus tem libertação Tem cura Tem tudo que há de bom Então realmente Mantenha calma E tenha certeza Que Deus Ele está no controle De todas as coisas Muito bem Vamos trazer outro conselho Amado pastor Chico Chagas Há mais ou menos dois meses Tive um pequeno desentendimento Com a mãe E o padrasto Do meu esposo Sou evangélicas E eles também Só que eles não congregam E eu e meu esposo Moramos na casa De baixo E eles em cima Da nossa casa Eles não falam comigo Somente a mãe Do meu esposo Fala com ele Eles chegaram até A pedir a casa De baixo Mas aqui É do meu esposo Ele quem construiu A família toda Fica contra mim Fala mal E envio até mensagens Gostaria de um conselho Minha amada irmã Você é sal da terra É luz do mundo Talvez aí A única crente Que tem aí Seja você E como crente Você tem que agir A melhor coisa Que um crente faz É se comportar Como crente Crente não fica Preocupado em dar Respostas Ele não fica Preocupado com isso Porque Deus fala por ele Você deve fazer Primeiro do que tudo Pedir perdão A sua sogra Ao marido dela No caso O padrasto O seu esposo Pedir perdão Para ter uma vida Harmoniosa Você mora em baixo Ela mora em cima Imagina o clima E outra coisa O que é que vão dizer De você Se você é uma crente Que é animal de todo mundo Porque o crente é assim Mesmo que o crente Esteja certo Mesmo que ele esteja certo Mesmo ele estando Dentro da sua Da sua razão Se alguém disser Que esse crente Não fala com a sogra Não fala com Com o padrasto Do marido Vão achar que Quem não presta é você Você é que vai ser Responsável por isso Então eu gostaria Que você entendesse Minha amada Que quem é crente Paga o preço Paga o preço Para ser crente É um preço Jesus para ser Nosso salvador Qual foi o preço A cruz Então todo mundo Vai falar de você Olha aquela menina Até na igreja Na igreja Onde você congrega Vão dizer A irmã aqui é crente Mas é de mal com a sogra De mal com sogra De mal não sei com quem Não fala com sei com quem Aí quem está de fora Vai achar que você Não é o sal da terra E a luz do mundo Que Jesus manda ser A palavra de Deus diz Que se possível Vive em paz com todo mundo É uma luta Viu É uma luta Porque no meio De tudo isso Tem uma luta Terrível Mas Deus Vai te dar vitória Em nome de Jesus É melhor você Pedir perdão Baixar sua cabeça Dizer que está Orando por eles E orar realmente Não é só dizer Que está orando não É dizer e orar de verdade Para que eles possam Ver em você A mulher de Deus Que você é O crente não tem Que se preocupar Com o que vão falar Que eu sou besta Que eu deixei eles Pisarem em mim Não Não se preocupe Não importa o que as pessoas Vão dizer Importa o que Deus Vai pensar de você O que Deus vê em você Isso é que é mais importante Tá bom minha amada Faça assim Que você vai ficar Muito mais feliz Irmã Lourde Piançosa nos Estados Unidos Deus abençoe Minha amada A você Toda a sua família No Brasil Querida irmã Erisley Peço oração Para sair o dinheiro Do terreno Da Smart City Com urgência O dízimo É para a casa do Pai Oh Deus Abençoe a tua filha Destrava essa situação Deus Para que a tua filha Receba o mais rápido possível Para saber que foi o Senhor Que fez Em nome de Jesus Meu Pai Muito bem Vamos a outro conselho Tudo isso aqui é conselho Que chegou no No E-mail do Pastor Chico Chagas Arroba G-mail Ponto com As meninas estão colocando aqui Olha aí Sonho Inácio acabou de colocar Né Vamos ver mais um aqui Chegaram bastante Mas a gente vai atender todos A Pai do Senhor Meu Pastor Querido Gostaria de saber Se Se eu não falar em línguas Eu não sou batizado Com o Espírito Santo Me responda por favor Essa dúvida É que na minha igreja Fala que a evidência Do batismo Com o Espírito Santo É falar em línguas Mas tem tantas outras coisas O amor É muito mais Exatamente Minha amada Você respondeu Como a palavra de Deus Diz que o amor É muito mais Quando fala dos dons Do Santo Espírito Lá em 1 Coríntios 13 Olha só o que é que diz 1 Coríntios 13 Vai falar sobre a excelência Do amor Da caridade No final diz Versículo Capítulo 13 Versículo 13 De 1 Coríntios Agora pois permanecem A fé É a esperança O amor Desses três O maior destes É o amor O amor já é um fruto Do Espírito Santo Que se você tem um fruto Você é batizado Você tem o Espírito Santo Em você As pessoas botam muito O falar em línguas Porque Dos dons espirituais É o dom mais destacado Porque as pessoas falam Às vezes gritam E chama atenção na igreja Quem fala alto na igreja Chama atenção dos demais Mas você recebe o Espírito Santo Em você O batismo do Espírito Santo No dia de Pentecoste Narrado em capítulo 2 De Atos Apóstolos O Espírito Santo Desceu sobre eles Em forma De línguas repartidas De fogo Não foi assim? Desceu sobre eles E eles magnificavam a Deus Falando em línguas Mas era só uma manifestação De um dom espiritual Mas a partir do momento Que você levanta a sua mão E diz que aceita Jesus Como salvador da sua vida Você já recebe o Espírito Santo Ali Naquele dia Os discípulos receberam O Espírito Santo Naquele dia Jesus Cristo disse Ficar em Jerusalém Até que seja E revestido do Espírito Santo Mas quando você aceita Jesus Já está Com o Espírito Santo em você O que acontece É que Muitas pessoas Pensam que o batismo No Espírito Santo É só quem fala em línguas Quem sai pulando Quem sai gritando Não irmãos Tem pessoas que são Batizadas no Espírito Santo Que ficam paradinhas ali Sentindo aquele calor Sentindo aquela alegria E não tem essa manifestação Extrapolada De muita alegria Mas ela foi batizada No Espírito Santo O batismo do Espírito Santo Não é só manifestado Em toda essa alegria Não Cada pessoa tem uma maneira de ser O Espírito Santo Trabalha em cada um de nós De acordo com o que nós somos Tem pessoas calmas Tímidas Que teria vergonha De sair pulando Sair gritando Então elas ficam ali Recebem o Espírito Santo E ficam ali Naquela alegria Entendeu? Eu quando fui batizado No Espírito Santo Eu não saí pulando Gritando não Deu um fogo no meu corpo Que subiu Desceu a coisa mais gostosa Do mundo Mas eu fiquei parado E quando eu tentava falar Lá eu falava em línguas Mas não fui batizado Porque falava em línguas Fui batizado Porque o Espírito Santo Estava me enchendo Do poder de Deus Naquela hora E isso tem acontecido muito Com as pessoas Né? Glória a Deus Então vamos aqui Pronto A Nade Vieira Estou eu meu pastor Provavelmente ela tenha Sido batizada Desse jeito Né? Virgínia Estúquima Está conosco Irmão Deisa Araújo Irmão Honória Félix Lá de Portugal A irmã Sonia Inácio De São Paulo Está conosco A Marli Carvalho Do estado do Ceará Virgínia Estúquima Também de Portugal Glória a Deus Por isso Né? Patrícia Silva Aqui de Mossoró Deisa também Glória a Deus Pela presença Das irmãs Que estão aqui Na moderação Conosco Amém Vamos para mais um conselho Vamos abrir mais um aqui Caber Que dia foi esse? Foi dia 15 passado Dia 15 A irmã Dione Cardoso Boa noite Pastor Chico Chagas E a Pai do Senhor Jesus O motivo desse meu contato Eu tenho uma amiga Que eu amo muito ela Mas ela se encontra Com câncer Em estado terminal Ela ama ouvir Suas pregações Já recebeu Jesus Como o único Suficiente salvador Mas infelizmente Devido Estar acamada Não foi batizada Pois ela disse Que quando ficar boa Quer ser batizada Por imersão Haveria possibilidade Do pastor Fazer um contato Com ela via celular Para estar orando Por esta vida Pastor Se possível Sexta-feira Por volta das 15 horas Estarei na casa dela Pode ser chamada De vídeo Pois creio Que ficará Imensamente feliz Desde já Agradeço Uma boa noite A Pai do Senhor Jesus Dione Cardoso De Araújo Dione Cardoso Você mandou o contato Para mim Minha amada Deixa eu ver o contato Do telefone Será um prazer Grande Eu vou responder Que sim Deixa eu responder Sim Minha amada Só vi agora Mas foi dia 15 passado Hoje já é 22 Tem 7 dias Mas vou responder aqui Sim Amada irmã Glória a Deus Pronto Coloquei a resposta Diana Para você Aí já Já enviei Viu Muito bem Vamos aqui Com outro Pedido de conselho Pastor Chico Chagas Bom dia Eu queria um conselho Do Senhor Eu estou vivendo Uma situação Muito complicada Estou me desentendendo Muito com meu esposo Por conta do meu filho Mais velho Gabriel Ele tem 17 anos Vai fazer 18 Dia 24 deste mês Depois da manhã Ele pediu uma bicicleta De presente De aniversário Ele gosta muito De pedalar Faz bem a ele Meu filho teve depressão Dos 14 aos 16 anos Ainda tem muita ansiedade E as vezes ele Ainda fica mal Com crises de ansiedade Passando por momentos Muito difíceis Com esse filho Ele se contava Se cortava Ele se cortava Mas hoje Tudo está melhor Para a glória de Deus E eu só consigo Me alegrar De ver meu filho Bem feliz Claro Toda mãe Ver meu filho Sair para jogar Futebol Vôlei Andar de bicicleta E meu marido Só sabe reclamar Criticar O próprio filho Fica com medo De dar a bicicleta Para ele Porque acha Que ele vai viver Na rua Mas pastor Ele passa o dia em casa Só sai a tarde Quando ele chega Da escola E volta Em torno de 10 e 30 Da noite Mais tardar As 23 horas Ele conversa Muito comigo Pastor Sempre me diz Onde vai Quando ele chegar Quer me contar Tudo que aconteceu O que ele fez Aonde ele foi E eu confio nele Por isso pastor Eu não me escondo Por isso Por isso ele não me esconde nada Meu filho não tem vícios Não bebe É um menino ajuizado Tem temor de Deus Sabe Tem temor de Deus Sabe Existe como se fosse Uma parede Entre eles dois Eles não conversam Não tem diálogo E meu marido Só sabe criticar o menino Que ele Não faz nada Não ajuda em nada Gabriel não é um aluno Exemplar Sabe pastor As notas são ruins Mas sempre passa Arrastado Dá trabalho Mas depois de tudo Que ele passou Pastor Pela depressão Pela ansiedade A pandemia Eu só consigo Louvar a Deus Por meu filho Estar aqui comigo Vivo E com saúde Mas meu marido Não me entende Diz que eu protejo Esse menino É Que passo muito A mão Na cabeça dele E eu queria saber Eu estou errado Pastor Onde eu devo mudar Onde eu estou errando Que não consigo enxergar Se o senhor puder Me responder Agradeço Abraços Fiquem todos Fiquem todos com Deus Muito bem Querida irmã O seu esposo Precisa entender Que uma bicicleta Para o Gabriel Vai fazer muito bem A ele A bicicleta É um Pedalar É um dos melhores Esportes que existe Disparece Como ele foi um menino Que enfrentou Ansiedade Enfrentou depressão Pedalar para ele Vai ser Como se ele estivesse Desopilando Quando ele andasse A gente tem que entender Primeiro que ele é um Muito jovem ainda E pelo fato De ele ter passado Pela opressão É uma opressão A depressão Pela opressão Da depressão Não se pode Exigir muito dele assim É verdade? Dê a ele condições De realizar qualquer coisa Mas dê a ele a bicicleta Que ele pede Vale a pena Você sabe o que é que eu penso? Eu não sei se vocês Concordam comigo Mas eu acho que a maioria Há de concordar comigo Chegou um conselho agora De uma irmã Acabou de chegar agora Vou atender agora Viu? Vou atender já já Olha Presta atenção O que é que acontece? Às vezes Os pais Quando eu digo Os pais É o pai É a mãe Ficam privando Os filhos De receber Algum presente Porque acha Que é caro Porque acha Que é isso Porque acha Que é aquilo Aí Que Deus defenda O filho adoece Pega uma doença grave Você gasta O que tem O que não tem É ou não é? Então Um rapaz jovem Como ele Que passou Por essa depressão Passou por essa ansiedade Cuide dele Com carinho Porque É um gatilho Tá Volta tudo de novo Disparou Acabou-se Aí lá vai a luta De novo Lá vai Gastar com psicólogo Com psiquiatra Com medicamento Lá vai Aquele negócio todo Então dê a bicicletinha A ele Compra a bicicleta Meu filho tá aqui Depois meu filho Vai trabalhar Vai trocar Vai trocar por uma melhor E Deus vai abençoar Você vai ter a bicicleta Dos seus sonhos Embale ele Nos sonhos dele Deixe ele viver Lógico que você A senhora mesma Diz que ele não tem Vício nenhum Que ele é um menino Bom Que o menino Que quando chega em casa Diz tudo Diz onde está Pronto Melhor ainda Né? Olha aqui Aquele Noronha tá dizendo Só quem tem depressão E ansiedade E pânico Sabe como é difícil Exatamente Então Não é que você vai fazer Todas as vontades dele Mas essa é uma vontade Que é saudável pra ele Uma bicicleta Pra ele pedalar Meu filho Olha eu vou lhe dar bicicleta Só peço a você Que não pedale fora de hora Que não vá para lugares Onde você coloque em risco A sua vida Alguém tomar sua bicicleta Né? Se vier a tomar Sua bicicleta Entregue Não resista Esses conselhos Básicos Que todo pai Toda mãe dá Tá bom Minha amada Diga isso pra seu esposo Que seu esposo É pai O pai é mais duro Tem um coração mais duro Mas tem que encarar Desse ponto de vista A Lígia Nóbrega Tá dizendo Meu pai Não deixava eu pedalar Andar de bicicleta A minha primeira Foi com 25 anos Lígia Nós Eu sou de um tempo Que o rapaz O menino Só ia usar calça comprida Quando ele tinha De 15 anos pra lá Até lá Era aqueles calção Aquele short Ela tá dizendo Eu era revoltada Com meu pai Porque não deixava Minha mãe fazer Nada pra mim Andar de bicicleta É muito bom Né? Vamos lá Chegou mais um conselho Nós vamos atender Tem vários aqui Mas chegou um aqui Pedindo rapidez Vamos lá Vamos atender Acabaram de chegar Dois Pedindo urgência Rapaz Pastor Estava casada Com meu marido Há um ano E cinco meses Eu tenho 25 anos E ele 35 Ele é um homem incrível Sempre cuidando De mim Ele sempre me apoiava Em tudo Sempre saia comigo Mas pastor Ele já é um homem vivido Já vem de dois outros casamentos Não Já vem de outros casamentos Onde sempre teve traição A gente estava morando Em outra cidade Mas no início desse ano A gente voltou Para as cidades Onde nossos pais estão E depois que chegamos aqui Tudo foi Se danando Desandando Ele me traiu Diz que não me amava mais Mas não consigo entender Por que ele me trata Também Porque ele me trata Também o tempo todo Se ele não me amava Sim, porque ele me tratava Também o tempo todo Se ele não me amava É como se fosse Uma maldição Que vem de família Traição Eu amo muito ele Não consigo aceitar Perdê-lo Para o mundo Para o inimigo Quero restaurar Meu casamento Ele é afastado Dos caminhos do Senhor Há muito tempo Não tenha dúvida nenhuma Que é maldição Não tenha dúvida Tem muita gente Na internet Dizendo que Não existe maldição Meu irmão Só quem viveu nela Sabe Eu vivi nela Eu sei Que é verdade Eu sei Porque eu vivi isso E esse Essa maldição Do adultério Que seu marido É vítima Eu fui vítima Dessa maldição Não só eu Meu bisavô Meu bisavô Meu avô Meu pai Algo Você está entendendo Quem está Vai abrir Vai abrir Vai abrir e vai ver O que eu estou falando Presta atenção A Bíblia sagrada Ela vai nos dizer Ela vai nos dizer Demônios Demônios Vai se tornar Limpar Limpar Botar jarro Deixar bem limpinha Vai tirar as impurezas Fazer a limpeza Tirar o orgulho Soberbo Desejo Desenfreado Pela carne Vai aperfeiçoar Aquela pessoa Mas a pessoa Quando ela faz A opção De alimentar Mais a carne Do que o espírito Exemplo A pessoa é crente Mas quer ficar vendo Filmo pornográfico Mas Você é crente E quer ficar vendo Essas coisas Aí o que é que Jesus Diz Seus olhos forem maus Todo teu corpo Será Então a pessoa Aceitou Jesus Mas ainda quer viver Nas velhas práticas Masturbação Filmo pornográfico Desejando a mulher Do próximo Não pode ver uma mulher Que já se imagina Na cama com ela Vamos falar claro Porque aqui é uma clínica Da alma A gente tem que ser claro Com essas práticas O espírito santo Arrumou o coração Mas agora ficou triste Ele disse Não dá pra me ficar aqui Porque eu sou santo Eu sou santo E você não quer A minha santidade Você quer essa carnalidade Porque a vida é assim Se eu alimento Mais o espírito Eu vou ser mais espiritual Se eu alimento Mais a carne Serei mais carnal E um equilíbrio Vai deixar você Sempre numa guerra Com você mesmo Quando você vai A igreja Quando você lê A palavra Quando você estuda A palavra Quando você gosta De louvar Gosta de adorar Gosta de orar Mas também gosta Do pecado Fica aquela coisa Aquela guerra Isso é a Bíblia que diz A Bíblia diz Que o espírito Milita contra a carne E a carne contra o espírito Está escrito na palavra Mas aí o espírito santo Depois de tentar Fazer tudo Pra que você realmente Reconheça De livre e espontânea vontade Porque a palavra de Deus Diz que não é por força Nem por violência Tentar convencer você Que você deve viver Uma santidade Alimentar mais o espírito Do que a carne Quando ele vê Que você está mais carnal Ele sai de você É o caso Do seu marido Que você disse Já foi crente Mas deixou De ser crente Então ele agora Está mais carnal Olha como ele está Lhe traindo Olha como ele agora Está dizendo Que não lhe ama Olha como ele Lhe tratava bem antes Por quê? Porque naquele momento Ele estava meio que Voltando para os caminhos De Deus Mas depois se desviou De novo Aí está escrito aqui Mateus capítulo 12 Olha aqui A partir do versículo 43 Anote aí para você Mostrar ele É interessante você mostrar Porque ele foi crente Ele conhece a palavra Não custa nada Você mostrar Mateus capítulo 12 A partir do versículo 43 Até o versículo 45 São três versículos só Olha o que diz E quando o espírito imundo Tem saído do homem Anda por lugares áridos Buscando repouso Quer dizer Buscando outro coração E não encontra Então diz Voltarei para minha casa Vai voltar para o pecador Se ele voltar E o Espírito Santo Estiver lá É claro que ele não vai entrar Mas voltando para Então diz Voltarei para minha casa De onde saí E voltando Acha ela desocupada Varrida E adornada Quem foi que varriu E adornou Adornar e arrumar Foi o Espírito Santo Então vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele E o estado Daquele homem E os Piores do que ele E entrando Habita ali No coração Do homem E os últimos Atos deste homem Serão piores Do que os primeiros Você está entendendo O que ele está dizendo Que o crente desviado Ele fica pior Do que antes De ser crente Porque se antes Ele tinha só Um espírito imundo Agora ele tem oito O que saiu E voltou trazendo Mais sete Maria Madalena Era endemoniada Tinha sete demônios Provavelmente Era uma desviada Tá entendendo Tá entendendo Minha amada Pastor E o que é que eu faço Jejum Oração E mostra essa palavra Para ele E diga a ele Que o homem Que caminha assim Ele não faz Absolutamente Nada na vida Ele não é feliz Ele não faz A mulher que está Com ele feliz As mulheres Que estão passando Na vida dele Serão infelizes A sogra é infeliz O cunhado é infeliz A mãe é infeliz O pai é infeliz Ninguém é feliz Por quê? Porque ele está Debaixo de uma maldição E como é que se quebra Essa maldição? Fique na brecha Fique na oração No jejum Por quê? Porque Jesus disse Tem casta de demônios Aí Jesus já está falando De casta Casta de demônios São muitos demônios Jesus disse Tem casta de demônios Que só sai no poder Do jejum e da oração Então oração E jejum nele Você não pode se afastar Você não pode se afastar Missionária Michelle E minha Kildes Deus te abençoe Minha amada Você não pode se afastar Desse propósito Lute por ele Ore por ele Para quebrar essa maldição Isso é uma maldição Eu vivi isso Na minha vida Eu estou lhe dizendo Não é que eu vi Fala não Estou dizendo que Eu vivi Vivi Vi acontecer Na vida Dos meus avós Do meu pai Dos meus irmãos E dos meus filhos Mas louvado seja Deus Que foi quebrado Foi quebrado Você não pode Como é que você é crente Ah eu sou crente Mas ninguém está vendo Vou me masturbar Deus está vendo meu irmão Você para se masturbar Você tem que pensar em alguém E geralmente Essa pessoa com quem você vai pensar É um adultério Você não é adultério Sim você está pensando em alguém Para realizar aquele ato Você está vendo um filme pornográfico Você está vendo pessoas Que fizeram aquele filme Debaixo das ordens Do capeta Do demônio Você está vendo uma obra satânica Ah eu vou escondidinha aqui no quarto Tomar uma bebidinha Vou ficar bebo Mas não saio de casa Só que sim Mas lembre-se A palavra de Deus Diz que os olhos do Senhor Estão sobre toda a terra Ninguém esconde nada de Deus É por isso que muitos Entram para o caminho de Deus Vivem o primeiro amor São felizes Mas não se desapegam Do mundo passado Querem viver no mundo passado E aí pastor E aí Não dá certo O Espírito Santo sai Deixa a casa bem arrumadinha E o espírito imundo volta Trazendo todo tipo de moléstia De desgraça Que você pode imaginar O segredo é esse Ore por ele Eu sei o que ele sofre Porque eu sofri isso Vamos lá Boa noite pastor Sou pão da vida à distância Pastor eu gostaria de pedir um conselho Sou divorciado há 15 anos E depois que me divorciei Me divorciei Tive outro relacionamento Por muitos anos Mas não deu certo Amor Se você Amor Meu amorzinho Está aqui na live Traga meu chá E tomar um chazinho Toma uma boca amarga É relacionado É Boa noite pastor Sou pão da vida à distância Pastor queria pedir um conselho Sou divorciado há 15 anos Depois que me divorciei Tive outro relacionamento Por muitos anos Mas não deu certo Pois nunca consegui esquecer Meu ex-marido Pai dos meus filhos Hoje está casado Mas fiquei sabendo Que ele e a esposa Não estão dando certo Mas eu ainda Amo muito pastor Amo muito ele Pastor eu peço sempre a Deus Que traga ele de volta Pois o amo demais Mas não sei Se estou fazendo certo Devo continuar orando a Deus E pedindo que traga ele de volta Ou devo esquecê-lo Me ajude pastor Minha amada Eu vou lhe dar uma opinião aqui De pastor Opinião de pastor Você está divorciado há 15 anos Eu creio Você está dizendo como aqui Ele é pai dos seus filhos Eu creio que ele já tem filhos Com essa outra mulher Eu quero falar para você Como um pastor Fala para uma ovelha Não queira que essa criatura Sofra o que você sofreu Não deseje a ela Passar pelo que você passou Você sabe o que sofreu Quando seu marido Lhe deixou há 15 anos atrás Você tentou um novo amor Mas não deu certo A verdade é uma só Se você dissesse a mim Pastor eu devo continuar orando Eu vou dizer a você Eu não posso roubar de você Esse sonho Não, eu não posso Até porque eu não tenho poder para isso E dizer a você Não, não ore por isso não Não Eu sendo você Vou lhe aconselhar como se você fosse uma ovelhinha Mas minha filha Faça de conta que você é minha filha Eu lhe aconselharia dizendo Filha Ore para Deus tirar ele do seu coração Não fique torcendo Porque a vida dele com a esposa Não está dando certo Não fique procurando notícias Porque geralmente as ex-mulheres Elas vivem Sabendo que A mulher que vive com ele agora Fica tendo notícia sua Que você procura saber como ele está Que está sabendo que você comentou Que ele não está bem com ela E ela começa a ver você Como uma adversária dela E você começa a atrapalhar a vida dela E se você contribuir para esta separação Você não vai estar sendo diferente Daquela que separou você do seu marido E você eu creio que seja crente Então você tem que dizer Deus Esse amor que está no meu coração Como é que eu faço? Eu não estranho Você dizer que Viveu com outro homem Não deu certo E apesar dos 15 anos de separação Você não esqueceu o seu marido Eu não estranho Porque a minha mãe Esperou meu pai 45 anos Mas eu já aconselhei mulheres Que o marido abandonou Ela passou por 3 casamentos E voltou para o marido Voltou para o marido E ele para ela Mas o marido tinha ficado viúvo Então o que eu quero dizer a você Assim Não deseja os outros A Bíblia é muito clara nisso Não deseja os outros Aquilo que você não quer Que façam a você Tem 15 anos É muito tempo É muito tempo Então assim A melhor coisa que você faz É orar Para Deus tirar do seu coração Deus Eu ainda estou guardando Isso aqui no meu coração Mas Tira isso do meu coração Deus E ore para que ele seja feliz Ele é o pai de seus filhos Ore para que ele seja feliz Se Deus manda a gente Orar até pelos inimigos Imagine para quem é o pai De seus filhos Então ore para que ele seja feliz Não vale a pena Você manter esse sonho E ficar todo dia E aí fulana É mesmo mulher Não está bem não É Olha só Então ele vai acabar É voltando Viu Eu estou esperando Eu sei que as mulheres A irmã Ilma Silva Está dizendo Eu consegui tirar o meu marido Do coração Orando Pastor Pronto É isso aí que eu digo Porque assim De acordo com a palavra de Deus Nós não podemos desejar Para as outras pessoas Aquele processo Que a gente passou Que sofreu Que chorou Eu sei que você chorou muito Eu sei que você sofreu muito Eu sei que você Só Deus sabe o que você passou Só Deus sabe Só Deus viu suas lágrimas Só Deus viu o seu choro Seu focado no travesseiro No lençol Só Deus viu Só Deus viu o vazio De você olhar para a cama E não vê-lo mais do seu lado Só Deus sabe como foi difícil Os seus cafés da manhã Sem a presença dele Só Deus sabe Só Deus sabe Ninguém sabe Mas você quer isso Para outra pessoa Que já está com ele Há tanto tempo Não Senhor Eu não quero Que ninguém sofra Por minha causa O que eu sofri Por causa de alguém Morreu com a moça É isso aí Isso é ser crente Vamos aqui A paz do Senhor Pastor Chico Meu pastor Minha família Era toda do candomblé Inclusive eu Mas graças a Deus Eu fui liberto Mas até hoje Venho enfrentando Muitas lutas Na minha vida Em todas as áreas Mas há algumas semanas Tive um sonho Que eu estava Em um quarto E tinha uma mulher Sentada Mas não sei Quem era ela Mas ela Obrigado amor Mas ela me dizia A maldição foi quebrada Ela me dizia A maldição foi quebrada E no mesmo sonho Eu ia contar Para minha mãe E ela não ouvia E eu ficava chorando No sonho E no sonho Eu estava deitada Na minha cama Só que me via Flutuando Passando por um raio X Em cima de mim E era tão real Que parecia Que eu estava acordada Ora por mim Faço todas as campanhas Me ajuda Em nome de Jesus As lutas São grandes Mas meu Deus É maior Eu creio na minha vitória Muito bem amada Tomar um chazinho De camomila Deixa eu falar Para vocês aqui Uma receita Do chá de camomila Para você dormir É uma maravilha Para você descansar E outra coisa Hoje existe Uma Uma síndrome nova Não sei se vocês já viram falar Que é a síndrome do intestino inflamado Pastor, como é que é isso? A síndrome do intestino inflamado É quando você sente dores Aqui de lado da barriga De um lado e do outro Devido ao estresse A correria Devido A sua vida agitada Os compromissos Aí você sente Às vezes Dor na barriga Aquela dor Ela pode ser De um lado Do outro Ou nos dois lados Ou na frente Na boca do estômago Aí você toma Esse chazinho É uma benção Irmãos É uma maravilha Esse chazinho Para você Tomar ele E se libertar Dessas dores Eu gosto de falar assim Porque todo brasileiro É meio médico Você sabe disso Todo brasileiro gosta de ensinar Um remedinho E é uma benção Para dormir É uma maravilha Não é amor É sim Quer sentar aqui amor Senta perto de mim Ela está tão bonitinha De pretinho Vem Sente Quer não Estou rompiada Está dizendo Que tu está descabelada Eita glória Pastor Antônio César Lá em Salvador Deus abençoe Sua vida Pastor Valdenor Pastora Adileuza Pastora Carla Deus abençoe vocês Bom Vou responder a você agora Minha amada Amada Como você disse aqui Que a sua família Era toda do candomblé E você também Mas que você foi liberta Deixa eu lhe falar Uma coisa clara Transparente E verdadeira Assim como Deus Não esquece Aquele irmão Que foi na igreja Que aceitou Jesus Que caminhou com ele O diabo também não Há uma guerra Espiritual A palavra de Deus Vai nos dizer Que a nossa guerra Não é contra o sangue Nem contra a carne Mas é contra as potestades Com certeza Você O diabo Sente sua falta Lá no meio dos infernos Não tenho nem dúvida disso Ele vai fazer Tudo que for possível Para você Querer voltar Para lá Mas está repreendido O sangue de Jesus Pastor Como é que eu faço Para me livrar disso Consagração Vida com Deus Vida com Deus Vai levar você A estar na presença De Deus E protegida Guardada Dessas coisas Vida no altar Vida com Deus É vida no altar É não fazer o mal É não desejar o mal É não querer o mal De ninguém É viver para Deus E orando Isso que você viu Não foi uma tentação Não foi nada Quando você viu Tipo um scanner Tipo um raio X Passando sobre você Era um sonho De análise De análise da sua vida Examinando você Ei Deus diz assim Olha lá em Jeremias 17 Eu sondo os corações Eu esquadrinho os corações Para dar a cada um Segundo as suas ações Segundo aquilo Que eles praticam E o diabinho Vem também Sondar a gente Para saber se tem O que é que a Bíblia diz Pastor Como é que o seu prova Que o diabo sonda O diabo escaneia a sua vida Como um raio X Claro Está escrito na palavra Que o nosso adversário Anda ao nosso derredor Rugindo como um leão Buscando a quem possa tragar Então ele vai estar Buscando uma brecha Para poder entrar na sua vida E trazer você de volta Para o rebanho dele Para o pecado Ele vai colocar bandejas Diante de você Ele vai lhe decepcionar Sabe o que aconteceu Um dia desse Uma irmã Que tinha aceitado Jesus Ela tinha sido Do mundo do crime Tinha mexido Com trafo de droga Com assalto Levou um tiro na perna Ficou com problemas Ficou com problemas na perna Isso lá em Natal Na capital do estado aqui Ficou com problemas na perna Depois de mais de cinco anos Essa mulher Pregando a palavra de Deus Sendo um exemplo A igreja amava ela Ela era muito solicitada Um dia ela está Numa loja lá De material de construção Foi comprar umas coisas Para a casa dela Que Deus está dando Ela está construindo Ela viu um celular lá Pegou o celular Botou na bolsa Botou o celular na bolsa E levou o celular A loja foi olhar Nas câmeras Está lá A mulher botando o celular Na bolsa O que foi que aconteceu Estamparam nas redes sociais A imagem dela Acabou o ministério dela O diabo ele sabe Da rasteira Foi uma bandeja Foi o celular Estava ali Uma bandeja E você não sabe o pior Aquele celular Que ela levou Não se via Nem para amarrar A chuteira do celular Que Deus tinha dado para ela Ela tinha um iPhone 13 E levou um celular Véi sambado É as coisas do cão As coisas do diabo A bandeja que ele bota Quem anda com Deus Tem que andar vigilante O que é que a palavra de Deus diz? Sede manso Como a pomba Sagaz Como a serpente Foi Jesus que disse Orai Vigiai Para não cair em tentação Orai Sem cessar Paulo escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Diz Se quem tiver em pé Cuide para que não caia Ei É muita coisa preparada Para derrubar o crente Ah Minha irmã Você nem imagina Então você Pertenceu ao candomblé Você andou nesses caminhos Consagre a sua vida Fique na presença de Deus Fique na presença de Deus Marco Antônio Toma o chá Pastor Vai esfriar Mas eu gosto dele É frio mesmo Marco Antônio Chazinho da pastora Jó Você vai tomar Você vai ver como é bom Agora tem uma coisa Viu Marco Antônio Você vai rir aí Que eu gosto de fazer Marco Antônio Rir Quem tomar esse chá aqui Marco Antônio Se não tiver esperto Toma o chá Quando terminar de tomar Vai dormir Viu É desse jeito Vamos para mais um conselho aqui Fique esperto Minha irmã Consagração Pastor O que é que eu faço? Consagração Consagração Vida no altar Busca com Jesus Busca de Jesus Amém? Pastor Preciso muito falar com o senhor Sei que o senhor é um homem muito ocupado Vou deixar aqui o meu zap Amém Tá certo Botou aqui Preciso Boa noite pastor Estou passando pelo vale Estou Desempregado Lutando no dia a dia Para ver se abre uma porta de emprego Pastor Eu trabalho agora Eu trabalho agora aqui no momento Fazendo bicos de táxi Na minha cidade Mas pastor Uma coisa tem me deixado muito triste É ter que carregar muitas pessoas Que não gostariam de carregar Que eu não gostaria de carregar Mas é o meu trabalho pastor Será que estou pecando pastor? Só que quando entro no táxi A gente não sabe Se é macumbeiro Feiticeiro Só vai saber Quando a pessoa diz O destino pastor Venho Venho orando Para Deus abrir uma porta Para mim De emprego Está muito difícil Peço para o senhor Não divulgar o meu nome Eu tenho um casal de filhos Do primeiro casamento A minha filha tem 21 anos E o meu filho tem 12 Só que eu fico muito triste Porque eles não me procuram Pastor Não me procura Não me procuram pastor Põe uma pensão certinha Eu coloco lá a pensão certinha Todo mês Mesmo passando por dificuldade financeira Uma coisa que eu preservo muito É a pensão deles Mas sinto que a minha filha De 21 anos Põe o irmão dela De 12 anos Contra mim Eu oro tanto Para Deus amolecer O coração dela Porque já faz 6 anos Que eu me separei Da mãe dela E ela não aceitou Até hoje Porque infelizmente Faz 2 anos Que a minha mãe Não Porque faz 2 anos Que a mãe dela Faleceu Apareceu um câncer Mas pastor Eu creio Que eu não tenho Nenhuma culpa disso Isso acontecer E se acontecer Peço perdão a Deus Todos os dias Oro muito por eles Amo muito eles Hoje estou com outra pessoa Mas não sei o que faço Pastor Muito obrigado E que a paz do Senhor Jesus Seja com o Senhor E a pão da vida Eu sou pão da vida à distância Amém meu amado Meu amado irmão Eu vou lhe dar um conselho Para você Descansar em Deus Não ficar assim Sofrendo como você está Descansar em Deus Há coisas em nossas vidas Que a gente não consegue resolver Quem resolve é Deus E uma das coisas Que Deus usa na vida É É O tempo O tempo É um dos instrumentos Muito usado por Deus O tempo Né Eu fiquei Sem ver um filho meu Dos 6 anos Até os Foram 23 anos Sem ver ele Vocês viram aqui Não viram O meu filho Jones Marcos Jones Que hoje é pregador Da palavra de Deus Eu paguei pensão Para ele Até ele completar A maioridade Mas não tinha Contato com ele Vim ter contato com ele Há pouco tempo E me encontrei com ele Em São Paulo Eu sofri Sofri Mas o tempo Corrigiu tudo E hoje a gente se ama A gente se fala A gente quer bem Ele vem até No aniversário Da igreja Ele vai estar aqui conosco Ele E a futura esposa dele Que esteve comigo Na inauguração Da igreja de São Paulo Ele mora em Santa Bárbara do Oeste Um menino trabalhador Um menino inteligente Estudioso da palavra Mandei livros Para ele Coleção de livros Para ele estudar A palavra de Deus Quando chegar Olha aqui A Virgínia Estúpulo Colocou É verdade Pastor É Virgínia Mesmo com os nossos filhos Mesmo a gente sofrendo A gente deve deixar Com dono do tempo A situação Quem é o dono do tempo? Ele Ele que criou o tempo Deus Fique em oração Para os seus filhos Demonstre o seu amor Você paga a pensão Não deixe de mandar um recadinho Pelo WhatsApp Deus te abençoe Estou orando por você Eles estão magoados A mãe deles morreu de câncer Na cabeça da sua filha Que é mãe E talvez até do seu filho também Qual é a imagem Que eles fazem Dessa situação? A imagem que eles fazem É que O seu desprezo Pela mãe dele A separação Né? Apressou a morte dela Na cabeça deles Eles pensaram assim Se papai estivesse com uma mãe Tinha ficado ao lado dela Nesses momentos difíceis dela Ela poderia ser curada Ou viver mais Mas como ela estava triste Com a separação Com certeza Eles viram ela chorando Muitas vezes Se lamentando Né? Então na cabeça deles Está como se Como se você Fosse culpado Não da morte Mas da brevidade Da rapidez Com que aconteceu isso E aí Nada melhor do que Descansar em Deus E deixar Deus trabalhar Vá por mim Vá por mim Que Deus vai corrigir Tudo em nome de Jesus E um segredo Presta atenção Ouça a voz De um pastor vivido Que tem experiência Nunca fale mal Da sua esposa Mas nunca Diga nada contra ela Primeiro porque Ela está morta Não pode se defender E depois Porque ela é a mãe Dos seus filhos Olha Eu vou dizer Para os homens Que estão me escutando Quando você Passar por um processo De separação Seja qual for O motivo do processo Mesmo que seja Infidelidade Por parte da sua esposa Não fale mal dela Porque os filhos Seus com ela Não vão gostar São filhos Eles não vão gostar Eles vão se magoar Eu estou dizendo isso A vocês Porque eu sei O que é que acontece Não fale mal Saia bonitinho Sem atirar pedras Saia Com dignidade Porque seus filhos Vão agradecer a você Por ter respeitado O nome dela Da mãe Amém Vamos aqui Mais um conselho Quero mandar um abraço Carinhoso Para a querida Irmã Helena Irmã Helena Lá do Canadá Mulher de Deus Deus te abençoe Minha amada Saudade da senhora Deixa eu mandar Aqui um abraço Para ela Aqui nesse meio Abraços Cheios De saudades Estarei 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 No Canadá Do pastor Chico Chagas E pastora Jossa Net Se Deus quiser Nós vamos estar lá E vamos abraçá-la Irmã Helena Deus te abençoe Minha amada Quero muito bem A senhora Eu vou lá Que eu vou visitar Minha filha Que vamos dar Um impulso Na igreja Pão da Vida Lá no Canadá Se Deus quiser Deixa eu atender Mais um conselho Aqui É É Amado e querido pastor Eu ontem vi o senhor Aconselhando uma irmã A não negar o seu corpo A seu esposo Eu entendo Eu vi a palavra A clínica da alma Terminou Eu marquei os minutos Onde o senhor estava falando Voltei umas três Quatro vezes Para ver de novo Fui para a Bíblia Estudei E chorei muito Porque eu estou vivendo Uma situação De repúdio Pelo meu esposo Pastor Eu não consigo mais Ele quase todos os dias Me procura Com essa finalidade E eu não consigo Eu já tentei Olha Para o senhor Eu tenho uma ideia Eu vou confessar ao senhor Eu já tentei Até no escuro Com tudo que é luz apagada Para não ver ele Para não ver o corpo dele Mas quando ele me tocou Eu levei um choque Tão grande Que gritei alto E ele acendeu a luz Que é isso E eu falei Não consigo Já fui a uma psicóloga Procurei uma mulher Crente Psicóloga Já fiz tudo E a barreira Que eu enfrento aqui É a barreira da traição É uma situação Muito grave Pastor Porque ele me traiu Com a minha irmã Por parte de pai Uma menina jovem Eu sou uma mulher De 32 anos E a menina Tinha 14 na época E nós já estamos assim Há mais de 5 anos Ele disse a mim Que ia sair de casa E a minha resposta foi Infelizmente Eu não posso fazer nada Se você não quer viver Comigo assim Pode sair de casa Engraçado Pastor Que a gente Almoça junto Toma café da manhã junto Janta junto Sai Vai para restaurante Com nossos filhos Ele é um homem Muito inteligente Outro dia Meu carro quebrou Numa BR aqui Ele largou o emprego Largou tudo Veio me socorrer Se sujou todo Foi para debaixo do carro Consertou E quando terminou Tudo aquilo Ele disse Eu não mereço Nem um beijinho E eu dei um beijo nele E ele botou a língua dele Dentro da minha boca Pastor Eu passei mais de 10 quilômetros Cuspindo Me diga Pelo amor de Deus O que é isso Como eu gostaria De vencer isso Mas eu não consigo Eu tenho um repúdio dele Para o seu Eu tenho uma ideia Como está a minha situação Pastor Eu não consigo Lavar as roupas dele Não estou nem falando De cueca não É camisa É calça Tudo pastor Que ele tem Eu não consigo Tocar em nada dele Outro dia Ele disse para mim Traga aí meu celular Que eu esqueci E eu fui pegar o celular Que estava Do lado Da cama Que ele dorme Porque ele não dorme Comigo no quarto Porque com ele no quarto Eu não consigo Eu só consigo dormir Com o quarto E a porta fechada Eu fui pegar o celular dele Pastor Eu peguei o celular E soltei no chão Eu tive que pegar um plástico E pegar o celular Com a minha mão E volta num plástico E fui entregar ele Ele ficou olhando Nos meus olhos Eu fiquei triste Pelo olhar dele Sinceramente Eu estou sofrendo muito Com tudo isso O nojo Que ficou dentro de mim Por causa dele Eu não sei Se foi porque Depois que eu descobri Essa traição Um dia ele me violentou E depois disso Eu me fechei completamente Por favor Não diga meu nome Mas se tem uma palavra Para mim Me ajude Eu sei que preciso De ajuda Embora não aceite A ajuda de ninguém Porque já tentei tudo Até uma pastora Amiga minha Ela fez como se fosse Uma exceção De psicologia Comigo várias vezes Mas não adiantou nada Quando eu penso Que superei Eu disse Um dia eu saí lá Pastor A casa dela Dizendo Não eu superei Agora eu superei Mas quando cheguei em casa Chamei ele Para a gente E tentar se relacionar De novo Mas não deu Não deu O que eu faço Me ajude A irmã Neta Lacerda Está dizendo Já passei por isso Olha Existem pessoas Que elas A infidelidade Ela faz sofrer Em qualquer situação Duas coisas Na vida de um casal Que são terríveis É separação Porque não existe Separação sem trauma Coloca isso na cabeça Não tem separação Sem trauma Sem dor Sem machucar Por mais amigável Que ela seja Não Tudo bem Não dá mais certo Vamos separar O casal se separa Mas fica as mágoas E essas mágoas Não são só Do homem e da mulher É dos filhos É da família É dos amigos Se for um casal De igreja É de irmãos Da igreja Toda separação É traumática E outra coisa Que complica Muito a vida Do casal É a infidelidade Quando a pessoa Ela é fiel Ela sabe Que é fiel Ela sabe Que De nenhuma maneira Não há Nenhuma possibilidade De ela trair De ela se deitar Com outra pessoa Ela sofre muito Quando ela é traída Porque aquilo Que está dentro dela Aquele sentimento De fidelidade Aquele sentimento De ser Uma pessoa honesta Digna A mulher De respeitar O seu homem Ou o homem De respeitar A sua mulher Quando a traição Acontece É complicado Como também Quando há um flagra De pegar A pessoa Com outra pessoa No ato É muito complicado É muito difícil E isso tem Isso tem destruído Tantas vidas Porque tem pessoas Que não conseguem Se libertar disso Por mais que queiram Não conseguem Se libertar Estão presas A essa situação Minha amada Eu vou dizer uma coisa Para você Você está presa A imagem Que ficou na sua mente Você já viu Um computador Uma televisão Um celular Qualquer coisa Que está passando Um vídeo E para assim E fica parado Não sai dali Já aconteceu Já aconteceu com você Do seu celular Travar Você tem que reiniciar Já aconteceu Da sua TV Travar E você tem que Desligar E ligar de novo Resetar O computador Porque a imagem Travou Você está Travada Nessa imagem Nessa menina Jovem Várias coisas Vem a sua mente Primeiro Ele me trocou Por uma mais jovem Porque já não se agrada Mais do meu É a primeira coisa Que a mulher pensa A mulher quando é traída O desgosto dela É porque ela Ela sente um abandono Do homem que ela amava Com quem ela se deitava Com prazer Fazia questão De fazê-lo feliz Muitas vezes Fazendo o que Ela nem gostava Mas fazia Para poder satisfazê-lo Essa que é a verdade E de repente Pufo E quando a traição Vem por parte De uma mulher Mais velha Mais feia Ela diz Como é que pode Só pode ser Coisa do cão Isso que é Se a mulher é feia Desse jeito Seduzir meu marido Mas quando vem Uma menina nova Uma mulher Depois que tem filhos Ela Por mais que ela se cuide Ela fica com estrias Seios flácidos Por amamentar Por dar o seu amor Que é uma coisa belíssima Por dar o seu amor Então quando vem Essa traição Quando aquela imagem Fica Dela imaginar O marido Nos braços Da outra Naquela situação Essa imagem Se ela se fixar Na mente É uma luta Muito grande É uma luta Terrível Para se livrar dela E aí O que é que eu faço Pastor Aí você tem Que se apegar A Deus Tem Tem que se apegar A Deus Tem que pedir a Deus Para te libertar Porque A palavra de Deus Diz que se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Isso quer dizer o que? Que só quem te liberta É Deus É Jesus Cristo Não adianta você Tentar se libertar Porque você não vai conseguir Se livrar disso Isso é algo tão forte Que destrói vidas Vidas São destruídas Porque a pessoa vive Mas não é feliz A pessoa vive Mas não consegue Encontrar a felicidade Porque toda hora Que a felicidade Chega Ela imagina Aquela cena E tudo vai embora A felicidade E a alegria Na mesma hora Que o marido Faz ela sorrir Ela já pensa Ele vive também Fazendo a outra Ela ri Olha a Mônica Guedes Dizendo É verdade Pastor Isso dói muito A irmã Cristiane Gomes Santos Botou Verdade Pastor Passei por traição Mas Deus me libertou Glória a Deus A neta Laceda Botou Jesus Tirou toda a mágoa Louvado seja Deus Então assim Você pediu O que é que eu faço Depois de tudo Que você recebeu De ajuda especializada De uma pastora Lhe ajudando De uma psicóloga Crente lhe ajudando De pessoas tentando Lhe ajudar E você está de um jeito Que o marido Conserta seu carro Na BR Eu imagino a cena aqui Tadinho Não vai dizer Que eu estou dizendo Tadinho Porque ele traiu você Não Tadinho Porque ele está querendo Reverter a situação Há cinco anos Esse homem Querendo Perdão Querendo Quando terminar Ele diz Eu não mereço Nenhum beijinho E você Beijar ele E ele naquele Interesse De tocar você Para ver se despertava Em você Aquela mulher Que caia nos braços Dele Eufórica Para amar Amar ele E agora Você sai quilômetros Cuspindo Cuspindo Com o nojo dele Cuspindo 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 Minha amada Só Jesus Se o filho de Deus Jesus Cristo Te libertar Verdadeiramente Sereis livres Só Jesus Na tua vida Mulher E vou dizer Uma coisa A você Não lhe conheço Pessoalmente Estou vendo O seu nome Aqui Mas como eu Desejaria Que você fosse Liberta Para você Viver Porque desse jeito Você não consegue Viver Nem viver E nem ser feliz É uma mágoa Que você tem que tirar Do seu coração Tem que tirar Procure tirar Veja se Deus Se agrada disso Quero mandar um abraço Ao meu irmão Luiz Gomes de Oliveira Irmão Luiz Lá do Japão Deus abençoe Meu amado Um abraço A irmã Marília Irmão Renato Irmã Patrícia Na China Acompanhando a gente Glória a Deus Muito bem Meus amados Já estamos com Duas horas De Clínica da Alma Vamos encerrar Com oração Porque amanhã Seis horas Eu tenho que estar Aqui de novo A Dese Souza Botou Eita meu Deus Pastor Chico Senhor Jesus Te abençoe sempre O irmão Aldri Castilho Busca em Deus Se liberta Dessa situação Só Deus Só Deus Vamos orar Glória a Deus Marília da China Botou Estou sempre aqui Pastor Eu sei Um abraço A irmã Fátima Deus abençoe A sua vovozinha querida Toda a família Deus abençoe Amados Vocês estão gostando Da Clínica da Alma Nesse horário De dez da noite Eu estou procurando Entrar no horário Virgínia Estúpico Foi meu aniversário Fiquei sabendo Deus parabéns a você Aqui Virgínia Deus te abençoe Deus abençoe A sua vida Viu Pastor Antônio César Botou Libertação É um pão diário Todos os dias Temos que nos libertar De alguma coisa É verdade É verdade Coloque aí O O e-mail de novo As irmãs Estão tudo dizendo Sim pastor Nós estamos gostando É bom a Clínica da Alma Diária Vocês mandem o pedido De vocês Podem mandar Porque tem muitos Mas eu atendi um monte Hoje Vou botar aqui O e-mail Viu E-mail Para conselhos 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 E testemunhos Testemunhos Pastor Chico Chagas Chico Chagas Chico Chagas Arroba G-mail Ponto Com Pode mandar Tá bom Pode mandar As vezes Você tem um conselho Urgente Né Assim Aquela situação Que você gostar Até mesmo na hora Da Clínica da Alma Você manda Eu atendi dois aqui Que foi enviado na hora Tá bom É esse e-mail aí Irmã Leda Costa Deus abençoe a sua vida Minha amada Aí a nossa missionária Deise já colocou aí Né Amém Deise gosta muito A Clínica da Alma Irmã Nayara Nayara Catiele Gosta muito Né Que a linha Vixe que a linha gosta Que a linha Vixe Ela quer um bem A Clínica da Alma Você precisa ver Ela é pastor Pai Pai eu gosto demais Da Clínica da Alma Que bom né Maravilha Amanhã tem de novo Se Deus quiser Em nome de Jesus Siga o pastor Chico Chagas No Instagram Arroba Pastor Chico Chagas Ajude o nosso Instagram A crescer Eita Chegou um conselho Aqui também Glória a Deus Irmão Luiz Gomes De Oliveira Deus abençoe Em nome de Jesus Esse conselho Que chegou aqui Agora De uma irmã Ela começa dizendo Pastor por favor Não revele O meu nome Vou só dar esse conselho Aqui pra gente encerrar Por favor Não revele o meu nome É Um parente meu Me chamou pra ir Pra Europa E ele foi claro Ele disse a mim Que Se eu fosse com ele Eu ia levado Por um coiote Quem não sabe O coiote É É uma espécie De lobo Coiote É uma espécie De lobo Mas ele Coiote No que ela está Dizendo aqui É aquelas pessoas Que conseguem Colocar as pessoas Dentro dos países Clandestinamente Muito usado Nas Nas fronteiras Do Usado nas fronteiras Dos Estados Unidos Com México Muitos coiotes Ali Aí ele disse Pastor Que a minha despesa Ia ficar em torno De 15 mil reais E que essa despesa Eu iria pagar lá Numa casa de prostituição Provavelmente Eu ficaria uns 3, 4 meses E eu fiquei muito abalada Porque eu sou crente Pastor Mas estou com tanta vontade De ir pra ganhar dinheiro Porque aqui está tão difícil Trabalhar O que é que o Senhor Me diz Pastor Me ajude Minha irmã Nem que a vaca Tussa Nem que o sangue De na goela Vá Saia fora disso Saia fora disso Minha irmã Isso é proposta Que você faz Para um crente E o Deus do céu Está repreendido No sangue de Jesus Está repreendido Minha irmã Que conversa é essa Primo Você é doida É primo Ela falou Parente Não sei nem se é primo Minha irmã Não vá não Não vá não Porque a primeira coisa Escrava do sexo Quando você chegar lá Além de você Estar desagradando a Deus Em se tornar Essa mulher Escrava do sexo Você vai estar Sofrendo Pense do sofrimento Porque chegando lá Eles te obrigam A beber muito Ganhar dinheiro Lá para a casa De prostituição A usar drogas Porque eles vendem Drogas também Ele está dizendo Que há dois, três meses Mesmo que fosse um dia Já não valia apenas Mas esses dois, três meses Se transformam em dois, três anos E você vai passar Por uma situação Muito difícil Olha Nessa viagem que eu fiz Para a Europa Visitei a Europa Visitei Londres Londres hoje Não faz mais parte da União Europeia Eu conversei com muitas irmãs Que foram para lá Para se prostituir Se você vê as histórias Que elas contam Só Deus Para ter misericórdia Não vá Escute meu conselho Não vá Você vai estar A serviço De uma máfia De sexo internacional Você vai ser vendida Igual a uma mercadoria Sabe o que é uma mercadoria? Igual a mercadoria E no dia que você Não valer mais nada Eles pegam você E jogam em qualquer ponta de rua Aí dentro de uma lama E deixa você se virar para lá Olha A Virgínia Stuckmann Que é brasileira Mora em Portugal Ela botou Isto é a maior loucura Não vá Não vá Não vá na ilusão Que eu vou pagar Não Para começar Você vai desgostar Deus Você é uma mulher crente Está na presença do Senhor Pelo amor de Deus Não faça loucura dessa Está repreendido O sangue de Jesus Está bom meus amados Quero agradecer A todas as nossas moderadoras A missionária deles Botou isso É a armadilha de Satanás Verdadeira armadilha Vamos orar E nessa oração Nós vamos dizer para Deus Santo Deus Eterno e poderoso Pai Seu nós agradecemos Por mais esta clínica da alma Sabemos Deus Que foi teu Santo Espírito Que direcionou cada conselho E que isto contribuiu Para o crescimento espiritual E maturidade cristã Dos teus filhos e filhas Pedimos Pai Que o Senhor continue Nos direcionando Neste caminho Deus No caminho que agrada O teu coração Porque Pai Nós louvamos o teu nome E agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito Por cada um de nós Nós queremos abençoar Com esta oração Todos os irmãos e irmãs Que estão aqui Que vão assistir Em outros horários Pedir a tua bênção E a tua recompensa Deus Para as nossas moderadoras Nossos irmãos Que nos ajudam Na obra Com os dízimos e ofertas Aqueles que fazem a obra Junto conosco Que tem votos E propósitos Atende teus filhos E abre as portas Para os que tem vontade De ajudar esta obra É o que eu te peço Paizinho E agradeço No santo nome De Jesus Cristo Amém Amém amados Muito obrigado Até seis da manhã Se Deus quiser Quando estarei aqui Com a pastora Jossa Net E mais uma oração Da manhã Deus abençoe Poderosamente A sua vida Viu Que o Senhor Te abençoe Poderosamente Hoje Rádio Bom da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta A alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta Trazendo de volta alegria Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Muito bem, amados, queridos de Deus, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família, a sua casa Que o Senhor lhe conceda tudo aquilo que seu coração deseja Que lhe dê saúde, paz e felicidade Vamos fazer uma oração inicial Pedir a Deus a direção Desta clínica da alma Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós compreendemos perfeitamente as nossas limitações Nós sabemos, Deus, que o homem sem Ti não é nada E quando digo homem, digo homem e mulher Na Tua santa palavra o Senhor diz Sem mim nada podeis fazer Pai O nosso pedido é para que o Senhor abençoe esta clínica da alma Que seja um momento, Senhor, de construção espiritual De maturidade espiritual Onde o Teu Santo Espírito vai estar na direção Nos mostrando na Tua palavra De onde será extraído o conselho para abençoar Teus filhos e filhas Abençoa, Papaicinho querido, cada um dos Teus filhos e filhas Usando a Tua palavra Usando o Teu bálsamo, o Teu refrigério, Pai Para que todos possam ouvir e aprender de Ti Nós agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem estado na direção De todos os trabalhos realizados por este ministério, por esta rádio e esta TV E nós abençoamos a todos No nome de Jesus, amém Muito bem, amados Começando aqui, deixando O e-mail Pastor Chico Chagas Chico Chagas Arroba gmail.com Para conselhos Nós queremos dizer que você já pode mandar Se você quiser entrar pelo e-mail agora Está aí, meus amados irmãos Eu sou Arroba Pastor Chico Chagas Muitas pessoas têm mandado e-mails Para a Clínica da Alma Eu fico feliz, porque estou vendo que a aceitação da Clínica da Alma tem sido uma benção, né Que muitos irmãos e irmãs têm procurado através da Clínica da Alma Aconselhamentos para as suas vidas E isso é algo que muito nos alegra o coração Primeiro porque esses irmãos sabem, compreendem que É algo que Quando você busca conselhos da parte de Deus para a sua vida Isso quer dizer que você está querendo uma direção de Deus Se você está buscando conselhos Da parte de Deus Você está dizendo Eu quero a direção de Deus para a minha vida E isso é algo maravilhoso Porque só dessa maneira nós podemos Resolver verdadeiramente os nossos problemas Muitas situações que nós Tentamos resolver às vezes com Com a força do nosso braço Sem direção nenhuma de Deus Acaba mal Não é verdade? Mas quando nós temos a direção da Palavra de Deus Nós somos Impactados por isso E isso vai nos trazer uma alegria muito grande Porque Aquilo que Deus faz, irmãos Ninguém desmancha O único que resolve a situação E coloca tudo no seu devido lugar É Deus Porque Ele tem poder para fazer E quando nós fazemos na direção de Deus Deus dá paz ao nosso coração Para Avançarmos, né? E recebermos dEle O que Ele tem para nós Isso é algo tremendo Vamos então com o primeiro conselho de hoje Temos aqui Vários conselhos já aqui pedidos Aqui no e-mail De ontem para hoje E também Em dias anteriores Quero agradecer a irmã Carla Carla Félix Vai Santos Deus abençoe sua vida Minha amada A irmã Rosemary Salles Deus abençoe sua vida Vamos ver aqui Deixa eu ver O irmão colocou Me ajuda a tomar uma decisão certa Mas irmão Você colocou aqui Só no seu pedido de conselho Você colocou Pastor me ajuda a tomar a decisão certa Eu quero empreender Quero sair do meu trabalho Para isso Mas me preocupo Porque eu tenho dois filhos Amém, meu amado Agora Assim Eu não posso lhe dar um conselho Se eu não sei em que é que você trabalha Eu não sei se o seu trabalho É um trabalho que lhe agrada Né Porque o melhor emprego Não é o emprego que paga melhor O melhor emprego É o emprego onde você trabalha E é feliz Quando você faz aquilo que você gosta Esse é o melhor emprego Né Mas eu quero dizer Eu quero dizer a você Que Você deixar um emprego Se o emprego é bom Para tentar uma vida É Num trabalho Você precisa primeiro Saber o que vai fazer Especialmente você Que tem dois filhos Se você tem dois filhos Você já tem uma Uma despesa razoável Então assim Se você está trabalhando E o que você está ganhando Está dando para sustentar a família Isso não impede que você sonhe com dias melhores Mas eu fui empresário de várias empresas Eu tive várias Eu abri umas Quase umas dez empresas Viu Diferente uma da outra A última que eu tive Era no ramo de presentes Eu tinha Eu tinha três empresas ao mesmo tempo E ser empresário no Brasil Não é nada fácil É muito difícil Eu sei que aqui conosco Está alguns empresários Empresárias Irmãos que empreendem Se você for trabalhar numa coisa Onde você possa viver Sem depender de uma legalização Você possa ter um trabalho autônomo Um trabalho onde você não tenha que assinar carteira Onde você não tenha que pagar impostos Ainda vai Mas quando você tem Quando você arca com todos esses encargos sociais É muito difícil Amém meu amado Então como eu não conheço a sua realidade Eu não posso direcionar um conselho a você Mas Quando nós acertamos Eu cheguei a ter 22 funcionários Quando nós acertamos É ótimo Agora quando eu tinha 22 funcionários A minha vida era uma loucura Era uma loucura Eu trabalhava dia e noite Para pagar funcionário E não sobrava nada para mim Era difícil Eu comigo foi assim Logo assim A gente que é crente A gente trabalha de forma honesta Não é verdade? E a gente faz as coisas direitinho Eu saí E fiquei pagando durante muito tempo Despesas que ficaram De imposto De uma dessas empresas Mas Primeiro peça a direção de Deus Você é crente Eu creio Peça a direção de crente Vamos aqui a outro conselho Boa noite a paz do senhor Pastor Chico Chagas Pastor eu já escuto O senhor há mais de 3 anos Mais de 3 anos Foi atrás da pão da vida Que eu consegui restituir meu casamento Para a honra e glória de Jesus Foi através Ele botou através Foi através É uma irmã né Não posso falar o nome dela Foi através da pão da vida Que eu consegui restituir meu casamento Para a honra e glória do nome de Jesus Mas pastor Agora sempre entro em crise No meu casamento Pois o esposo Está colocando muita pressão em mim Para estudar Me formar na faculdade Fazer cursos E ter um emprego Um emprego melhor Onde eu possa ganhar mais Eu sempre trabalhei Mas só ganhando Mil e setecentos reais Ele fala que tenho que evoluir Ter uma profissão Mas ele me coloca tanta pressão Que já tive crise de ansiedade E até pensei em suicídio Pois tudo isso me angustiou muito E não tenho forças para estudar Hoje até ando fazendo terapia Com psicóloga E tratamento com remédios Para ansiedade Isso é o que mais me afeta Pastor me diz o que devo fazer Qual conselho você me dá Pois ele me disse Que tenho até o ano que vem Na metade do ano Para me formar Senão ele vai sair de casa Pois quer Quer alguém que ajude ele E que cresça junto com ele Ando muito ansiosa E nem consigo Parar um pouco Para estudar Para poder passar Num concurso Mostrar para ele Que eu sou capaz Boa noite Aguardo a sua resposta Minha amada irmã A forma como ele está fazendo Está errada Mas o que ele está desejando É bom É maneira A pressão que ele está fazendo É que está errado Mas o que ele deseja Para você É algo maravilhoso Eu tenho um genro Que Ele certa vez Começou a estudar Com a minha filha E ele queria Que a minha filha Passasse de um concurso Ela fazia faculdade Ele também Casadinho de novo E ele queria Que ela evoluísse Que ela Passasse de um concurso E ela Passou a estudar muito E aí Naquela Naquela Forma Que ele Incentivou Ela a estudar Ela até parou De vir na minha casa Vinha Uma vez por semana Uma vez A cada 15 dias Porque estava estudando mesmo Estava mergulhada Nos estudos E ela passou Em dois concursos Bons No Banco do Brasil E na Caixa Econômica Federal Na época Ela Questionou Aquela forma Que o marido Estava exigindo Dela Que Fizesse Aquilo Tá bom Eu vou ver Viu Irmã André Vou dar uma olhada Ela 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 Meia Assim como você Meia ansiosa Por causa da pressão Do marido E tal Mas depois Ela foi ver Que ele tinha razão Eles conseguiram Independência Econômica E hoje Ela está no Canadá Estudando de novo Lá Porque Ela é formada Em contabilidade Aqui no Brasil Está se especializando Em contabilidade No Canadá Né É E isso tem 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 refletido na vida dela De uma forma positiva Porque ela sabe Que quando ela terminar os estudos Ela vai ganhar bem Em nome de Jesus Né Então assim O fato do seu esposo Querer que você estude Isso não é ruim não Isso é bom Agora A pressão Quando ela é demais É que prejudica Mas isso é ótimo Quero agradecer aqui Amada irmã Marilene dos Santos Lá de Doral Na Flórida Nos Estados Unidos Está enviando Dismo dela Para a obra de Deus Deus lhe abençoe Marilene Você irmã Aparecida Abraça irmão Givanildo Irmã Dinei Toda a família Todos os irmãos Que moram nos Estados Unidos A irmã Lurdinha Todos daí Né Irmã Joice Deus abençoe Vocês aí nos Estados Unidos Da América A irmã Jaqueline Cubinisc Deus abençoe É Vamos instaurando Viu Juscelino Por você Não vai ser nada Em nome de Jesus Se é alguma coisa Deus vai tirar Em nome de Jesus Então O conselho é esse É para você entender Que o que o seu esposo Deseja para você Não é ruim Não é ruim não Chegou um conselho aqui Dizendo É um conselho delicado E é urgente Pastor preciso muito De uma orientação espiritual Meu marido Está sendo acusado De estupro Pela minha própria neta Fez exames E deu tudo negativo Mas houve ordem de prisão Estamos vivendo escondidos Quem lhe escreve É fulano A irmã André Que está aí na live Do Instagram Ele está escrevendo E André Está nos acompanhando Pois estou ouvindo Pelo celular Aí vim passar Pelo e-mail Do meu marido Se puder Me chamem Por favor Eu lhe explico melhor Tenho lhe escutado sempre Minha força Vem somente de Deus Mesmo se tiver Um telefone A qual eu possa Falar direto Eu lhe agradeço Eu vou ligar Para você depois Tá Quando terminar A clínica da alma Eu ligo Para nós conversarmos Primeiro eu quero dizer O seguinte Hoje em dia As pessoas andam Muito assustadas Com relação a esse negócio De estupro Até porque Está acontecendo demais Muitos abusos Muitas coisas Ruins Hoje você tem que ter Até cuidado Da forma Como você Abraça uma criança Como você Beija a criança Eu na igreja Eu sou muito procurado Pelas crianças Elas me querem Muito bem Todas as crianças E aí Quando elas vêm Eu dou um beijinho Na cabeça Deixa eu dar um cheirinho Na cabeça Eu dou um cheirinho Na cabeça Elas me abraçam Pastor, pastor Eu dou um cheirinho Na cabeça Só beijo no rosto Minhas netas E meus netos Pastor, por que isso? Porque eu sei Que é melhor Dar um cheirinho Na cabeça Não é bom Estar abraçando Porque você De repente Coloca a mão Num lugar Que as pessoas Vêem e censuram Nós estamos vivendo Nesse mundo Estamos vivendo Nesse mundo E a gente tem que ter Precaução Tem que ter sabedoria Né Um pastor Ele não pode pegar Uma criança Filha de uma irmã E colocar no colo Não pode Ele tem que evitar Evitar Porque a palavra de Deus Ela é clara Ela diz Fuja Da aparência do mal Um pastor Não pode dar carona Para uma irmã Seja solteira ou casada Se ele estiver só Não pode Nunca dei E nem dou Só dou carona Se a minha esposa Estiver junto Para os irmãos Não É homem É pode Vamos comigo Para deixar você Onde você quiser Agora As irmãs Não As vezes Fico morrendo de dó Vê Mossoró É uma cidade De um clima Muito quente E as vezes Vejo irmãs Na rua As vezes com criança Quando eu posso Buscar minha esposa Eu chego lá Vou buscar ela E volto Para pegar a irmã Mas quando não Não dou carona Eu sei que as vezes Eu passo Tem irmãzinha Que vai numa pista Assim na beira De um asfalto Eu passo Eu estou só Vamos embora Se eu estiver com a minha esposa Paro na hora Ela é a primeira que desce Para oferecer carona Agora Eu estando só Não faço Irmãos Não é Os irmãos entendem Não é maldade Não é nada É só Para não fazer Gerar no coração Das pessoas Informações Negativas Eu chego na casa De uma irmã Pai do Senhor Minha amada Seu esposo está em casa Está não Eu vou embora Nem entro Nem entro Se eu estiver com a minha esposa Acompanhado da minha esposa Aí eu entro Entro Tomo um cafezinho Faço uma oração Louvamos o hino Abençoamos aquela Não tem problema Eu estou com a minha esposa Mas eu só Nunca entrei Nem entro O e-mail é Pastor Chico Chagas Você está botando direito? Na verdade Você não vai acessar Você vai Enviar Né? Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Minha amada A irmã Wanda Está dizendo Não estou conseguindo acessar Conseguiu agora? Ela fez assim Amém É Tudo minúsculo Viu? Tudo minúsculo Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Não tem BR Ponto com só Muito bem Vamos trazer um conselho Amém Amém Certo Tem aqui um pedido De conselho Pastor Chico Chagas Boa noite Quero dizer ao senhor Que eu amo a clínica da alma Comecei em 2018 Acompanhar a clínica da alma Era minha companheira Nas noites E até hoje Eu coloco Clínicas da alma Que já passaram Que já assisti duas Três vezes E assisto novamente Porque tem conselhos Que falam comigo Na época Eu pedi um conselho Do senhor Em 2019 E o senhor Me deu um conselho Naquela época E eu tomei Aquilo pra mim Porque o senhor Me mostrou na palavra E eu fiz exatamente Como o senhor disse Só que as consequências Foram muito trágicas Eu paguei um preço Muito alto E na época Eu confesso ao senhor Que eu até pensei Rapaz O pastor me botou Numa boca quente Eu devia não ter feito isso Mas hoje eu vejo Que o senhor estava certo Não sei se o senhor lembra Naquele tempo Minha mãe vivia com um homem Ela separada do meu pai E esse homem Estava interessado em mim Se insinuando pra mim E uma noite Até me apalpou Enquanto eu dormia E fica uma situação Muito constrangedora E o senhor mandou Que eu dissesse pra minha mãe Mesmo que ela não acreditasse E foi o que aconteceu Ela não acreditou Eu fui morar com a minha avó E foram momentos difíceis Porque eu saí da cidade grande Onde eu morava Onde eu fazia faculdade E fui pro interior Onde não tinha faculdade E fiquei ali Mais de um ano Sem estudar Trabalhando lá Num salão de beleza Perdi a minha renda Perdi tudo E eu falava O pastor me deu esse conselho Minha vida desmantelou tudo Mas ao cabo De um ano e pouco Esse homem deu em cima De outra mulher Só que era uma mulher Que tinha uma filha menor E ele acabou preso E minha mãe Veio na casa Da mãe dela Minha avó Me pedi perdão E pedi pra mim Voltar e morar com ela E jurou pra mim Que nunca mais Colocaria outro homem Dentro de casa Hoje nós moramos juntas Eu e minha mãe Temos uma amizade Muito grande Aquela amizade De eu dormir no colo dela E ela me ama muito Hoje eu estou bem Estou cursando a faculdade Estou trabalhando Minha mãe também trabalha Nós saímos juntas Para o trabalho No mesmo caminho Nós levamos uma vida Maravilhosa Eu queria agradecer Pastor Mas eu tenho Outro conselho Para pedir Esse outro conselho Pastor É porque A minha mãe Está dizendo pra mim Que eu deveria trocar De emprego Porque eu trabalho Muito Às vezes até 14 horas por dia Porque onde eu trabalho Pastor É um hospital Eu sou assistente Eu sou assistente De cirurgia Então Às vezes Eu fico Muito tempo Lá E perco Até As aulas Da faculdade E minha mãe Acha que eu deveria Procurar Um outro emprego Mesmo que eu ganhasse Menos Mas que eu Fizesse Meu curso Eu queria saber Pastor Se isso é válido Porque eu ganho Bem Eu tenho Meu salário Fixo Na carteira E ganho Por cirurgia Graças a Deus Os médicos Gostam muito De mim Mas eu percebo Que a minha mãe Reclama também Porque às vezes Quando eu chego Em casa Ela já está Cansada Já está Dormindo E só me vê No outro dia No café da manhã Eu percebo Que ela tem Carência De estar do meu lado E eu do lado dela Pastor Por favor Me dê uma direção Se isso é bom Ou se isso é ruim O que eu devo fazer Minha amada Você não colocou aqui Qual o curso Que você está fazendo Você já é enfermeira Né? É assistente de cirurgia Já é enfermeira E tem um curso De pós-graduação Nessa área Não é verdade? Nós temos até Um irmão aqui Da igreja O irmão Max Que também é assistente De cirurgia E dos bons Muito solicitado Pelos médicos É Eu queria dizer A você o seguinte Primeiro Era muito bom Que você conseguisse Organizar a sua vida Para não perder A faculdade Né? E se você está Fazendo outro curso É porque você Quer algo melhor Do que a enfermagem Né? E você deve Procurar De certa forma É Resolver Essa situação Porque Com certeza Sua mãe Ela tem vontade De ter você Por perto Né? Quando a pessoa Está assim Glória a Deus Eu quero Agradecer O amado Irmão Renato Lá da China Esposa da irmã Patrícia Né? Que está sempre Mandando o dízimo dele Da sua família Para ajudar Essa obra Irmão Renato Deus lhe abençoe Deus lhe recompensa Meu amado Que Deus realize Os desejos Do coração de vocês Muito obrigado Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu agradeço Vocês estão Em nossas orações Eu peço a Deus Que faça Com que vocês Sejam sempre Muito felizes Na presença Do Senhor Nosso Deus Muito bem Aí Voltando Ao conselho Da irmão Eu queria dizer Para a irmã Que Às vezes É melhor você ter Às vezes É melhor você ter Uma A irmã Colocou aqui A irmã Andrea Tucci Colocou Pastor Misericórdia De Deus O furacão Já chegou Na casa Da minha irmã Está devastando A cidade Que Deus Tenha misericórdia Ela mandou Aqui um vídeo Olha aqui O vídeo Do furacão Irmãos O que o furacão Faz lá Nos Estados Unidos Lá onde mora A irmã Da irmã Andrea Tucci Sai quebrando Tudo Destruindo tudo Está vendo A cidade aí Meu Jesus O irmão Andrea Que Deus Tenha misericórdia Mesmo Minha amada Que o Senhor Tenha misericórdia É Não é fácil Não Que Deus Estenda Sua mão Santa Sobre Os Estados Unidos Proteja A irmã Marilene Que é de lá Também Irmão Giovanni E o irmão E o irmão De Neide Todos De lá Por que os Estados Unidos Tem tanto isso Né irmãos Tem demais Meu Deus Deixa eu trazer aqui O conselho em áudio Tem vários Escritos aqui também Deixa eu trazer um em áudio Irmãos Pois é Pois é irmã Analise direitinho Se Porque você também Podia falar Para os médicos Que você auxilia Porque médico Médico trabalha demais Meu Deus do céu Falar para eles Que você queria Que o horário das cirurgias Fosse mais flexível Para você estar em casa Mais cedo Eu creio que eles Não vão mudar o horário Disso não Porque médico Trabalha demais Médico Trabalha demais O pessoal fala Médico ganha muito dinheiro Meu irmão Mas trabalha demais É demais A vida de um médico É um negócio de louco Vamos lá Vamos estar orando Por você Viu Adineia Eu também estou orando Pela irmã Cida Abreu Ela também está buscando A documentação Green Card Dela Vamos estar orando Por você também Tá minha amada Amém A irmã está pedindo Aqui a irmã Neves Belmoc Peço oração Pela minha prima Marta Pastor Marta Fabriz E família Eles moram na Flórida Pois é Jesus Chega lá papai Chega lá papai Basta Um dedinho seu Assim Ele se desvia Vai embora Pastor Pastor o azeite O azeite ungido A gente pode usar Para fazer comida Pode sim Fica mais do que ungido A comida Mais do que abençoada Claro Sem dúvida Querida Pamela Com certeza Vamos ouvir esse conselho A paz do Senhor Jesus Só que não tinha ninguém Isso era eu e a pastora Só que a pastora Muito envolvida com política Aí teve uma vereadora Que disse que é cristã Que colocou ela Num trabalho de merenda Só que tudo que tem Da política Ela tem que dar Tipo assim Ela tem que dar Todo mês 100 reais do dinheiro dela Tudo que tem Ela tem que ir E aí eu fiquei triste Eu falei Eu não Porque eu não vou Para nada de política Eu não gosto E aí saí Aí fiquei congregando No ponto da vida A distância Mando meu dízimo Minha oferta E às vezes assim Que eu vou aqui na igreja Mas é muito difícil ir Porque eu assisto em casa E às vezes eu falo assim Eu estou pecando contra ti Meu pai Eu estou pecando contra ti Porque eu não estou indo Para a igreja Aí fui para outra ali também Mas eu não estou Me identificando mais Com as igrejas Pastor Eu falo Meu Deus O erro está em mim O erro está em mim Eu quero um conselho Do pastor Porque eu fico em casa Quando eu fico em casa Eu boto nos cultos Eu assisto os cultos E tudo Mas é porque às vezes As igrejas Muita politicagem Fala muito de política E eu fico triste Eu quero ir para ouvir Jesus Mas eu peço ao pastor Um conselho Que Deus Que eu fico com medo De Deus não estar se agradando de mim Que eu esteja em pecado Muito obrigada Só que de feira de Santa Na Bahia E outra coisa assim também Pastor As igrejas não ajudam As pessoas necessitadas Por isso que eu gosto Daí da Pão da Vida Porque ajuda E eu sei que Deus se agrada Porque Era de uma igreja Que quando chegava Um faminto Um necessitado Pegava e dava Era envelope Não Tem que trazer envelope Para Deus abençoar E as pessoas Não via mais Se não tinha o que dar Pastor E muitos pegam envelope Ficam juntando aquele monte Não tem como dar Não tem como dar envelope Para aquecer Não dá Porque você não tem fé E aí Eu fiquei muito triste Eu dava tudo Que eu tinha mesmo Mas depois Deus Abriu meus olhos Que eu comecei a assistir O Senhor E Deus começou A abrir meus olhos Pastor Então Tem vezes que chega Um irmão necessitado Os irmãos levam Alimento Que é para dar Um necessitado Jogam fora Mas não dão Não Aí foi assim Eu Me perdoe Mas Não dá não E eu gosto Da pão da vida Porque ajuda mesmo O necessitado O faminto Ajuda o da igreja De fora Né pastor E essas igrejas Não ajudam nem o de dentro Imagina o de fora Deus abençoe seu ministério Sua casa Sua parentela E que Deus abençoe Muito essa obra Amém minha amada Minha amada Eu tenho uma opinião Comigo Certo É a opinião minha Se for para mim Congregar numa igreja Onde eu não me sinta bem Eu prefiro ficar Congregando pela internet Congregar na igreja É bom É ótimo Mas para mim Para uma igreja E ficar Voltar vazio Voltar chateado Meu Deus Fizeram isso Fizeram aquilo Não corresponderam A teu amor E tal Eu prefiro Ficar em casa Que pelo menos Eu procuro um canal bom Uma igreja boa Que me preenche Que me alimenta Com a palavra Do que eu ir Voltar chateado Pense do negócio Ruim É você ir para uma igreja E voltar chateado Porque quem vai A igreja Vai para adorar Deus Mas vai para Ouvir a voz de Deus Vai para ver O trabalho que Deus Está fazendo Na vida dos irmãos As transformações As bênçãos Não é verdade Aí quando você Vê uma pessoa Necessitada Chega na igreja Precisando de ajuda E eles pedem Que a pessoa Dê dinheiro A pessoa Está precisando E acontece Isso muito A Paula Está dizendo Estou fazendo assim Já está há um ano Congregando pela internet Tem muita gente Fazendo isso E a política É o que a irmã Estava falando aqui A igreja É uma politicagem Terrível Dentro da igreja Sabe o que aconteceu Agora em Mossoró Não vou dizer O nome da igreja E nem o nome Dos partidários Que fizeram isso Passaram na frente De uma igreja Aqui no centro De Mossoró Essa igreja É uma igreja Que tem uma posição Política ferrenha Defende mesmo A posição dela E passaram Fizeram Defecaram lá Na calçada da igreja E encheram A porta de vida A igreja de fezes Encheram de fezes Saiam em tudo Que é jornal Em tudo Que é blog Sabe Não sei nem como Não quebraram Aquela porta de vidro Fizeram Algumas pessoas Talvez Me critiquem Pelo pastor Chico Chagas Não envolver A igreja Em política Eu não envolvo Não tenho nada Contra político Nenhum Nem lado A Nem lado B Nenhum Não tenho nada Contra Também não vejo Não quero saber Eu só faço orar Só faço orar Não tenho nada contra Nós precisamos Dos políticos São eles que Fazem as leis Desse país E fazem algo Pelo povo São eles Nós temos que orar Para que eles sejam Pessoas que realmente Amem a Deus Mas você não pode Uma igreja Um líder religioso Ele não pode Ter posição política Porque na igreja Tem pessoas De todos os partidos Né De todos os partidos Se você assumir Uma posição Você vai desgostar Aquele irmão Que não é do seu partido Aí quando a pessoa Assume aquela posição Ela fica falando No microfone Usando o púlpito Que é um lugar sagrado Um lugar santo Usando para falar De política E aí o que é que acontece Os irmãos vão embora Sai Sai da igreja O que foi que aconteceu Você tirou dos braços De Jesus Várias pessoas Por causa da sua Posição partidária Está certo Está errado Porque a palavra de Deus Diz que quem Quem está listado No exército de Deus Não se embaralha Com as coisas desse mundo Né Pronto A irmã José José Santos Está dizendo Na minha igreja Não Não tem política O meu pastor Não aceita Eu também não E hoje tem uma grande Quantidade de pastores Que não aceita Por quê? Porque eles estão vendo Que a igreja Está dividida Por causa disso Não pode Não peça o voto A ninguém Deixa a vontade Cada um tem seu candidato Cada um sabe Em quem vai votar Cada um peça De Deus a iluminação Para escolher seu candidato Pronto Eu tenho o meu Também não digo quem é Entendeu? Estamos aí Eu cumpro o meu dever Cidadão Votar Eu voto Vou votar Não tem nem dúvida Agora como eu sou crente Não vou votar contra um crente Tem dois candidatos aqui Um é crente Outro não é Não Vou votar no crente Pastor Mas ele não vai eleito Vai perder Não tem problema Ele vai perder Para o meu voto Meu voto nele Eu não quero saber Se ele vai ganhar Quem sabe Se Deus quiser dar vitória A ele Deus dá Mas eu voto Eu não vou deixar De votar num crente Para votar num ímpio Eu vou deixar De votar num crente Para votar numa pessoa Que não é crente Não Se tem o crente Eu vou votar no crente Essa é a opinião minha Mas não faço política Vamos trazer mais um pedido De conselho A paz do senhor Pastor Chico Chagas Pastor Angela A paz Pastor Eu gostaria de fazer Um pedido de conselho E É assim Eu vou tentar resumir O máximo Para poder não prolongar Tanto o áudio Mas é porque A história é muito longa Pastor Há exatamente Três anos Eu saí de um relacionamento De dezesseis anos E nesse relacionamento A gente sempre sonhou Ter um filho E Não conseguimos Enquanto estava junto Com seis meses Que a gente tinha separado Eu passei A conversar com um amigo Que Nós somos da Bahia Mas Ele tinha se mudado Para Santa Catarina E a gente já tinha um tempo Sem se falar Aí ele me fez A proposta De eu ir morar com ele E Como eu estava passando Por alguns problemas pessoais E eu queria fugir Daqueles problemas Queria mudar de vida Eu Decidi aceitar Quando eu aceitei Então eu aceitei E De mudar Para outro estado Mudar de vida E Aí eu estava trabalhando Pedido emissão do meu emprego E comecei a me organizar Para ir embora Só que Nesse Tempo que eu estava me ajeitando Para ir embora Eu e meu ex-marido Meu ex-companheiro A gente acabou se envolvendo de novo E E na semana Da minha viagem Eu descobri Que eu estava grávida Do meu ex E O que a gente tanto sonhou Durante 16 anos Não tinha acontecido Aconteceu Em uma noite Que a gente passou junto Só que Eu entrei em desespero Pelo fato de eu estar Desempregada Sozinha Com medo de magoar as pessoas Então eu tentei fazer Algumas Loucuras Por se dizer E E E como eu não consegui Resolver essa situação Achando que Estava No controle É Eu Tive que contar a verdade Para o rapaz Que estava me esperando E No princípio Ele ficou Muito chateado Mas Logo em seguida Ele disse que Aceitaria a si mesmo Que a gente ia viver bem E tal Só que Depois que eu cheguei Em Santa Catarina Ele começou Com muito ciúme Desconfiança De mim E É Ele Não aceita Aceitava que eu falasse Com O pai Da criança De jeito nenhum Ele não queria Que eu desse notícia Então Eu comecei Por 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 consciência Pesada Eu comecei a aceitar As Requisições dele E Fui Aceitando E deixando Sem dar notícia Ao pai da criança E tudo Mas Mas quando chegou Com seis meses Que eu descobri Que era uma menina Eu pedi a ele Que eu entrasse E contasse Com o pai Da criança Para ele ter Uma notícia Ele merecia saber Então Eu fui Entrei em contato No princípio Ele pediu Que eu voltasse Para poder registrar A filha dele Só que Eu estava muito Magoada Muito chateada Com muita coisa Que tinha acontecido Então Eu disse a ele Que eu não iria Que eu ia registrar A nossa filha sozinha Mas não foi o caso Que aconteceu Um Depois que minha filha Nasceu Eu deixei que O meu companheiro Registrasse Só que Ele não quer De jeito nenhum Que a minha filha Tenha contato Com o pai Nem ele Nem a família dele Não permite Ele não aceita Que O pai ligue Para poder ver A criança E Eu não sei O que fazer Eu fico Com as mãos Não é bem As mãos atadas Mas eu fico Com medo De algumas Atitudes Porque Eu fico Com medo De magoar As pessoas E eu já magoei Muito E eu não quero Isso mais E eu não sei Se eu estou No caminho certo Se eu estou Agindo de forma Errada Então pastor Eu queria que você Me desse um conselho E assim também Hoje O meu relacionamento Com meu marido Não é mais Como no início Pois Muita coisa aconteceu Com dez meses Que minha filha Nasceu Depois Eu Já entrando Em depressão Eu precisei Voltar para a Bahia Eu precisava Se aparecer um pouco E eu voltei Chamei ele Para a gente ir embora Pelo fato De a gente morar Aqui Em Santa Catarina De aluguel Eu tenho um apartamento Lá na Bahia E tudo E ele disse E ele disse que não ia No princípio Mas que depois Ele ia Que ele ia Primeiro a organizar A vida dele Aqui E logo em seguida Ia Então eu fui Para a Bahia Quando eu cheguei lá Com onze dias Ele começou A mudar comigo A não atendia Mais minhas ligações Passava quase uma semana Sem falar comigo E assim Em novembro Do ano passado 2021 Que eu estava na Bahia Eu sonhei Eu pedi a Deus Que Deus falasse Me mostrasse Porque ele tinha mudado E Deus começou A mostrar Ele com a mulher Aí eu fui Pedir confirmação A Deus Que se ele fosse Dele Que ele estivesse Com a mulher mesmo Que ele me confirmasse Pela boca dele Eu fui Perguntei Ao meu companheiro E ele me disse Que tinha se envolvido Sim Mas que não tinha Mais nada Só que Quando chegou Em dezembro Ele me pediu Que eu viesse embora Porque ele estava Se destruindo E eu sem saber De nada Entrei em desespero E vim embora Só que Quando eu cheguei Aqui em Santa Catarina Descobri que ele Já tinha Estava de De arranjado Uma mulher Ela até é filha De candomblé Ela Ele estava Quase quatro meses Junto Namorando sério E Ele também Começou a se envolver Com coisas erradas Com droga Traficante E Hoje eu ando assim Sem saber o que fazer Porque Não é isso que eu quero Para a minha vida Quando eu cheguei aqui Que eu descobri isso Eu disse a ele Que eu não aceitava E ele tem mudado Algumas coisas Mas não sei se ele ainda Não está usando Escondido Porque às vezes Eu sinto Alguns gestos dele Muito diferentes Quando ele chega em casa Quando ele sai E eu estou Sem saber o que fazer Porque Eu estou aqui Desempregada Ele não aceita Alguns Que eu trabalho Não quer que eu trabalhe Fica botando empecilho E Eu preciso trabalhar Eu preciso organizar Minha vida Eu preciso voltar Voltar a estudar Fazer uma faculdade Entendeu? Cuidar da minha filha E eu aqui Eu sei que eu não estou feliz Eu não estou bem E eu queria uma Uma direção Pastor Que você possa me ajudar Me orientando O que eu devo fazer Realmente Porque Feliz Eu não estou Não estou mesmo Entendeu? E eu preciso muito 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 De uma ajuda Assim eu te agradeço Pastor Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe A vida de vocês Que vocês são pessoas Que eu amo Sou pão da vida Distante É Já tem uns Dois anos Que eu sigo o Senhor É a primeira vez Que eu peço Um pedido de conselho Apesar que eu mandei O áudio E não tive retorno Mas Eu espero que Esse chegue Até a ti E que Deus abençoe Amém? Amém Amém minha amada Amém Irmãos A luta de uma mulher Que está Num relacionamento Com filho De outro relacionamento É uma luta Muito grande É ou não é? É uma luta grande Tem que ter Muita sabedoria Muita habilidade Porque o marido Atual Dessa mulher Ele Claro que ele vai ter Ciúme do outro Especialmente Quando É dito Que Que vai Registrar a criança Que os dois Vão se encontrar Que os dois Existe Isso Isso Qualquer homem Vai sentir Ciúmes Como qualquer mulher Sentiria Se fosse Ao contrário Mas Tudo na vida Tem que ser Com sabedoria Com compreensão A palavra de Deus Diz que nós Temos que suportar Uns aos outros E é muito difícil Um relacionamento Por causa Dessas coisas E eu tenho Uma opinião Comigo Essa opinião Minha É que Você não Por exemplo Eu 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 tenho Filhos com Quatro Mulheres Quatro Minha atual Mulher A pastora Jossa Neto Com ela Eu só tenho O pastor Gabriel Mas com as Outras Três Eu tenho Onze Filhos Então O que é Que acontece Eu não Mantenho Contato Com nenhuma Dessas Mulheres Não Mantenho Eu mantenho Contato Com meus Filhos Quando Precisa De mim Para qualquer Coisa E graças A Deus Elas Não ligam Para mim Elas Respeitam Meu Ministério Não tem Contato Não tem Nada Das Minhas Ex-mulheres Só tem Uma Que mora Em Mossoró E essa Mesma Não Não vejo Faz Anos Que eu Não vejo Ela Eu Trato Bem Meus Filhos Amo Todos Todos Registrados No meu Nome Não deixei De dar Meu nome A nenhum Deles Mas Eu já Faço Isso Para não Gerar Ciúmes Na minha Esposa Porque Ela já Sofreu Muito E eu Não quero Que ela Sofra Com Ciúmes Eu sou Um homem De Deus Eu tenho Um ministério Abençoado Vivo Na presença De Deus Então Tenho Que dar Exemplo No começo Do nosso Ministério Quando nós Começamos A Pão Da Vida Foi Difícil Foi Difícil Porque Algumas Irmãzinhas Chegavam E Diziam Pastor Eu fui Dizer Que era Da Pão Da Vida E disseram Você é Da igreja Do pastor Que tem Duas Mulheres Eu dizia Minha irmã Não se preocupe Quem sabe É Deus E não adiantou Falarem isso Porque Essa irmã Está com a igreja Até hoje É fiel É aquela Que não perde Um ciclo De oração De madrugada Não adiantou Porque ela sabia Que era mentira Mas existem Pessoas Que tentam Macular A sua imagem Então assim Se você tem Um filho Com um homem Ou uma filha Aí Você cria Esse filho Se você Enfrenta Um problema De saúde Na vida Desse filho O filho Vai precisar De uma cirurgia Vai precisar De uma ajuda Do pai É claro Que você Vai ter Que procurar Essa ajuda Do pai Afinal de contas É responsável Também Não é só você Que vai criar E cuidar De tudo Mas tem que fazer Isso com muita Sabedoria Para não Causar ciúme No seu atual Companheiro Para que isso Não atrapalhe A sua convivência Com ele É uma situação Tão delicada É uma situação Tão difícil Sabe Porque o correto Seria Que o homem Compreendesse E principalmente Quando você Vive uma situação Dessa Né A irmã Paula Está dizendo Já tive dois casamentos Onde a ex Vinha na minha Porta Ligava E isso era horrível Pois é O que eu estou falando É exatamente isso Quando você For falar Procure sempre Falar Na frente Do seu marido Pastor é chato Mas é É para evitar O seu marido Está trabalhando Ele chega em casa Você Hoje eu falei Com o pai De fulano Você não pode Tirar o direito De ele ser pai Nem do filho De o teu pai Não pode Mas você também Não pode tirar O direito Do seu marido Ser seu esposo E querer que você Quando a mulher É casada Ela tem satisfação A dar ao marido E o marido Tem satisfação A dar à mulher Então o correto É que você diga Vamos fazer o seguinte Quando eu falar Com ele Eu falo na sua frente Falo na sua frente Bota um viva voz Que é para não ficar Dúvida nenhuma E é uma situação Tão constrangedora Porque esse ciúme Ele tem acabado Com muitos casamentos Tem acabado Com muitos relacionamentos É uma situação difícil Para a mulher E para o homem também Muito difícil Para o homem Não é fácil Eu digo assim Porque eu sei O que minha esposa Passou No princípio No início de tudo Foi muito difícil Ela teve que pagar Um preço muito bom Para fazer a opção De ficar comigo Foi um preço alto E quando você tem isso O preço é alto Só vai acabar Com o pastor Quando é que vai acabar Quando seu filho crescer Ou sua filha Tiver de maior de idade Que já foi ele mesmo Que vai com os pés dele Procurar o pai Que vai passar Final de semana Com o pai Tem casais Eu tenho uma prima minha Que ela separou-se do marido E a história dela É interessante Ela separou-se do marido E eles ficaram Amicíssimos Ela tem três filhas dele E ele chegou para ela E falou Fulana Você tem que casar Ele já com outra mulher Você tem que casar Eu vou arranjar um marido para você Você não sai de casa Ei, não saindo de casa Vai ser difícil arranjar marido Pois ele arranjou um amigo dele Levou, apresentou a ela E ela acabou casando Com esse amigo dele Eles têm a maior amizade Passam o final de semana juntos Aqui em Mossoró Eu tenho um amigo meu aqui Que trabalha na prefeitura Que a mulher atual Com a ex-mulher Vive na completa paz Sabe Uma vai na festa Do aniversário da outra Trata bem e tudo Isso é ótimo Porque quando não existe mais nada Não tem para que você Guardar ciúme e tudo Mas é o caso raro De milhares você tira um assim De milhares Até porque também tem a questão Que você às vezes se separa Mas o ex fica querendo de novo Não é verdade? Não é verdade E aí você tem que evitar esse choque Para não ter problema com o seu atual marido Evitar problemas Porque para a mulher É muito difícil Vamos aqui atender A irmã escreveu Pastor, eu admiro o Senhor Pelo homem de Deus que o Senhor é Pelo amor que o Senhor tem Pelas vidas Me chamo Tássia Sou evangélica há dez anos Já fui casada por três vezes E estou noivo de um homem de 45 anos Diácono da casa do Senhor Eu tenho 35 Quer dizer, ele é mais velho que ela há dez anos Tenho três filhos Já adolescentes Muito bem Meu noivo Mora na Bahia E eu moro em Alagoas Ele quer que eu vá para lá Pois ele diz que Deus tem uma obra com ele lá Porém meu filho de 17 anos Não pode ir comigo por conta da faculdade E minha filha mais nova não quer ir Porque fala que não gostou de ir lá E também tem um namoradinho aqui Que quer ficar morando com minha mãe Mas pastor, eu sou muito apegado aos meus filhos E isso está machucando muito Porém, ele também tem filhos E um pai com 86 anos Que mora com ele E que não quer vir para cá Me ajuda, pastor Preciso de uma orientação Não sei se você vai gostar da orientação Mas a orientação que eu vou lhe dar Não entenda como sendo um balde de água fria Não é Se você for para lá Não vai dar certo Não vai dar certo Por causa do pai dele De 86 anos Não Por causa dos filhos dele Não Você pode até ter problema Mas quem ama supera Eu estou dizendo que não vai dar certo Por causa dos seus filhos Os seus filhos Precisam de você Você não terminou ainda a sua missão Não terminou E a missão de uma mãe É uma missão Grande Sabe A primeira coisa que vai surgir E você vai Se você for Você vai ver isso acontecer É você ouvir dos seus filhos Aquilo que você não gostaria de ouvir Mamãe nos abandonou Para cuidar de um homem Que ela conheceu agora há pouco tempo Eu amo muito meus filhos E Eu tive problemas na minha vida Exatamente porque Pessoas que passaram na minha vida Não deram certo com meus filhos E olha É complicado Você tem filho fazendo faculdade Você tem filha Que não quer ir Porque não gosta de ir lá Porque tem um namoradinho Eles precisam de você E você não conseguiria ser feliz Cuidando da família deste homem E desprezando a sua Tem nem perigo de você superar isso Eu digo com toda certeza Você mesmo disse aqui Que é muito apegado a eles Então Não vá não Porque você vai se arrepender Você vai se arrepender E o pior Quando você voltar Você vai ouvir da boca dos seus filhos Dizendo A senhora só voltou Porque não deu certo Tivesse dado certo A senhora tinha deixado a gente Por ele Isso dói Isso dói Ser pai e ser mãe É missão É uma missão Agora você imagina Você ir morar com esse homem E nesse tempo Que você vai morar com ele Você vai cuidar dele Do pai dele Com essa idade Cuidar dos filhos dele Seus filhos ficam lá Está aqui A Tássia está aqui A Tássia Está dizendo Pastor a mulher do conselho sou eu Pois Tássia Ainda bem que você está escutando ao vivo aqui Esse é meu conselho para você Conselho de Um pastor Que tem experiência Que também passou por esse processo De ter filhos E pegar outra pessoa Para tentar ajudar a criar os filhos E no seu caso É pior ainda Porque seus filhos não vão Sua filha vai morar com a avó Se esse homem realmente gosta de você Vocês vão continuar namorando Você pode até visitá-lo Passar um final de semana com ele Ele visita você Continue amadurecendo Esse amor Mas continue com seus filhos Até seus filhos pegarem voo Quando eles pegarem voo Que cada um cuidar da sua vida Aí Aí tudo bem Mas não vai dar certo Minha amada Não vá não Porque você se arrepende Pode ter certeza do que eu estou dizendo Deixa eu ver mais um conselho aqui Eu quero dizer que eu não gosto de aconselhar as pessoas Para que elas ouçam E se sintam bem Eu gosto de aconselhar com a realidade da vida Com aquilo que o Senhor tem me ensinado Porque se eu fizesse um aconselhamento para lhe agradar Com certeza não ia dar certo O aconselhamento tem que ser de maneira que oriente você a fazer a coisa certa Outro conselho Pastor boa noite Não quero me identificar Sou casado há 19 anos Me casei aos 17 anos Passei por muitas crises no meu casamento Traições Problemas financeiros Hoje estamos vivendo melhor Mas sempre tivemos conflito em relação ao dinheiro Meu marido não quer me dar satisfação sobre o seu salário E isso me machuca Eu só fico em casa com as crianças E por isso ele acha que não devo saber nada Até se perguntam ele fica bravo E uns dias atrás estávamos na casa do meu irmão Conversando sobre problemas familiares E eu achei que podia me abrir E disse que não confiava nele Ele ficou muito magoado Eu nunca tinha dito abertamente Eu pedi perdão Mas ele não aceita o meu perdão Não aceita me perdoar Agora ficou ainda pior Ele disse que não deve satisfação para ninguém Que não confia nele Não deve satisfação para ninguém que não confia nele Ele disse que não vai me deixar faltar nada Mas que não vai mais me dar satisfação Mas ele nunca deu, pastor Quando deu foi porque cobrei ele Ele acha que quero mandar no dinheiro dele Pastor, mandar nele não é isso Eu só quero participar Me sentir parte disso Ele disse que não é culpa dele Que eu não confio nele E que isso é problema meu Como pode isso, pastor? Ele me traiu inúmeras vezes Eu sempre perdoei Sempre fui fiel a ele Mesmo assim me sinto como se fosse uma empregada doméstica O pagamento dele cai na conta hoje Eu pergunto a ele sobre esse pagamento Ele me disse que é só sexta-feira Mas eu sei que ele está mentindo, pastor Então abri o app em outro celular E vi que caiu hoje E perguntei por que ele fez isso Ele disse que não me deve satisfação Que sua invasiva invade a vida dele Ele não gosta disso, pastor Estou me sentindo como se eu fosse uma ladra Ele me trata como se eu quisesse roubá-lo Pastor, estou sentindo vergonha de usar o dinheiro dele Já passei por várias coisas Mas é a primeira vez que me sinto assim, humilhada O que eu faço? Me dê uma orientação Não é uma pena que seu marido pense assim, né? Porque Perante Deus e perante a lei dos homens Tudo que é dele é seu É dos filhos O homem quando tem mulher, tem filhos, tem família Tudo que chega às mãos dele é da família Pertence à família Pertence aos filhos E é uma pena porque isso atrapalha muito ele Atrapalha ele ser feliz Atrapalha você ser feliz, né? E eu queria dizer para você, minha amada Que uma situação dessa É uma situação muito complicada de lidar Tem que ter muita sabedoria Para saber lidar com essa situação Primeiro porque você vai enfrentar sempre essa dificuldade De acessar essa informação E uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida do casal É quando o casal partilha De todas as informações Para isso gerar confiança no casal Mas você pedir um conselho Eu vou lhe dar Mantenha-se um pouco distante Porque na sua cabeça Como ele já lhe traiu algumas vezes Você pensa que ele não quer lhe dizer quanto ele ganha Para que você não saiba se ele gasta dinheiro com outras mulheres Acho que é isso Pelo menos penso que é Se ele está presenteando alguém Gastando com alguém Fazendo alguma coisa Se ele pode estar Passando cartão Em algum lugar indevido E aí você Fica desconfiado Porque quando o homem trai Ou a mulher trai O relacionamento Fica um relacionamento cheio de desconfiança Isso é horrível para o casal Mas mantenha-se um pouco distante Até ganhar a confiança dele Seja sábia A palavra de Deus diz Que a mulher sábia Edifica sua casa Vá ganhando a confiança dele devagarinho Eu sempre ensinei minhas filhas Eu disse para minhas filhas E eu tenho várias Eu dizia para elas assim Estude para você ter um curso superior Para você ter um emprego bom Para você aprender uma profissão boa Para você não depender do seu marido O que eu estava querendo dizer É que ela não dependesse financeiramente do marido E assim Por que pastor? Porque Alguns homens Eles fazem Questão de dividir com a esposa O que eles ganham Ele diz O que é meu é dela O que é dela é meu E acabou Isso não tem problema nenhum Mas existem homens que Porque tem o dinheiro Até chega ao ponto de humilhar a esposa Ou vice-versa Tem mulher também Só porque ganha mais do que o homem Humilha o homem Acontece essas coisas E quando você tem o seu ganho Você tem o seu emprego O seu dinheirinho Você fica mais tranquila Você consegue se manter E outra coisa Existem também as mulheres Que se separam Mas voltam para o marido Por uma necessidade de alimentação É como se ela fosse escrava da necessidade Algumas mulheres que Vivem em casamento Com relacionamento tóxico Abusivo Por causa da alimentação dos filhos e dela Porque ela pensa Se ele me deixar e não me der nada A gente vai passar fome Vai passar necessidade Vai passar uma série de coisas Se submete A coisas terríveis Isso é muito triste Então por isso que eu sempre disse A minhas filhas Estude Faça cursos Para vocês Ter o ganho de vocês Né Eu nunca tive esse problema Com o meu casamento Com a pastora Jossanete A pastora Jossanete Ela é funcionária pública Ela é formada no magistério Atua na área da educação Nós nunca tivemos esse problema Sempre o que é dela é meu O que é meu é dela A gente nunca teve problema nenhum com isso Ela ajuda muito mais a mim Do que eu a ela E eu fico muito feliz com isso Nós nunca tivemos nenhuma discussão Por causa de dinheiro Nunca Até porque também Ela é muito controlada Ela não faz besteira Pessoa que sabe Sabe onde bota a mão Né Mas eu quero dizer Você minha amada Que haja com sabedoria Haja com sabedoria Para não estragar o seu casamento E olha Eu aconselho a toda mulher Hoje está fácil A mulher Gera um ganha Um ganha pãozinho Dentro de casa Hoje uma mulher Faz umas Umas coxinhas Faz um salgado Faz um pastel Faz um bolo Né Se coloca uma plaquinha Aqui faz esse Bolo para aniversário Aqui uma senhora Está cheia disso E elas conseguem Sobreviver dentro da própria casa Cuidando dos filhos Muitas vivem disso Né Então ela deve procurar Uma forma de ganhar Alguma coisa Para não ser 100% dependente Especialmente Quando o marido Não compreende isso Quando ele não compreende Porque o correto Seria o que Eu sei que tem homem Que vai ouvir Não vai gostar Do que eu vou dizer Mas o correto Seria o homem No final do mês A mulher não trabalha Não trabalha Ele chegar para ela E dizer Amor está aqui Para você Tanto Para que Para você comprar O que você quiser E aquela mulher Ia receber aquele dinheiro Com alegria muito grande Ali ela comprava As coisas dela As coisas que ela gostava Né Dia desse Eu fui no supermercado Com a pastora Jossa Net E a gente Ficamos Passado Porque uma mulher Que colocou lá Um negócio de cabelo Lá Shampoo Não sei o que que era Colocou lá O marido Pegou Botou na prateleira Não Isso aqui não Isso aqui não precisa não E a mulher ficou Olhou para nós Com um olharzinho Tão triste Sabe Eu vou dizer uma coisa Me deu vontade de dizer Pode botar que eu pago Mas eu não ia me meter No casamento Não sou doido Mas Humilhando a mulher Porque a mulher Estava separando Alguma coisa Para ela usar Você já pensou Se você fosse pagar O salário de uma mulher Quanto era Hein Bota aí As profissões dela Para ver quanto é que dá Porque isso chama-se Acúmulo de função Quem mais acumula Função É a mulher Se a justiça A justiça do trabalho Fosse obrigar o homem Que separa A pagar a mulher Pelo acúmulo de função Meu Deus do céu A mulher Ela é home care Porque a hora Que o marido precisa Ela está ali para atender De madrugada Qualquer hora Estou com fome Vai e faz uma comidinha Pelo menos aqui em casa É assim Eu digo Amor Estou com fome Porque Às vezes eu fico Gravando Fico estudando a palavra E de madrugada A me dá fome Ela vai e desce Prepara Arruma Traz Aquele carinho todo Quer dizer É uma pessoa Que está do seu lado 24 horas Aí ela é Lavadeira Passadeira Arrumadeira Cozinheira Faxineira Só que vai cinco funções Já falei cinco É a coma de função Ela é babá Toma conta dos filhos Seis Ela é mãe Sete Ela é médica Ela é enfermeira Hã? Ela é tudo Aí sem falar Que ela é A esposa A amante A namorada Quando você acaba De somar todas as funções Bote aí Vinte funções Então por que Não retribuir Essa mulher Com um pouco de carinho Dando a ela Condições Para ela poder fazer Aquilo que ela gosta É verdade? Um irmão nosso Da igreja aqui Eu falei isso pra ele Eu falei Irmão Chega final do mês Você Você ganha Seu dinheiro Tira um dinheirinho Dei a sua mulher Dei a ela E ele começou A fazer isso Passado uns três meses Ele me procurou E disse Pastor Que dia abençoado Você me deu aquele conselho Minha mulher mudou É outra mulher Eu digo Não é que ela mudou É porque ela Antes não se sentia Valorizada E agora sente-se Valorizada Ele disse Que na primeira vez Que deu dinheiro A ela Ela passou Vários dias Quando chegava Perto do dia Ele disse Amor Você vai me dar Aquele dinheirinho Você vai me dar Aquele dinheirinho Aí ele perguntou A ela Por que Olha aqui A Marília Da China Dizendo Meu marido Dá mais trabalho Do que meus filhos Exatamente Aí ele foi E perguntou Por que você está Me perguntando Já disse Que eu vou dar Ela disse Não é porque É o aniversário Da minha mãe Eu queria dar Um presente a ela Olha aí Então assim E quando você Der o dinheiro A sua esposa Não pergunte Em que ela gastou Se ela quiser falar Ela fala Se ela não quiser Não tem problema Não pergunte Se ela lhe mostrar O que comprou Não vai dizer Você comprou Essa porqueira Você gastou Com isso Não Não faça dela Uma menina Porque ela não é Uma menina Ela é sua esposa Sua companheira O dinheiro não é dela Ela faz o que ela quiser A Paula disse Pastor Amigas minhas Que estão casadas Com homem Mão de vaca Mão de vaca É homem Mão fechada Não dá nada Ninguém É Vamos lá Às vezes Eu dou esses conselhos Tem homem que não gosta Mas eu estou Aconselhando por bem Não estou fazendo Nada errado Não aconselho por bem Me tira uma dúvida Pastor É pecado Ser casada Com primo Pois sou casada Com meu primo Já tive quatro casamentos Que fracassaram E hoje me encontro Casado e feliz Mas ele é filho Da minha tia Por par de mãe Tudo que sempre busquei Encontrei nele E sou muito feliz E sou muito feliz com ele Só que não sei Se estou em pecado Não Você não está em pecado De jeito Pastor Pastor Se eu provo na Bíblia Provo na Bíblia Provo na Bíblia Abraão Quando falou Com Eliezer Damasceno Abraão Mandou Eliezer Damasceno Buscar Uma filha De um parente Da mulher dele Para Isaac E ele foi buscar Rebeca A filha Era sobrinha dela E casou-se com Isaac Não tem nada errado nisso Por que você está achando Que está em pecado Você casou-se com seu primo É feliz Que maravilha Graças a Deus Que maravilha Não tem problema nenhum Né Porque na verdade As pessoas querem Arrumar pecado Para tudo Né Outro dia Uma mulher perguntou Para mim Se ela Ela era casada Com o sobrinho dela Ela era tia dele Mas ela era bem mais velha Do que ele Eu falei Aí vira um escândalo Que aos olhos do povo Vocês vão ser criticados Né Vão ser criticados Por isso Outro dia Eu estava vendo Um vídeo aqui De um homem casado Com uma mulher 40 anos mais velha Do que ele Eu estava vendo Os comentários aqui No vídeo Menino era tough O povo falando Tudo absurdo Ela com aparência Uma mulher bem Já bem velha Ele tinha Parece que Vinte e poucos anos Vinte e cinco Vinte e seis Eu não me lembro bem Não sei se vocês viram Se alguém viu Diga Pastor eu vi Ele estava Deixa eu ver se eu acho Esse vídeo aqui Esse vídeo é interessante Porque ela é assim Ele é bem jovem E ela Mais de trinta anos Mais velha Deixa eu ver E estava todo mundo Apedrejando E o que eu acho interessante É que as pessoas Criticam Eu vi Acho que eu vi Foi no Face Não lembro mais Onde eu vi Eu sei dizer que Eu pensei só o seguinte Eu pensei só o seguinte O povo O povo é interessante Eu estou vendo uma reportagem aqui Mas eu não posso mostrar Porque é do SBT Se eu mostrar Vai dar problema Dizendo casais Com grandes diferenças De idade Falam dos seus preconceitos Do preconceito Da sociedade Bom Vou deixar Se eu botar esse vídeo aqui Pode ser que O Youtube bloqueie a live Vai dar problema Pronto A irmã Ana Maria Sampaio Está dizendo Eu vi Pastor A mulher toda enrugada Por causa da idade Ela já bem velha Bem E ele bem jovem Beijando ela Eu amo ela E aí Pronto A palavra está dizendo aqui Que Sara Era meia irmã de Abraão Exatamente Né É porque as pessoas Vem Eu penso assim Que é Na minha opinião Isso é a minha opinião Certo Se você Se sente bem Ao lado de uma pessoa E aí Não é verdade A questão é O que é que vai acontecer Com esse rapaz Pela Normalidade Das coisas Com certeza Ele vai ficar Viúvo cedo Pela idade dela Porque ela já era uma mulher Com a idade avançada Então Se ele falecer antes Saiu fora da lógica Mas a lógica Seria Ele falecer Ela falecer Antes dele E a pessoa Tem que estar preparada Para isso Tem que estar preparado Porque eu também Conheci um casal Que é a mulher Mais velha Do que o homem Acho que uns Uns 20 e poucos anos E esse eu conheci bem Foi Tive Contato com eles Mas ela morria De ciúme dele Até do vento Então Que esse relacionamento Não seja Cheio de ciúmes Ao ponto de Prejudicar A vida Dos dois Muito bem Amados Eu vou encerrar Porque eu vou dormir Amanhã Seis horas da manhã Nós vamos estar juntos Na oração da manhã Eu quero dizer Que Qual é a melhor Maneira de viver Olhe para mim Qual é a melhor Maneira de viver Fazendo aquilo Que a palavra de Deus Nos diz Suportando uns aos outros E procurando viver De maneira Que você faça O menos mal possível A melhor maneira De viver É a maneira De um pensamento Hindu antigo Pensamento chinês Não é chinês Pensamento chinês Antigo Que diz assim Talvez vocês Até conheçam Eu nem conheço O autor Eu achei que era Confúcio Mas Eu encontrei ele E falava que era O autor desconhecido Desse pensamento O pensamento Dizia assim Diz assim Quando nós nascemos Na hora do nosso Nascimento Ao nosso lado Todos estavam A sorrir Só nós A chorar É assim A criança A criança está chorando Todo mundo sorrindo É um menino É uma menina Que criança linda A criança morrendo De chorar E todo mundo rindo Até a mãe rindo E a palavra diz Quando nascemos Ao nosso lado Todos sorriam Só nós chorávamos Chorávamos Vamos viver De maneira tal Que ao morrermos Todos estejam a chorar Só nós a sorrir É o contrário No nascimento Você chorava E os outros sorriam Na sua morte Que você possa sorrir Enquanto os outros Choram A sua falta Porque você está partindo O que é que ele quer dizer Com isso Ele quer dizer Que morra em paz E deixe saudades Com seu exemplo De vida É isso aí A nossa oração É para abençoar vocês É para dizer Pai Santo Deus amado Eu peço a tua bênção Sobre a vida De cada irmão Cada irmã Que participou conosco Desta clínica da alma Peço Deus Que o Senhor possa Iluminar teus filhos E filhas Com a luz Do teu santo espírito Pois o Senhor Nos tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Abençoa a todos Deus Dá uma noite De descanso Que possam dormir Em paz Tranquilos Na tua presença Pai Porque nós Louvamos o teu nome E agradecemos por tudo E muito obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Tem realizado Em nosso viver Muito obrigado Em nome de Jesus Cristo Amém Muito bem Poderosamente Começando mais uma clínica da alma Neste dia 4 de outubro De 2022 E vamos começar E vamos começar como sempre Pedindo a direção de Deus Para esta clínica da alma Fazendo uma oração Dizendo Pai Aqui estamos nós Mais uma vez Deus Em teu nome Para aconselhar Deus Os teus filhos E as tuas filhas As ovelhinhas Do teu Rebanho Jesus E o nosso pedido Pai querido É que tenha direção Do teu santo espírito Esta clínica da alma Que esta clínica da alma Deus Venha trazer paz A todos Que receberem Esses conselhos Porque teus Filhos e filhas Não vem aqui Para ouvir o homem Vem para ouvir A tua voz Para saber Na tua palavra Onde está o caminho Certo a ser seguido Então usa meu Pai Esta clínica da alma Como canal de bênção Na vida De todos Que a acompanham Nós pedimos E agradecemos O nome de Jesus Cristo Seja louvado Nesta clínica da alma Amém Muito bem queridos Amadas do Senhor Vamos fazer Como sempre Vamos trazer Alguns conselhos Do e-mail E alguns conselhos Em áudio Amém Para a gente Trazer uma direção De Deus Para a vida Dos teus filhos E das tuas filhas Meu Deus Vamos começar aqui Pegando um e-mail Chegaram muitos Conselhos Já tinha muitos Né Glória a Deus Conselho que diz Pastor Chico Chagas Eu sou um jovem Tenho 19 anos Sou crente Desde os 12 anos De idade Congrega uma igreja Onde eu me apaixonei Por uma jovem Por uma jovem Por uma jovem da igreja Ela é sobrinha Do pastor Da igreja Pastor Mas nasceu No meu coração Uma paixão Tão avassaladora Por ela Que eu penso Nela 24 horas O Senhor sabe Aquele Aquele amor Que quando você Abre os olhos A pessoa Já está diante De você E o meu sonho Era Tornar ela Minha esposa Fazê-la feliz Eu tenho sido Crente de verdade Durante todo esse tempo Tenho participado Do grupo de jovens Da igreja Tenho sido um crente Fiel Pastor Mas tenho enfrentado Lutas por parte Da família dela Que não me aceita Eu acho que não me aceita Por causa do histórico Do meu pai Meu pai Foi um homem Muito violento Morreu assassinado Na cidade Onde nós moramos Meu pai Tinha um passado De crimes Mas eu tenho Um tio Que também É pastor Que leva Uma vida íntegra Na presença De Deus Tenho meu emprego Trabalho No meu emprego E quando eu falo Com ela Ela diz Que gosta de mim Mas a família Não permite E certa vez Eu até convidei Ela pra gente Fugir E ela disse Eu não posso Fazer isso Não posso Casar Contra a vontade Dos meus familiares Isso tem Angustiado Meu coração E depois Que eu revelei A ela O amor Que eu tinha Por ela E contei Pra alguns Irmãos Que amava Ela Já há muito Tempo Há algum tempo Amei ela Platonicamente Mas Quando eu Revelei As portas As portas Da igreja Se fecharam Pra mim Antes Eles me Convidavam Pra tudo E agora Eu estou Como se fosse Uma pessoa Que não existe Invisível Dentro da igreja Estou muito triste Não sei O que fazer Mas tenho Acompanhado Os seus Conselhos Tenho Ouvido O seu Falar E sei Que o seu Homem Que tem A sabedoria De Deus E queria Ouvir O que é Que eu faço Pastor Há uma Ansiedade Grande No meu Coração Que as Vezes Me rouba O sono E fico Noites Inteiras Sem dormir Por favor Me aconselhe Eu preciso De um Conselho Amém Meu amado Ele disse Aqui Pode falar Meu nome Meu nome É Tarcísio Tarcísio Ferreira Meu irmão Tarcísio Eu vou Lhe aconselhar Meu amado Na palavra De Deus O Salmo 40 O Salmo 40 Diz Esperei Com paciência No Senhor Esperei Com paciência No Senhor Quer dizer A jovem Ela Já disse A você Que o único Problema Que tinha Era com relação Aos familiares Que não aprovavam O namoro E por isso Ela tinha medo De se relacionar Com você E de não ter o apoio Provavelmente Dos pais Dos tios Dos parentes É uma menina Crente Uma menina De família Uma menina De raiz E agora Você O que você Pode fazer A melhor coisa Que você tem A fazer É conversar Com ela E perguntar Para ela Você tem Alguma coisa Contra mim Você sente Alguma coisa Por mim Porque Eu amo Você Mas você Sente Alguma coisa Por mim Há da tua Parte Alguma coisa Por mim E se ela Dizer Ah Aí você Vai dizer Então vamos Orar Vamos Orar E você Vai Esperar Em oração Junto com ela Para tentar Mostrar para os Parentes dela Que os seus Sentimentos Por ela Não são os Sentimentos Que eles podem Estar imaginando E que o futuro Que você oferece A ela Não é um futuro De De ter Um De sabor Uma separação Uma coisa triste Para a vida dela Que você quer oferecer A ela Segurança Para o futuro dela Que é isso Que você quer oferecer Porque o que acontece Infelizmente É uma verdade As pessoas Julgam muito Por causa Do passado Até de Entes queridos Quer dizer Seu pai Foi um homem Que teve uma vida De crimes Morreu assassinado E Uma cidade Pequena Então Isso reflete Muito Na vida Daquela comunidade E como ela É uma menina Crente A família Fica com medo De De você Torná-la Infeliz Por isso Ou por aquilo É aquela história Se o pai Foi filho de gato O gatinho é Mas não vê a transformação Que Deus fez Na sua vida Que você precisa Encarar isso Mesmo sofrendo Mas encarar isso Como algo Que realmente acontece Como está acontecendo Com você Mas que é Reversível Existem muitos Casais Que enfrentaram Lutas Terríveis No princípio Dos seus relacionamentos Mas que depois Deu tudo certo Então O meu conselho É Esperei com paciência No Senhor Ele ouviu O meu clamor Se voltou Para mim Não é assim Para Deus Dar a você Uma direção Para você Seguir Porque Você vai desistir Do amor Que sente por ela Você vai dizer Eu posso até desistir Mas vai ser Muito difícil Vou ligar Patrícia O aplicativo Agora Muito bem Pronto A irmã Patrícia Lembrou aqui Nossa moderadora Já está ligado Então você Precisa ter Primeiro essa compreensão De entender Que os parentes dela Estão apenas Querendo protegê-la Né Só isso Protegê-la Guardá-la De algo Pior Então você Entenda isso Compreenda isso E diga para ela Eu compreendo isso Porque ela vai dizer Para os parentes Ele diz que entende Perfeitamente Que vocês não aprovam Por isso ou por aquilo Mas que ele está Na esperança De que um dia Possa Ter A minha presença Na vida dele Não tem outra coisa A fazer É um contra todos Né É você contra N parentes Né Você é crente Ela não vai enfrentar Com esse casamento Com você Um julgo desigual Não porque você é crente Já é crente Há muito tempo Mas a família Sempre cria Alguns imbecilhos Vamos ouvir aqui Um conselho Em áudio Pastor Chico Chagas Boa tarde A paz do Senhor Pai do Senhor Minha amada Aqui quem vos fala É a irmã Simone De São Gonçalo Do Amarante Daqui de Natal Estou passando Este áudio Para o Senhor Pois estou passando Pela uma situação Que Tenha batido Muito a minha alma Tenho uma cunhada Minha Que Vira e mexe Ela me descolamba No meio da rua Diz que vai quebrar Minha cala Já bateu em mim Uma vez E Sempre Ela diz isso comigo E eu passo mal Vou pro hospital Que eu tenho problemas De saúde Tomo remédios controlados Tive um AVC O ano passado O ano passado Eu tive um AVC Pastor Justamente Por conta dela De medo dela Um nervosismo E quando foi sábado O pastor Ela veio de novo Pra me bater E eu me levantei E repreendi E disse Você quer vir Me bater Venha Mas eu não tenho Mais medo De você Pode vir Bater em mim Eu não vou mais Ficar esperando Que você Bata em mim Não Quer vir Venha Pode vir Bater em mim Que eu não tenho Mais medo De você Pastor Eu queria um Conselho do Senhor Eu achei Errada Eu estou errada O Senhor Jesus não Está mais aceitando Minhas orações Porque Ele Sempre permite Que essa mulher Venha dizer Que vai bater Em mim No meio da rua Eu estou Me sentindo Desprezada A família Do meu esposo Não Não me aceita Sempre diz As coisas Comigo Eu tenho vontade De ir embora Daqui Da minha casa Porque é perto Deles Na rua Dela E me dê Um conselho Pastor Me dê Me fale Algo Da parte Do Senhor São tantas Coisas A gente A gente A gente tem Que se sentar Esperar As pessoas Baterem A gente E a gente Tem que Ficar quieta Calada Me dê um conselho Pastor A paz do Senhor Eu quero Que o Senhor Coloque Não Continuar Este pedido De conselho Me aconselho Porque eu estou Muito aflita Minha amada irmã Você não tem que Deixar ela Bater em você Não porque Eu sou crente Eu vou Deixar ela Bater em mim Não Quando Jesus Diz Se bater De um lado Da face Oferece O outro Não é você Estar dando A sua cara Para os outros Bater não Você é uma mulher E você tem Seus direitos Você deve Procurar Uma delegacia Formular uma queixa Fazer um B.O. E dizer Está me espancando Está agindo Dessa maneira Comigo E ela Será chamada Na presença Do delegado Ou da delegada E vai responder A um processo Por agressão Física Agressão Física É crime Passivo De prisão Por que Ela está Batendo em você Não é Eu sou crente E vou aceitar Apanhar Quem foi Que disse isso Não Que história É essa Você está agindo Como se fosse Uma menina Indefesa Você tem Deus por você E você tem Seus direitos Que você Precisa Defender Eles Que história É essa As pessoas Acham Porque é crente Tem que aguentar Tudo Não meu irmão Não é assim Não O crente Também tem razão O crente Tem seus direitos É um cidadão É uma cidadã Não é verdade Não porque Fulano Me deu um prejuízo E eu vou Encarar esse prejuízo Tenha calma Você tem direito De reivindicar Ser Ressacido Daquilo que você Perdeu Para aquela pessoa Procure uma delegacia Formule uma queixa Faça um BO O delegado Vai fazer Ela assinar Um documento Lá E ela vai Responder Um processo Por agressão Física E dependendo Da forma Como ela Lhe bate Pode ser Caracterizada Até como Uma tentativa De homicídio Que pode levar Ela para a cadeia Até por Três anos E meio Não tenha medo Não de defender Seus direitos O crente Não tem que ter medo De defender Seus direitos Ah, eu sou manso Tudo bem Você é manso Você tem a mansidão É um fruto Do Espírito Santo Muito bem Eu tenho também Mas não é porque Eu sou manso Que a pessoa vai chegar E limpar as mãos Em mim Não Que história é essa? Não A gente tem que ter A direção Do Espírito Santo Mas a direção Do Espírito Santo Também é para a gente Se defender Olha a história Dos reis Israel Dos soldados Israel Que defendem Até hoje Israel Defende com A vida Aquela nação Senão ela não existiria Procure seus direitos Vá atrás Não fique chorando Se lamentando Não é porque A pessoa Não Sabe A família Não gosta de mim Eu tenho medo De fazer isso Não Os seus direitos É seus direitos Você tem todo o direito De reivindicar Os seus direitos Meu Deus do céu Não Vamos com outro conselho Meu conselho é esse Procure seus direitos Não fique assim não Você é uma mulher adulta Apanhando de outra mulher Que quando vê você Vem bater Você fica morrendo de medo Você fica doente Tomando comprimido Você Não Você já era para ter procurado As autoridades Há muito tempo Para as providências Ter sido tomadas Vamos lá A paz pastor Eu sigo há muito tempo O senhor Já ouvi muito Seus conselhos E amo a casa do pai Eu vi Antes de começar A construir Gostaria de um conselho Eu sou casada Com um pastor Ele não aceita O meu chamado Principalmente Quando eu vejo O que está errado E vou E vou dar a minha opinião Ele não aceita Cheguei ao ponto De sair do ministério Dele E estou em outro Que o pastor Dessa igreja Parece muito com ele Na forma de agir No ministério Eu preciso de um conselho O que fazer? Não vejo transformação Em meu esposo Depois que sair Da igreja Que ele faz parte Minha amada irmã Isso aqui é triste É triste minha irmã Porque A direção de Deus É para que os dois Caminhem juntos Quer dizer Você não congregar Na igreja Que seu marido Congrega Porque você Com ele Não se dá bem Não tem Uma boa convivência Onde fica Meu Deus A palavra de Deus Aqui Que o Senhor Diz que Marido e mulher São A mesma carne Mesmo corpo Que situação Seu marido Era para Para fazer tudo Para isso Não acontecer Você numa igreja Ele noutra E você não está Na igreja dele Porque vocês Não conseguem Congregar juntos Porque tem Desavença Que situação E você disse Que o pastor Onde ele está Do mesmo jeito dele Eita Jesus Só Jesus Só misericórdia de Deus Porque o pastor Era para Aconselhar ele Olha Vá lá Se conserta Com a sua esposa Venha Congregar Como é que você Vai tomar Santa ceia Como é que você Vai participar Dos sacramentos Da igreja Vivendo dessa maneira Com a sua esposa Não tem como O pastor Era para aconselhar Ele Para fazer ele Lhe pedir perdão As coisas Entrar tudo Nos seus devidos lugares Mas o conselho Que eu quero lhe dizer É que Quem muda ele Não é você E nem ele mesmo Está conseguindo mudar Você precisa realmente De uma direção De Deus Para a sua vida E para a vida dele Para que vocês Vivam em paz Porque do contrário Vocês vão levar Uma vida de crente Que não é crente Ele atrapalha você Como crente E você atrapalha ele Como crente Eu aconselho você A orar por esse homem E eu não sei Se você tem culpa Porque não conheço A história Não conheço o casal Mas você também Deve pedir a Deus Que mude você Porque as vezes Nós estamos orando Para Deus mudar Deus muda essa pessoa Muda essa pessoa E Deus está dizendo Vou começar a mudar você Porque não adianta nada Aquela pessoa mudar E eu continuar A velha criatura Às vezes a mudança Tem que começar em nós E nós que estamos Pedindo mudança Está me entendendo, né? Acontece muito isso Porque a maior luta Do ser humano É contra ele próprio É um dos defeitos Que o ser humano tem É de achar defeito Nos outros Mas não achar em si Você está entendendo? Você acha defeito Nos outros Mas não acha em você E nós precisamos E nós precisamos entender isso Porque Deus diz o quê? Deus diz que um coração Quebrantado e contrito Ele não desprezará A irmã está dizendo aqui Pastor, meu esposo Vive vendo vídeos pornográficos Já falei para ele Que isso me incomoda Já separamos por causa disso Mas ele disse que iria mudar Daí voltamos Só que não mudou isso E isso me dói É, querida irmã Você que está aqui na live Irmã Carol Inclusive eu tenho um conselho aqui De uma Carol também É Hoje O acesso A esses vídeos Ficaram muito fáceis Você está com o celular Quer acessar Acesse Né E às vezes A facilidade de acessar o pecado Tem gente que entende Que não Isso não é pecado não Porque é tão fácil Né Pois é O diabo torna fácil mesmo O desvio de conduta Né O problema é que Não sei se vocês sabem Os pedófilos As pessoas que cometem crimes sexuais Os estupradores Todos eles amam Filmes pornográficos Não estou dizendo que seu esposo Mas estou dizendo que é um caminho Para ele se contaminar E cometer uma coisa pior Amanhã ou depois Por quê? Porque ele está sendo Enveredado Está sendo encaminhado Pelo diabo Para esse caminho Para esse caminho Existe uma operação Da Polícia Federal Do Ministério Público Ministério da Infância e Adolescência Onde muitas pessoas Já foram presas Inclusive pastores Já foram presos Por ter acessando Vídeos pornográficos Com crianças Já imagina aí Porque às vezes Você está na internet E você acha Que as pessoas Não estão sabendo O que você está vendo A polícia Sabe Existe um trabalho De inteligência Na polícia Que ele rastreia Tudo que o povo acessa E quando eles veem Que você está usando Filmes pornográficos Infantis Vendo crianças Sofrendo com relação A isso Uma barbaridade Existe Deep Como é que é o nome? Deep Freezer Deep Freezer Negócio assim Uma internet aí Proibida Que é uma navegação Só de coisas ruins Quando eles acessam isso Quando ele Mendes espera A Polícia Federal Invade a casa deles A Polícia Civil Polícia Militar Invade a casa dele Leva um preso Como pedófilo E vai responder A crime Como pedófilo As vezes a pessoa Está acessando isso No celular E não sabe As pessoas Estão sabendo O que ele está acessando Porque fica No histórico De acesso No dia que a polícia Quiser puxar Sua ficha Aqui em Mossoró Prenderam um pedófilo Aqui Que era uma pessoa De bem aos olhos Do povo Quando foram puxar O histórico De navegação dele Estava lá O acesso A vídeos Terríveis E ele está preso Até hoje Faz tempo Que está preso Por quê? Porque Quando a polícia Puxou lá E a Polícia Federal Acessa isso tudo A Polícia Federal Tem controle De tudo isso Quando for puxar O histórico Dos acessos dele O camarada Apaga no computador Acha que está apagado Apaga no celular Está nada Está lá Está arquivado lá Daqui a dez anos Se ele puxar Vem tudo A irmã está dizendo Que ele vê Mulheres Siliconadas Pois é Ilusão Para ele É muito ruim Primeiro sinal É um sinal De que ele Não tem Deus No coração Não tem Deus Na vida dele O desejo carnal Está muito aflorado E quando você Alimenta mais a carne Do que espírito O que vai aflorar É a carne Isso é muito perigoso É muito perigoso Para ele Vamos ver aqui Outro conselho A paz do Senhor Pastor Estou lhe enviando Essa mensagem Para lhe pedir Um conselho Eu me separei Faz quatro meses Eu estava orando Para Deus Restaurar meu casamento Porque gosto muito Do meu ex-marido Gosto ainda Estava fazendo jejum Fiz a campanha A espada de Deus E fiz um voto Com Deus Quando foi um dia Desse Ele me mandou Uma mensagem Me chamando De amor Dizendo que Eu era o amor Eterno dele E que ainda Não conseguiu Me esquecer Resumindo a história No meio Dessa conversa Toda disse Que era para eu Esperar por ele Que eu não Arrumasse ninguém Só que ele Estava namorando Com uma pessoa E quando foi um dia Desse Descobri Que ele já Está com outra pessoa Deixou a antiga Namorada Está em um novo Relacionamento Fiquei muito chateada Com isso Porque ele mandou Eu esperar por ele E mesmo assim Não voltou para mim Arrumou outra mulher Tudo que ela Posta de declaração De amor para ele No Instagram Ele responde E ele sempre Falando comigo Pelo WhatsApp Me cobrando Com ciúmes Mas quando eu vi isso No Instagram Fiquei muito chateada E dei um fim Nas nossas conversas Ele ficou com raiva E disse Que não falava mais Que eu não falava mais Com ele E mandou até Eu morar no inferno Peço que o Senhor Me ajude Porque até desisti De orar Para Deus restaurar Me dê um conselho Por favor Estou sem saber O que fazer Peço que não divulgue O meu nome Amém Eu vou dizer a você Querida irmã Que a maioria dos homens Eles têm Essa maneira de agir Ele sai da vida De uma mulher Mas ainda continua Com ciúmes dela Ele sai da vida dela Mas é como se ele Não quisesse Que outro ocupasse Aquele território Que foi dele Ele se acha No direito De sair da vida Daquela mulher E continuar Infernizando Da vida dela Ele quer Ter O domínio Sobre aquela mulher Ele quer que ela Seja um objeto Sexual dele Que ele vai lá Quando quiser Fica com ela Quando quiser Fica o tempo Que quiser Você está entendendo? É como se Especialmente Alguns homens Que separam Que separam Se das mulheres Deixam filhos Pagam pensão E por pagar Pensão Acha que tem o direito De usufruir também Do corpo dela Eu pago pensão Muitos fazem isso Arranjam as amantes Vão viver com as amantes Mas querem continuar Se relacionando Quando eles querem Daquela mulher E aquela mulher Fica vivendo Das bigalhas de amor Que esses homens dão Isso acontece demais Outro dia Uma irmã Estava dizendo Que ele paga Dois salários mínimos Porque tem Quatro filhos comigo Mas ele disse Que se eu não tiver Nada com ele Ele deixa De pagar os salários Eu falei E ele pode fazer isso Porque pensão alimentícia Se não for paga No Brasil Da cadeia Você não é obrigado A ser escrava sexual dele Porque ele paga Pensão pra você Não Isso aí não Isso não é desculpa Né Se a mulher Se a mulher Usa isso como desculpa Pra poder Ficar com aquele homem Ela arranja outra desculpa Porque essa não cola A pensão alimentícia Ele tem que pagar De qualquer jeito É lei É a única coisa Que dá cadeia No Brasil É pensão alimentícia Atrasada Dá cadeia É grave Juiz decreta A prisão Na hora Né Se você Se separa E Insiste Em continuar O relacionamento Com aquele homem Você deixa de ser A matriz Pra ser a filial Deixa de ser A esposa Pra ser amante E quer alegar E quer alegar pra isso Que está acontecendo isso Porque ele lhe dá Algum dinheiro Pra manter os filhos Não Não pode Arranja outra desculpa Diga que você ainda ama ele Que você Deseja ele Que você se sente bem Ao lado dele Que você Mesmo sofrendo a decepção De ter sido trocada Mas Se coloca na posição De ser amante Agora Aí tudo bem É sua vida Você que tem o direito De decidir Né É você Vai decidir Sua vida O conselho Seria Uma vez Abandonada Procurar um rumo E caçar Um Pedir a Deus Um homem de Deus Pra fazer parte Da sua vida Porque Eu discordo Que a mulher Separe E nunca mais Queira homem nenhum Não Ela deve Ter um companheiro Porque a solidão Mata Só sabe Que é a solidão Quem vive nela Converse com Mulheres Que se separaram E hoje vivem só Elas vão criar Os filhos Os filhos vão crescer Vão casar Cada um vai pra sua casa Pro seu apartamento Vai ter a sua vida E elas vão ficar sozinhas Então é nessa hora Um companheiro faz falta E não faz falta Por causa da cama não Faz falta A companhia Pra conversar Porque as pessoas Imaginam logo Sexo Sexo Não irmãos Sexo É um detalhe E quando a pessoa Chega Depois de uma certa idade Isso aí passa a ser secundário É aquele momento De sentar junto De tomar café junto De almoçar junto De jantar junto De sair De conversar De falar sobre as coisas De contar história De falar sobre o passado É essas coisas Que faz falta Tem pessoas Que convivem bem Com a solidão Não tem problema nenhum Tem delas Até que gosta Da solidão Mas tem outras Que entram em depressão Ficam tristes Então se você É uma dessas pessoas Que não gosta De viver sozinha Você deve Buscar um companheiro Para você Sem dúvida nenhuma E a pior coisa E a pior coisa do mundo Você sabe Que é viver Debaixo de humilhação E Deus não nos criou Para viver Embaixo Debaixo de humilhação Entendeu? Vamos ver mais um conselho Aqui Missionária Clanilda Maia Deus abençoe Minha amada Chegou muito conselho Aqui Conselho de um homem Pedindo conselho Boa noite Pastor Vou dizer o meu nome Mas peço para o senhor Não dizer no ar Eu me chamo Fulano de tal Botou o nome dele Completo Peço o senhor Que Olhe muito Ore muito por mim Para ver se abre Uma porta de emprego Pastor Eu sou pão da vida A distância Mas estou passando Pelo vale No momento Eu estou trabalhando De bicos Sou taxista Mas está Meio apertado Pastor Vem orando muito Mas está difícil Pastor Eu frequento Ministério aqui Na minha cidade Mas agora No momento Estou um pouco Afastado Eu parei No momento De frequentar Porque tenho que Trabalhar muito Para sustentar Minha família Mas estou Acompanhando A palavra Do ministério Pão da vida Mas pastor Eu sinto Que o meu pastor Aqui Não me procura Muito Mas enquanto lá A pastora Me pergunta Como é que eu Estou Eu só digo Que estou Na luta Será que devo Continuar Nesse ministério Às vezes Me sinto triste Pastor Porque parece Que o meu pastor Não dá muita Importância Para mim E para minha família Mas continuo Na bênção Acompanhando Ministério Pão da vida Eu me sinto Mais pão da vida Do que Do meu próprio Ministério Aqui O que eu Frequento Boa noite Pastor Que Deus Abençoe O senhor Todos Do ministério Pão da vida Estou 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 dizimando Um momento Com a pão da vida Será que estou Fazendo certo Mas estou Sendo fiel No pouco Que estou ganhando Obrigado Pastor Um grande abraço Amém Meu amado É o seu Dízimo Segundo a palavra Você pode entregar Onde você quiser Devolver Onde você quiser Você encontra isso No capítulo Primeiro Capítulo 16 Versículo 1 Em diante De 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 16 Em diante Quando Paulo manda Recolher os dízimos E ofertas Da Capadócia Da Galáxia De Coríntios Para mandar Para as igrejas Pobres Você pode fazer isso sim Sem problema nenhum Com relação a Às vezes Eu digo a você assim Porque eu sou pastor E já aconteceu comigo Assim De eu ver Um irmão Ficava meio Afastadinho Eu chego Para conversar Com ele É porque Você nunca mais Veio na minha casa Né Existe Assim Às vezes Por parte dos pastores Uma certa Preocupação Com relação Às visitas Nessa pandemia Agora foi terrível Muitos pastores Foram na casa Dos irmãos E não foram bem recebidos Porque todo mundo Estava com medo Do vírus Né Então as visitas Diminuíram bastante Então talvez O seu afastamento Do seu pastor Seja porque Não está tendo Um diálogo Né Você está trabalhando Muito Se afastou Se afastou Um pouco Né Mas eu queria dizer A você Que Antes de você Tirar qualquer Conclusão Com relação a isso Você deve se aproximar Mais do seu pastor Procurar conversar Com ele Né Dizer para ele Pastor Quando o senhor For para algum lugar O senhor me chama Eu quero ir com o senhor Quero estar perto do senhor Quero fazer parte Do seu ministério Quero estar junto Eu fico muito feliz Quando o irmão diz Pastor Quando o senhor for Para algum canto Me chame Eu acabo chamando Quantas vezes Eu não ligo para o irmão E falo Fulano Estou indo para tal lugar Vamos comigo Vamos Eu posso passar Daqui meia hora Na sua casa Para te pegar Pode sim Pastor Eu passo Pego ele A gente vai É muito bom isso As vezes a gente Acha que está sendo esquecido Mas é nós que estamos Nos esquecendo De Estar mais presente A ausência Quando você se ausenta Da vida de alguém A impressão que dá É que você foi esquecido Né Quando você fala Bicha Nunca mais vi fulano Né Aí quando você tem Aquele encontro com ele A pessoa pergunta E aí como é que está as coisas Está na luta Né Não deixe de dizer A batalha está meio dura Mas está dando para tocar Não está fácil não Mas está dando para tocar Porque as vezes O pastor pode ter uma ajuda Para lidar Né Eu estou falando No aspecto financeiro Em oração Orar a Deus Para Deus te abençoar Para Deus abrir as portas Nós estamos vivendo Uma época agora Meu irmão Que vou te falar Só misericórdia de Deus Porque tudo ficou caro Hoje você Você vai no supermercado Hoje Você vai fazer umas compras Quando você Bota as compras No carrinho Que soma Você olha assim E fala Meu Deus Onde é que está Esse dinheiro aqui A gente está sempre pensando Que o caixa somou errado Tem gente que volta As compras E menina Soma de novo aí Soma aí Porque eu não estou acreditando Que essas coisinhas Deu esse dinheiro todo E não Aí lá vai a menina de novo Porque as coisas Com a pandemia Dispararam Encareceram muito Né Ficou muito difícil Então hoje Todo dinheiro que você ganha E como você está trabalhando De bicos Aí as coisas Ficam pior ainda Ficou muito difícil Hoje você Os que ganhavam E hoje está ganhando Mesmo A mesma quantidade Estão enfrentando O problema De não conseguir Comprar mais O que compravam Não consegue mais Porque subiu tudo Né E os que Teve o seu salário Aumentado O que aumentou Foi tão pouco Que não faz diferença Nenhuma Pelo contrário Às vezes o salário Aumentou 20% Mas as compras Aumentou 50% E aí Está difícil Né Mas meu amado Que Deus abençoe você Que você tenha A direção de Deus Para Deus abrir portas Para te abençoar Em nome de Jesus Vamos Com mais um conselho Boa noite Pastor Não fale meu nome O senhor me aconselhou Sobre meu marido Que não gosta Da satisfação Sobre o dinheiro dele Mas pastor Como vou ficar quieto Vendo as coisas erradas Acontecendo Diante dos meus olhos De novo ele sumiu Com o pagamento Dele Deu uma desculpa Esfarrapada Não pagou as contas E eu fico nessa agonia Porque Se eu perguntar Vai dar briga Se eu fico quieto Fico remoendo Por dentro Querendo saber Onde foi parar Esse dinheiro É muito difícil Realmente é muito difícil Né Porque tem as contas Que não são poucas Né E a preocupação É porque o homem Sai para trabalhar A mulher fica em casa E a cobrança Vem em casa Né É verdade Tem aqui Mas o meu conselho A você É que você Procure se aproximar dele Para saber as coisas Com paciência Viu Para que O seu casamento Se transforme Numa briga Numa guerra Temos aqui A irmã Karen A irmã Karen Está dizendo Pastor Eu moro na Alemanha Quando o senhor Disse que ia passar Pela Alemanha Eu fiquei louquinha Para lhe ver Mas o senhor Passou em Frankfurt E onde eu moro É muito distante Eu não tinha como ir Porque eu trabalho Eu moro na Alemanha Pastor E vim tomar de conta De um idoso E o neto dele Se apaixonou por mim Ele era separado Da esposa Alcoólatra Inveterada Daquele que bebia Dia e noite E eu pastor Me dediquei a ele Fiz tudo Por ele Ele hoje é um homem Liberto do álcool É um homem Que vai comigo Para a igreja Hoje ele é um homem Cristão Que ama Jesus Cristo Que acredita em Jesus Mas eu enfrento Uma luta grande Com a mãe dele Na cabeça da mãe dele Eu sou a prostituta Que está querendo Documentos Europeus Que na hora Que ele Casar comigo Que legalizar Minha documentação Eu desprezo ele E confesso ao senhor Que isso tem Me trazido Muitos dissabor Muita coisa ruim Pastor Eu gostaria De saber Pastor O que é que eu faço O que é que eu posso fazer Para reverter Essa situação Aqui na Europa Pastor Muitas mulheres São tratadas assim Muitas mulheres Elas Enfrentam Essa discriminação Isso dói Isso machuca E eu estou sofrendo Muito com isso Já pensei até Em deixar ele Sabe Mas ele implora Diz Não olha Para o que mamãe fala Não Olhe para mim Veja a necessidade Que eu tenho De você Ficar pertinho de mim Eu amo você Ele está tão bem Ele diz Olha você Veja quanto você Mudou minha vida E eu penso Pastor Às vezes Em deixar ele E viver Meu emprego Sabe O dinheiro Que eu ganho Dá para mim viver Uma vez Ele me deu Um dinheiro Para me mandar Para minha mãe Completar um dinheiro De uma casa Que nós compramos Para ela A mãe dele Quase me mata O que eu faço Pastor Me ajude Eu estou vivendo Com isso De uma maneira Nós moramos Na frente Eu tomo conta Do avô dele E a mãe dele Mora nos fundos E ela me trata Como se eu fosse Inimiga dela Já fiz tudo Para conquistá-la Irmã Karen Essa batalha É uma batalha Difícil Mas é uma batalha Que você vai ter Vitória nela Você terá vitória Nessa batalha Em nome de Jesus O que vai fazer Essa mulher Mudar o pensamento Dela É a maneira Como você trata O filho dela E o pai dela Quer dizer Você está cuidando De dois homens Que ela não cuida É verdade ou não é? Você cuida Do pai dela Que já é um idoso E cuida do filho dela Que era alcoólatra Que dava trabalho a ela Ela pode até estar cega De não ver A mudança Que houve na vida Do filho dela Por causa da sua presença Na vida dele Mas ela vai ter que ver Vai chegar uma hora Que ela vai ter que enxergar Que você Está fazendo um bem Muito grande Para o filho dela Porque mesmo que a pessoa Queira ser cega Mas tem uma hora Que Deus vai abrir Os olhos dela O conselho Que eu vou lhe dar Que você fique calada Quando o crente cala Deus fala Continue cuidando Do idoso Que ele não tem nada a ver Com isso Tadinho Continue cuidando Do filho dela Que ama você E pede para você Não sair da vida dele E não se preocupe Se ela disser alguma coisa A você Para lhe ferir Você fala O tempo vai lhe provar Quem eu sou O tempo vai lhe provar Com certeza O pai dela Que é cuidado Por você Não quer que você Saia de perto dele Porque os idosos Quando são cuidados Por pessoas como você Eles se apegam Muito a essa pessoa Você é como uma filha Para ele Ainda mais que você É a mulher do neto dele Esse pai dela Quanto ele Meu Deus Quantas vezes Ele não chorou E não sofreu Com esse neto No vício do álcool Talvez até nas drogas Chegando bêbado Em casa Empregado Com raiva Quebrando tudo E agora esse homem Está com a vida restaurada Por causa do seu amor E aí está acontecendo isso Mas não se preocupe não A gente Que é crente A gente tem que se acostumar Com a injustiça mesmo As vezes somos injustiçados Somos olhados De maneira errada As pessoas Sabe Não compreendem O chamado de Deus Nas nossas vidas Nos questionam Mas não esqueça Que Deus Tem um propósito Nisso tudo aí Fique firme Muito bem Pastor me ajuda A entender um sonho Sonhei que estava Empurrando um caminhão Grande Todo quebrado Em uma ladeira A poucos metros Da minha casa Eu estava com A roupa velha E um saco De carne na mão E o saco Caia no chão E um cachorro Comia O senhor sabe dizer O que que é esse sonho O cachorro estava com fome Minha amada Um caminhão velho Grande Empurrando numa ladeira Se esse sonho É uma revelação Uma luta grande Um caminhão numa ladeira Você empurrar Uma bicicleta Numa ladeira Já é difícil Imagina um caminhão Né E o saco de carne Você conhece Aquela palavra Jesus dizendo Guarda o que tu tens Para que ninguém Tome a tua coroa Pois é Cuidado Luzia Está com dor de cabeça Pai querido Visita a tua filha Luzia Silva Senhor Cura a dor de cabeça Da tua filha Deus Coloca a tua mão Poderosa Sobre a vida dela E visita ela Com cura Meu Deus É o que nós pedimos Em nome de Jesus É luta Esse sonho É luta À vista E é também Cuidado Para o que você tem Para não soltar Você não soltou A carne O cachorro carregou Pois é Cuidado com aquilo Que você está Com ele na mão Que Deus te deu Para que ninguém lhe tome Eita Deus Cuidado Viu Muito bem Eu vou encerrar Por aqui hoje Vamos fazer só uma hora De clínica da alma E o pastor Vai dormir Descansar Que o pastor Está velhinho Vai dormir Descansar Porque amanhã Cedo nós estamos Na Na oração Da manhã Amém Ore comigo então Quero orar Por vocês Quero dizer Santo Pai Eterno Deus Eu peço a tua Benção para teus Filhos e filhas Peço que o Senhor Derrame da tua Glória Da tua sabedoria Sobre o coração Dos teus filhos e filhas Pai tu sabes Que teus filhos e filhas Precisam da tua direção Precisam Deus Estar na tua presença Vivendo Pai Para ti Que o Senhor Possa abrir todas as portas Para abençoar Teus filhos e filhas Abençoa Paisinho querido Nossos dizimistas Nossos ofertantes Recompensa teus filhos e filhas Que nos ajudam A fazer a tua obra Atende as petições Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E abençoa todos Que desejam nos abençoar Para que façamos A sua obra Senhor É isso que peço E agradeço Em nome de Jesus E eu quero agradecer A Poli Medved A irmã Poliana Deus abençoe A irmã Poliana Tem uma irmã Que fez uma oferta aqui E manda a Clés Clésciota Não sei Apareceu o pastor Chico Pastora Joça Deus abençoe Estou assistindo Desde o Japão Ela fez É IEM Essa moeda Que ela fez É IEM Não é verdade? Querida irmã Deus abençoe você Viu Cléscia E a irmã Marilene dos Santos De Doral na Flórida Boa noite Muito obrigado Mandou o dízimo dela Dê um abraço Um beijo Na vovó aparecida Diga a ela Que eu amo Essa neguinha De todo o coração Obrigado amados Inscreva-se aqui no canal Você que não é inscrito Recomende a Clínica da Alma Para outras pessoas Envie o seu conselho Para esses telefones aqui Olha Vou botar o telefone aqui Para você enviar os conselhos Preste atenção São São dois Whatsapp Do Call Center As nossas moderadoras Também colocam aí São esses dois Whatsapp Siga o Pastor Chico Chagas No Instagram Arroba Pastor Chico Chagas Com CHCH Está aqui olha Para conselhos e testemunhos Está aí os dois Whatsapp E também tem O Instagram Tem também o O e-mail Que é Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Está bom Muito obrigado Jesus abençoe Fiquem todos na paz A gente se encontra novamente Quando for Que horas pastor Vamos encontrar Seis horas da manhã Em ponto Aqui No culto do lar Fiquem na paz Que o Jesus maravilhoso Abençoe a sua vida Deus abençoe Fiquem na paz Fiquem na paz